e pois é velho eu tava aqui o que eu tinha dois aqui comigo né aí do nada não tem mais nenhum vai comigo tipo antes tinha pelo menos não tinha dois ela tá matando só dois tá matando três aí do nada não tinha mais nenhum comigo ali eu tava tentando ali atrás e aí e abriu aí deu certo o povo é só mais agora tudo só like mas eu fiz eu vou abrir a live no meu pé para poder ver que o chat e deixar o like aqui rapidão e aí vai lá para o seu cadáver seu lugar eu já ainda dropei mais um vai lá você vai dropar mais semente do que fica eu tô com a média e a tá com as sete sementes agora aí tá com mais que eu peguei tu vai pegar o cálice a pegar o cálice eu vou ficar matando um NPC aqui da ilha do catacore para adiantar o trabalho de vocês acho que não precisa de matar os NPC do catacore não não vai falar aí vai por favor mas não precisa 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 aí é porque tem que matar o catacore com cálice no inventário né é mas vai eu espero que valha a pena no final né vai valer a pena pô eu vou ao fábora de fábora eu não sei se eu como uma bunda mano o cara chega o cara fica estornado com o com esse ataque aqui da WK eu acho que a agenda é muito ruim para mim para farm para ficar voando aí eu tô usando mais um estilo de luta eu tô usando um estilo de luta eu tô usando um estilo de luta aqui também bem dizer eu tô usando pra aguentar eu tô usando um estilo de luta aqui eu tô usando um estilo de luta aqui ó só um estilo de luta mesmo tá vendo aqui bate uns bichos é porque os ataques da shader é muito inimigo único aí não dá para apapelar e não dá pra apapelar e aí 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 mano eu acho que esses ntc aqui não dropa não dropa dropa mano vou formar 2 milhões aqui porque tipo aqui spawna 6 npc o nome também né viador o nome desse daqui é coco é coco a olhos vários aí é diferente eu peguei um item tá quase o zinho porra foi essa frutas do domino eu acho que essa fruta dessa essa light parece uma casa não vai ser aquela aquele biscoitinho sabe de bem informatinho tô ligado de animal né tipo de botes só que aparece e e e e e e e quanto mais quanto mais vocês têm e menos você ganha pois é e 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 Eu nunca pensei que eu ia voltar pra armar nessa desgraça aqui de jogo, mano. Ah, gente, tá com saudade, mas era só mesmo, mano. Saudade mesmo. Eu tava tão feliz. Agora eu pegar o level 4 de mim. Definitivamente, eu vou sair dessa missão, mas eles não vão dropar 1. Ah, sim mesmo, aqui também eu não ganhei nenhum, velho. Até agora. Vou pegar 50 e não vou sair daqui. A ilha mais chata de upar, na minha opinião, é a de lava, no primeiro mundo. Ah, no segundo é aquela de neve lá que tem a ponta. É a de lava, é paia mesmo, é papai. Aqui, a mais paia pra upar do C3, é aquela ilhazinha do Luzice Almirante. Daquilo lá. Eu passei um ódio da desgraça naquela ilha. Pra mim foi até que de boa, mano. Até que de boa também, velho. Pra mim é a missão mais chata assim mesmo, foi a da frente do castelo, sabe? Frente do castelo. Ah, é aquela lá. Da mansão ou do castelo? É, pirata. Castelo não, mansão. Eu vou ligar pra mim. Ah, pra mim não foi suave. Eu também passei muita raiva aqui nesses piratas escoteiros. Ah, velho, tu tem 63 estátuas, não sei em que eu boto, velho. Eu boto em frutas. Eu vou pôr sem frutas, sem em coisa e sem em cada praticamente. Sem em frutas, sem em milho. É, só colocar sem em cada. Vou botar sem em cada também. Vamos falar, tá? O bom é que essas skills da gachada carrega muito rápido. Tá louco, velho. Tá louco, velho. É um sucesso. Ele leva 2329 e não dropou. Tá com quase? Nível? 2329 e não dropou nenhuma. Pô, velho. Dropado também não. Desde quando eu vim pra cá não dropou mais nenhuma, velho. Desde quando eu vim pra cá não dropou mais nenhuma. Vai ser melhor que eu pô, mas não... Não tá dropando aqui não. A chance é muito pouca de dropar, velho. Pior que a... Tudo bem, velho. Tá legal. Tô igual as electra, velho. Eletra faz, né? É, ele quer quase ou sim. Só se igual as hepatras. Eu também tô com um super humano na pele, esquecido pra aplicar isso aqui. eu tô com com a cozinha azul aqui no meu coisa que é isso agora tem tem ranking de frutas a shadow e a e a contra é tão mítica e muda lindade é suspeito ou são caras né é uma essa essa coisa ficou linda parece eu martirizando as coisas é com o dobo mostrou uma maravilha na pô vai narrar se igual eu vou para rapidão aí para o pano também tudo isso só do missão é para não atrapalhar os farmos cara deixei um tipo e aí para cá para a minha parada aí vai invisível isso aqui sabe não E aí E aí O reino e eu armado E aí E aí Abre do cara E aí Pega A história ó tá tipo o materialzinho aí pá e o caso vai ser mais rápido que vai pegar isso aqui velho eu não sei não é o verdade que era um pouco difícil tá tá para dropar esses negócios vocês vão ter tudo a rádio para quando eu pegar lendo olha isso mano olha o tanto de bicho que eu matei mano com 9 milhão já e não dropa me joguei beleza eu tô saindo dessa e já já eu vou poder matar o eu já já eu vou poder pode ser um NPC agora pode ser um dia que tinha aí e se eu falar que eu tenho outro servidor privado é bom que falar né só tem outro carai tá cheio do serva né eu sou o cara do serva cheio dos amigos cara tirando onda com servidor dos caras mano tem que ser assim mesmo aí tá sério e retirando com os meus barcos né é tudo bem tá doida é tudo é aquele aquele todo mundo tá ajudando aqui a última missão eu vou sair é a última não é o trilha só é outro só é outro NPC é outro bicho aqui né cara o cara me batendo aqui velho ela tá afobada velho o cara me batendo é a nova coisa aí de caralho o bagulho ficar roxa agora né saca eu não peguei algum bagulho muito foda velho eu tava aqui eu também tava aqui ó e os bico que me vê construtando a balada tentar ver quer saber de mim não ver nada porque meu Deus cara você nem percebe muito forte é mano já foi para o outro lado lá meu mano foi fazer não preciso para não até mim tá indo mano eu tô com 7 sementes e aí eu vou lá eu vou lá eu vou lá eu vou lá eu acho que é melhor eu acho melhor ir para o outro pô eu vou formar uns uns cacau lá por enquanto acabou de me deixar pegar a parada eu vou algum nesse daqui o do Daniel não dropei nada eu acho que eles não vão vai no outro lá então eu ouvi o cara lá e pegando esses aqui tá ligado mas vai no outro lá vai no outro sérvio quer dizer não abre ainda mãe só só meio dia que abre só meio dia que abre e aí vai 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 pra escola qual que foi isso não é o cara que eu faço um cachorro meu Deus do céu olha já peguei 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 aqui como peguei um ano tô com oito disse que não dropava e aí precisa de quantos não é o cara que eu falei o link do servidor mano vacilão e fez certo e ainda não sei o dos caras a usar rapaziada vou despertar a nossa a nossa dor de ver tentar né daqui depois daqui só vai faltar algo de casa só e o catacult e o catacult só que já tem uma já tem um batata matando os npc para explorar é nem pode eu tô tentando pegar eu vou tentar pegar pra fazer logo a missão pra ficar com as paradas liga pra quando alguém chegar na live quiser despertar a dog eu acho que eu falei o coisa mais fica bem mais fácil pra geral é só dupla semente é só que assiste o luta né na moral e aí eu tô preguiçado lá no negócio lá mano oi mano só dá e aí meu mano tá assim é tá assim não dropa pra mim então vai ser na força vai deixar pra ela quer pegar minha sorte pegou oito e cinco horas eu peguei sete é pois é se eu tivesse como é dropar a fruta tá ligado que eu girei uma fruta agora aí eu não consigo ter que cuidar não tem como levar денег e pra isso tivesse aí tá aí tá aí se eu pegar a missão conta aí é muito longe negócio da missão caraca vai 11 pessoas 11 pessoas na live o cara que se dando de bem enquanto nós se laço aqui o cara se dando de bem aqui ó três pra cada pode ser tão pronto tem mais um pra o cara tá errado aí meu parceiro só tem dois aqui viu tem três aí matou um negócio aqui aí tem dois aí eu me passou atrás o cabelo vizinha da massa o bicho não cai não é esperar spawnar oi pois é eu tô fazendo as quest aqui nesse vídeo aí quando acabar as coisas que eu vou entrar no centro aí eu vou ajudando vocês lá porque eu tenho que pegar umas paradas que tem que pegar tem que pegar 10 10 materialzinho dessa e tem que pegar o cálice e aí meu pai amor meu eu demoro tendo demora mas pode peguei outra peguei outra falta só mais uma vai só mais uma só mais uma só mais uma e a a janela vai para os elite hunter eu vou poder eu passar sozinho para ver se eu consigo pegar alguma coisa e aí eu acho que vou continuar o pano eu e aí eu acho que não vou passar por aí meu pai é parecido com o mexico também tá absurdo aí E a A vida é muito difícil O que é isso ai ó Ó a lua cheia É a lua cheia E o que que tá meu lixê Pegar God Human Peguei 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 a ultima God Calix Só falta God Calix Peguei a ultima Peguei Pagar ou matar elite lá Fazer elite boss Tô não tô com God Human Como é que tem God Human? Tu tá com God Human já? Não Ou spawn no barco Quem vai pra mim spawn no barco Não tem ai não Ah é aquele que a gente viu né Não que eu sei salto cego Não Dá certo Pô tô tentando Eu ainda tô primeiro Tô tentando pegar as parada Pra poder fazer a raid tá ligado? Só matar esses aqui Ainda falta pegar Pegar o Calix Mano não é possível Tá bugando essa porra não é possível Não velho tá assim velho É difícil demais velho pegar essas porra não Tô com sete ainda Meu chat caiu velho Não tô conseguindo nem meu chat Qual a minha aqui? Eu não tô conseguindo nem meu chat no meu Repete Se tem algum spawn e mata E aí Manoel O Daniel saiu no seu estudo já que você já tá com Você já tá com um ataque dispensado Um só né É um pô Eu tô nem um pô Eu tô nem um pô Entendeu? Vamos olhar tarde os Elite ali só pra poder Mano eu esperei Tu acredita que assim que eu fechar a live atualizou velho? Assim que eu fechar a live atualizou pô Assim que eu fechar a live atualizou O nome do link do server velho eu não posso mandar esse link no server porque não é meu velho Felizmente Nem meu E nem dele Eu tô esperando Eu tô tentando pegar as paradas aqui Pra poder Eu finalmente conseguir fazer as raids com vocês velho Mas vai demorar muito na moral não tem como não velho Tem que vir cálice meu Eu só peguei um cálice na minha vida inteira Eu só peguei um gó de cálice Pois é eu só peguei um gó de cálice Ah não eu peguei dois Elite Hunter Tá aonde agora essa parada Hydra 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 Falar nisso cara eu vou dropar esse bicho aqui eu vou pegar o Fishman Dá tempo que eu upo ele por 300 Pelo menos 300 de máximo Qual level o que? Peguei uma Eu vou conseguir entrar no server Eu Beleza vou entrar Mostrar a loja Beleza deixa eu mostrar aquela loja Aqui a loja Ó gente se eu agora a loja vim Deixa eu ver o que tem Ô pessoal a raiva Tinha acabado de pegar a loja cheia aqui e eu não sabia como é que pegar o bagulho Como é que faz pra pegar o super humano? O Guadilmo Tem que ser lavar o Max Tem que ser lavar o Max Tem algum bagulho Daylight off A fuga Uma bagulha assim Pois é apareceu agora e aí o que que eu faço? Apareceu? Tem que ser lavar o Max Não não fala falar falou o código Ou tá servidor privado Alguém já pegou o cálice aí Alguém já pegou o cálice aí Alguém já pegou o cálice aí Mandei 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 Eu já peguei o cálice só que eu morri viado Eu peguei o cálice do bagulho já só que eu morri Tá tarde né Eu vou atrás da elite voz aqui Pra poder pegar o cálice Eu peguei Manda aí Manda aí É meu não pô Manda aí Eu peguei o cálice Transformando o cálice da dog Manda aí Manda aí Vai bicho Tem que adicionar ele Qual é o teu nick aí ô Eu tenho ele adicionado Fire 7 Ntj Manda ele no pv Só que no lugar do i né Depois do f É um l minúsculo Mandei ô Patrick Patrick Ah não é Poxa Poxa Já passei nos lugares ali né Frechinha 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 Aceita aí ô O 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 Z O 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 já não isso já assumiu e aí Rafa vamos sim velho só estamos atrás só do God Cálice só falta o God Cálice então eu peguei o é porque tipo tem que ter o God Cálice e tem que ter e tem que explorar o catacuri tem que pegar as sementes aí é muito complicado outra pessoa fazer é pior que o cara eu fiquei de cara porque ontem eu passei eu fiquei até um e pouco da manhã esperando atualizar lá em live aí no momento caraca velho eu fui para colôsia no momento em que eu né eu fechei a live eu subi detendo a minha cama fiquei lá né do nada o Daniel me liga e tal dizendo que atualizou tipo depois de uns cinco minutinhos tá ligado depois que fechar lá e pô mal faz isso aí eu fiquei tão triste hoje não fui dormir hoje melhor mais fácil eu tenho até umas cinco horas nem eu consegui você nem eu consegui naquela hora só você vai mostrar lá que atualizou nem eu consegui não é o pior meu cara tava fazendo as paradas pô ontem ontem mesmo aí eu desci e comecei que jogando um pouco eu ia abrir lá e pegar mas aí eu não abri não eu já acabava de fechar traga nem ficar né já tava tarde também tá com quantos cocô é o fai tô com 10 e fala que eu não posso hein eu transformei o bagulho que eu morri né mas eu morri né mas eu fiz o papel fã do cara que soltando tomar quase que me pegar aqui e ficar mandando de baixar o papo o pai para se poupar ao Max estátua 2.400 agora tá pô agora vamos dividir ali um pedaço ali por enquanto que não dropa Elite Hunter né rapaziada deixa o like e compartilha para geral vai se inscreve no canal aí eu só vou clicando lá em servidor e vou ir para outro servidor para isso Ah é pois eu faço aqui de um jeito que eu consiga roubar eu matei primeiro agora velho porque eu tava pegando a semente no total eu matei 114 assim pô me diz uma coisa rapaziada tipo eu tenho que spawnar eu tenho que abrir uma dimensão né e tal tem que pegar a semente pegar o gol de cálice falar com o cara transformar num cálice de negócio aí depois eu tenho que ir lá spawnar o catacuri e no catacuri derrotar o catacuri com cálice no inventário finalmente eu consegui pegar uma chave para poder liberar a portinha lá para poder despertar o pegar uma chave para poder pegar uma chave para poder entrar na porta para poder comprar a raiz ele foi a loja serve para poder pegar o gol de uma eu tinha feito legal eu falo é que as horas eu ganhei um fragmento desse dia de cocô pois é tem que fazer tem que ter 10 só que se um fizer todo mundo vai entregar para a raiz todo mundo desperta Daniel nada é por isso que eu tô fazendo que já é para ajudar o pessoal velho mais rápido pessoal tem que ficar fazendo esse treco chato aqui que é chato demais e tá nem o pano nem tá pegando missão quem esse cara aí esse zoeiro pois é mano ele ele tá aí faz a tempo cara mas ele acho que eu peguei um bicho que eu fui mal ele tá no level 237 ainda então ele não tá bom não pô E aí Goiano Paty aí depois posso ir pode sim pô pode sim não qual coisa caralho é coisa o rapaziada todo mundo eu tô entrando no servidor discord velho que tá na descrição manda tá na causa de corte lá o homem também defesa pode botar o citoral da vontade tá ele deixa né confia não vai fazer que nem o Pietro né que mande ele tá mostrando o Pietro tomou o amor do que é muito pai a vocês aí o Pietro ontem aquele Pietro lá que tá ou deixa meu bichinho aí eu tô aqui tô vendo é só três o seu e eu já matei muita elite e é o miado é o meu fio aqui pode pá o p ops em que ele o bom de cocô só conversou tá um ruim que não consigo nem papar o bicho mano aí eu o papel que eu sou eu sei que eu sei eu sei como é que pegar a espada eu sei eu sei como é que pegar os quatrocentos eu não lembro nas duas aí tu tem que ir lá na mansão atrás de uma torre lá que tem né tem uma tem um cara tá ligado aí tu fala com ele se tiver as massas dele suficiente tu vai abrir uma porta aí tu entra nessa porta e tu consegue pegar a espada é uma coisa do tipo não sei se ela tem essa tem que pegar o item que eu peguei alucard e fragmentos que lá um só eu tenho um mas não dá para pegar é dois eu tô com um já agora bora bora para aqui bora viu a da yama a da yama deu negócio lá a da tuxita não também eu quero só despertar a dougue quando tá de manhã eu invés de botar com a tuxita eu botei com a um só um só mais um aqui aí já deve ser spawnado só uma missão aí só eu vou pegar o godkart de segunda porque eu sou melhor do mundo mas se eu pegar o cara se não tiver que os bagulho não tem 100 minutos beleza né então você vai com esse cocô eu já tô acabado eu tô com um cocô ainda é uma viada eu tenho que eu vou pegar em ama velho eu matei tanto ele tirando eu matei só tem que conhecer não é meu velho eu peguei emprestado aqui velho já emprestado emprestado tá ligado negócio bom dia velho eu tô dizendo eu tô aqui triste tristemente esperando passar o tempinho para poder pegar o caso eu quero pegar o caso que vai despertar minha dogma espera que você entenda não e ontem vocês ainda lembra que ontem eu tava falando de maluca ainda que tava com saudade de farmar eu não tô não peguei peguei o caso pegou o caso peguei é uma moto é muito bacilo não velho aqui que eu deixei pouco que se minha foi mesmo nossa esse cara levou para o coração olha a tela aí olha o monte mano eu tô usando o server do amigo do amigo do amigo meu que é para poder pegar as paradas e agora sim mas tu tá server público tu tem ai semente não ai tampou meio que nada eu tenho um script aqui só eu não vou formar a o cara tá de script por é por isso não não os inscritos apagado eu tô tipo acabou o jogo atualizou hoje eu tô esperando fazendo um como é que fala velho usando o rock não como é que fala eu tô fazendo umas paradas e aí pisou acertar meu lindo tô fazendo um esposo meio que um esposo tá ligado a poder despertar minha fruta aqui vai tem que fazer muita coisa tipo a vou matar o elite lá vai spawna o barco aí para mim de novo não eu prometo que eu nunca mais que eu vou lá não o Beto o Beto tá o Beto tá tá farmando a matando o que eu vou lá não o Beto o Beto tá o botando os cara aqui para poder spawnar o catacuri pode sim pô pode ficar assim o meu Discord tá na descrição vai ser o meu Discord na descrição matando o meu servidor falta tem o Beto tá aqui tá o Beto tá matando aqui faz tempo desde 6 horas que o Beto tá matando os bichos aqui mas que já já dá para spawnar a dimensão é só bora hora abriu nossa cara meu chat bugou de novo deixa eu abrir o chat aqui pelo coisa tem como vocês trocar e que iniciar aqui o minuto tem que iniciar o meu chat aqui porque eu não consegui ler e eu vou de barco agora pegar os elite porque aí eu não tenho que ficar despedindo para o nosso botão na vaga opa peguei mais um cocô é cacau é cacau é cacau vou fazer raiz no céu é público aí tem dia aí está sendo irônico ai cocô é cocô é cocô é cocô eu vou fazer que eu quero ajudar todo mundo o quê que eu tô com você o que a gente pode fazer uma está onde tá com vocês ó viado tem outro cara de escrita que se eu morrer se eu ficar muito é mano eu vou eu vou de barco mesmo porque eu sou humilde a galera eu vou com barco porque a pena tem que ficar spawnando do barco toda vez mas outro cocô enquanto antes a gente foi mesmo que o ato que barco eu tenho uma tudo bom entrei aqui para perguntar se já tem alguém para falar a rede falar só lá raiva é da dog lá e tal um essa mesmo eu tenho uma eu tenho uma conta eu tenho uma conta secundária com o da wiki tá ligando acho que dá para ajudar a transformar a a solar eu tô maquinada aqui com o senhor eu eu também tô descrito eu não achei eu não achei agora eu não achei box gamer qual é o seu nick meu nick é fire aqui ó vou mandar aqui o link setinho é assim ó é fire só que calma aí então acabou a light oh meu Deus no lugar do i né é um l minúsculo aqui ó fire o que eu tô com cinco sete sete em tj e entra no meu servidor aí Vito para você me ajudar para pegar os bagulho aí banique ah não eu não sabia agora pega tu pega itens pega velho acho que eu tô tô quase entrando vai pegando a mente de novo velho e ama equipar nossa tem que pegar o negócio do cataculho e eu tô com cinco cocô já o cara que escreveu tivesse daí seu o seu hype do que legenda como é aqui como é esse cara como é que você gosta do nome para que eu te acionar tá aí para eu mandei é fire sete ldj é fire sete ntj só que no lugar do i depois do f é um l minúsculo eu só peguei cinco cocô até agora pegar vai demorar um pouco para pegar caraca eu nem peguei nenhuma eu tô com uma coisa tá chato esses cara já peguei no total 15 que pegar 10 efeito cálice e lança que bosta a porra entra aí Vitor servidor meu Deus eu vou pegar o negócio lá do atacou já que eu puder aumentar o meu rende aqui de você não sabe que é que é difícil aqui eu vou lá pegar o negócio aqui quantos cocô preciso 10 15 no roblox manda o cara com alcance do x agora tá gigante vou mandar aqui eu vou mandar no chat geral bate-papo bate-papo manda aqui ó aí você só copia o que não é o meu 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 nick cara galera que vai me adicionar e aí cara você já me adicionou pior né foi mal cara eu sou eu sou humilde é que eu tento dar atenção para todos não consigo muita gente eu dou fruta e apagar se ajudar beleza velho meu nome entra no meu servidor aí eu faria o meu nome é flash vou adicionar aqui nossa o bom de super-humano quem foi que mandou pedido velho foi foi quem que mandou pedido o pedido vou aceitar tem rante-rase tem rante-rase do x2 você se bota aqui que que isso aqui e eu já tenho você adicionado o fai meu nome é flash aí eu vou já só tentar só pegar o seguinte aqui pô o seu tá com o bagulho aí de agora eu já apareceu o bagulho de mano eu me lembrei que o bom é aqui ó aqui que eu pego os itens que eu quero o burrice velho oi seu servidor já apareceu o bagulho de fulmão já duas vezes o meu deu agora aqui ó até os pequenos para não falar que os 10 elefante todo disponível meu nick tá no meu servidor discord vai aqui na live também se eu mandar aqui de novo aqui esse molinho Monique se tivesse como copiar transferir os cocô para mim não tem como não vai trocar tentei eu faço 7 tj oi 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 eu sei que eu vou fazer beleza mandei que vai adicionar aqui agora velho eu já adicionei os dois ó eu nem que me mandou aí pedido cara cadê a já achei ele tá ali ó fechão aí finalmente eu dei onde aí rapaziada 30 pessoas simultânea velho é isso parece que ele mostrou o meu moleque ontem aí tomou o moço do discurso eu tô se esquecendo o cara tá arrumado cara é muito louco cadê eu vou te ajudar aí você me pegar aqui sabe vai ter e aí cá vocês estão pegando um hidrogo sim velho estamos sim tô tentando agilizar aqui para pegar nós pegamos cálice aqui agora não tá vendo um pouco mais uma conta pegando cálice aqui agora né mano que tá já que eu sou Doug despertei não mano só o Daniel aqui da cara que ele já tá com um ataque despertado só um ele pegou na garapa aí tudo mesmo cara tinha feito as coisas como o nome desse Daniel ah mano meu Deus meu nome é oi oi tá bom mano se você segurar é tipo o ataque se expande mano Ah mano eu peguei só não tem um PVP aí não tem que não é segurar por muito tempo é de ser segurar por um momento eu tô falando eu vou entrar no cérebro que eu vou entrar ali tipo eu vou achar a série público com uma pessoa aí dá para todo mundo entrar eu vou fazer raid eu vou ajudar todo mundo a fazer raid eu quero a mim o meu intuito é eu fazer todas as quest que eu já consegui comprar a raiva para galera não tem esse trabalho de fazer as costas ainda bem que você vai fazer a raiva com a gente né cara você não vai me mandar nenhum para achar na live entrar né cara é porque já tem seis sete pessoas aqui né Pois é por aí tem que fazer tipo a raiva com todo mundo ou eu vou só vou para machucar eu não vou jogar o dia inteiro mano eu vou parar quando quer pelo menos a metade do pessoal que me segue tipo me acompanha e tal despertador isso é Betis em cara o que nem a live lá que eu fiz eu fiz uma live tipo ajudando todo mundo a despertar as frutas velho ou passei um tempo fazendo lá vem vai papo reto acho que eu fiz oito horas de live eu despeguei muita gente tá louco eu fiz na verdade eu parei que você fica atacar de fragmento aí vi tomando eu tô entrando a outra conta aqui calma tá pressado isso tô nem que tá dando um daí eu tô entrando aqui várias contas aqui o cara não espera tá não eu só sei que eu tô é amassando aqui esse elefante eu não sei porque eu tô amassando elefante o pai não tá dando para adicionar velho provavelmente você tá colocando errado Monique velho tipo depois do f é um l minúsculo não é um item eu tentei para ver se está certo o a aldeia lateral aqui ó achei nós só tem um problema só funciona com trava no shift é muito bom isso aqui muito bom tá ligado mas não é de antes da década de f e tentando concentrar aqui no jogo né né de antes da década lá o o é a teleportada deixa eu que é tino não deu para impedir como que é tanto deus serve ai velho eu vou comprar servidor vou comprar vários feijos para nós depois o outro de mais ruim que já é e aí e aí e como daqui a tá quase com o tempo já vem o mano bota onde está você bota um bloco frutinho porque brocha fruto ele deixou deixa eu botar aqui ó só tanto gente para adicionar aqui velho só nenhum o meu anjo é essa nem todo mundo aí vem se vai vai px aqui agora né e aí eu tô na coque com a rapaziada na coque com a rapaziada eu tava vendo aqui tua lado podia me ajudar a despertar doido sim sim pô eu tô pegando as paradas tá ligando é que aí os cara que dá é porque o pessoal discord é é da hora é que tá tudo minhado mano de droga não ligue cara não leva para o coração é o mais doido o rádio o rádio castelo é minha é minha minha sou amiga né tem um moleque muito que não sabe pvp e tentando matar aqui toda hora de um rando aqui ó lá 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 vamos lá despertado é um aço e um abuso se alguém quiser e trade aí você tem o que é eu tenho um aço e um abuso se eu quiser até mim não é não aí é outro nick é sou eu aí mas o meu nick no jogo é falha e sete ou frente você tá aqui ainda eu tenho um shadow e quake eu não me dropar eu tenho eu tenho a shadow e a quake aí você me dropar eu tenho um shadow e tirar essa conta aqui do meu bagulho né que não quero essa minha conta não vai no bagulho de várias contas eu vou fazer uma fruta aqui agora na rádio pirata o cara é muito legal não vai adicionar assim agora é o joker e o txs cara foi aqui para todo mundo do terreno buda e não vai falar não vai falar do buda para formar vou ter que pegar o trato pois é eu não sou doido de fazer isso vou ficar farmando de dog mesmo tá tranquilo só falta o calcário expor o flash então eu já peguei daí daí tem cacau aqui também chegou Vou matar aqui, eu vou pegar a rádio do... Eu tô pegando aqui a rádio do coisa, pô. Rádio pirata. Não, 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 não. Do Black não, não, cara. Não, cara. Não, não, não. Nossa, o melhor furto do mundo eu peguei. Sou quem? Sou quem? Mano. E a guitarra do Broke? Como é que será que pega? Eu tô servindo, eu tô servindo privado, pô. Tô foda que eu não posso passar servindo por conta que é do mano meu, tá ligado? É do amigo do meu, mano. Caraca, e agora? Como é que eu faço? Ah, meu Deus! Meu Deus, cara, bagulho, laxo. Tá que eu consigo girar a fruta já, hein, velho? Sete cocô, velho. Sete cocô, eu tô... Eu tô só com uma. Eu tô com cinco ainda. Tô com dez. Cara, eu peguei outro item aqui, cara. Se não me engano, eu não tenho certeza. Mas pra fazer... Ô, Reset, ô, Reset. Hum... Ele tá no meu servidor e vai matando os... Não, 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 não. Eu saí aqui, eu tô no servidor privado do Clack. Eu peguei... Eu peguei coisa aqui de novo, velho. Eu já tenho. Eu peguei... O flame secretary é radiêncio. É que eu tô com uma. Eu ia te... É que eu tô com 30 milVO. Eu até acho que ia dar para pegar outro... Outro Elite, pô. اللo, qual o seu nick aí? Mandando na chat. É, o... D Mexican. MT 20. Como é... O Carol. Alô? Eu tô com because doido, mano. A da de Rincon. Vamos ver se spawnou aqui outro aqui, velho. Esse cara já me chamou pra... O bagulho aqui agora não. Ainda não, velho. �it officer M Gustão. O foda, cara, é spawnar os Elite Hunter, pra poder pegar as paradas, pra cara. Nem é tão difícil assim, cara. O quê? O God Callis? É, nem é tão difícil assim. Você tá de mimimi. Você tá querendo ficar se vitimizando aí, ó. Se vitimizando. Mas depois sai fora, né? Não, não, gente. Não, não liga pra ele. Não liga, tá se vitimizando aí. É, muito fácil, é muito fácil. Depois de você matar 10 Elite Hunter, ele tem uma chance de dropar o God Callis. Ah, não, mano. E eu sabia disso. Eu sabia que podia dropar o primeiro. Cara, pra esse vitimizando aí, mano. Você é pra dar uma saca. Com seus inscritos. Quem conseguiu... Eu vou rezar mesmo, eu vou rezar. Se dropar de primeiro é muito... Muito difícil. É muito difícil. Aí, aí você deixa muito fácil agora. Eu vou rezar, eu vou rezar, vai ficar mais fácil. Eu tô com o Cálise aqui, Júlio. Eu tô com o Cálise aqui. Ele já tá com o Cálise, cara. Você tem que matar os bichos no tesouro dele, cara. Mas ele tá de ser bem público, né, não? Tô. Ah, mas tem que spawnar a dimensão ainda, pô. É, mas eu tô com o Cálise aqui pra spawnar a dimensão rapidão. Ainda bem que a dimensão já tá spawnada. Tá quase spawnado. Essa é... Eu gosto de spawnar daqui. Ah, velho. Eu vou ter que pegar o barco ali pra poder ir lá na coisa pra rezar. Mano. Ô, Vitor, ô, Vitor. Oi. Quando você tiver matando os bonecos, não mata tudinho, não mata tudinho. Deixa que eu mato uns que só tem que iniciar. Pois é, pois é, vai dar certo. Vai dar tudo certo, rapaz. Ah, não tá executando inscritos, tá aí. Mais um cocô. Vai entrar, você vai entrar. Calma. É isso. Não quero pegar. Cara, mas você tem que fazer isso a cada raid de doce ou só uma vez? Só uma vez, pô. Só uma vez. Aí, se eu pegar tudo, já vou poder ficar despertando direto, tá ligado? Os ataques, já dá pra comprar direto. Aí é por isso que eu tô tentando fazer isso, pra poder ajudar já. Pra o pessoal não ter que ficar fazendo esses puzzles tudo aqui. Já tava difícil pra mim que eu descrito, imagino pros outros. Cara, não descrito, mano. Finalizou o jogo, já tem escrito. Eita, ligado, tá aí tomar banho, né, velho. E agora tem anti-shit. Cara, tu não é conta fake. Conta secundária. Pera, mas o BlastFord não apoiava o script? Sim. E agora parou? Aham. Olha só. Aí você apoiava mesmo? Não, não apoiava não. Mentira. Alguém paga a raid de doce ou só... Sim, eu consigo, velho, velho. O anti-shit é velho. Eu só pego o anti-shit é velho com script de baú. Velho, o Red. Red Road. Eu tô num server privado. Eu não posso passar, tá ligado? Porque é da amigo, da amigo, da amigo. Tô tentando fazer as quests aqui, velho. Eu sou pobre. Ó, cara. Então sai desse servidor aí, cara. Porque se você pegar Carlos, não sei passar pra ninguém, né, o... Tem quatro caras no meu servidor só. Só faz uma... Só faz uma cacau aí. É, só faz uma cacau. Eu já tô com os cacau já, só falta o Carlos. Aí, tá ruim. Não, mas aí, mas aí, pô... Mas Raik, o que que dá, pô? Não sei. Cadê? Reset do Roblox. Cadê? Reset do Roblox. Mano, é gostador de rap. Talvez mais tarde. Por que que talvez mais tarde, pô? Que preconceito é esse? Eu tenho script de, sei lá, raid, mano. Vocês querem que eu usei na raid ou vocês querem fazer mesmo na moral? Olha aí, ó. É isso que é um cara... Mano, eu fiz tanta raid na minha live passada que eu fiz de raid, né? Porque o cara tava de script de raio, mano. É isso, é isso. Eu já peguei o Carlos. Primeiro ele te gosta. Pegou o Carlos? Peguei. Ah, nem pegou não. Tá muito mentiroso, mano. Peguei, cara. Peguei. O cara... O cara desacredita no cara só porque não tá conseguindo, né, mano? Tá bom, tá bom. Vou pegar aqui. Ei, ei. Os cara desacredita no cara só porque não conseguiu pegar, tá ligado? Eu peguei o Carlos, né? Eu tenho muita sorte. Eu peguei o Carlos. De primeira, viado. Não, agora só tem um problema. Eu tinha pegado ontem também. Só que foi... E aí, Francisco? Você vai ter que arrumar o meu orgulho. Pegou aí o Carlos aí. Pegou o Carlos. Acho que o que todo mundo pega o Carlos? Menos aí, mano. Então, cara, pelo menos você não vai participar da Oide. Olha isso. Aquilo coisa legal. Ô, mano. Vocês são muito otário, velho. Coeto. Cadê? Agora só ficar matando igual o maluco aqueles bichos aí, pronto. Muito otário fazer isso aqui. E aí, Rezé? Você vai fazer a boa pra nós aí, mano. Correto. Tudo. Tudo. Aí, cara, é um monte. Ô, velho. Eu tenho que pegar aqui também, velho. Eu vou pegar aqui também pra mim. Eu vou pegar. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu sou o melhor. Minho aí lá, pô. Ai, Dran... Ai, eu tô tranquilo. Cadê o outro Famidog, cara? Não tô achando essa bosta. Tem maninho. Vamos lá. Ai, tá 200... Falta 200. Ai, já estamos fazendo... É, nós vamos fazer, velho. Tamo pegando as paradas pra poder fazer a raica, né? Peguei as 10 cocô. Peguei as 10 cocô. Tá, falta 200 do arbolequete. Agora tu tem que matar 500 bichos da... Da rolycake lá pra dentro. Ô, isso é uma palhaçada, né, meu mano? Cara, tem que matar 500 bagulho pra spawnar um bicho, mano. Ô, Fire, vem. Vem, Big Mom. Vem, Big Mom. Tá, pô, deixa eu só... Não, deixa eu ver a conta aqui. Deixa eu matar um só, gente, vai que você morre. Não, mas vai que você spawns de nada. Calma, 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 calma. Eu vou, Big Mom, mas... Eu ia pegar o Elite aqui, mas nem vou, não. Vou na Big Mom primeiro. Ó, tô tomando dano, tô tomando dano. Tô tomando dano, para de negociar. E o Big Mom é importante que é pra fazer nível, né, pô? Eu vou matar sem o bagulho do script. Tô chegando. Põe em bote. Põe em bote, não. Posso sim adicionar sem o Wolf. Adiciona todo mundo. Ô, Vitor, deixa 20 bonecos pra me matar, viu? Ô, Vitor, acho que a próxima lua aqui, acho que vai ser da C. Outro de spawnou o barco, né, você tá aqui. Tá escutando, Vitor? Eu tô, jogador de Roblox, afetado. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, Big Mom. E aí, Alphaply? Como que você tá? Você vai fazer o catacolo sozinho? Véi, assim... Oxe, o Beto não tá mais fazendo... O Beto não tá mais matando os bichos, não. O Beto caiu, véi, ó. Acabei de perceber. Virava com o Beto, tava farmando... Vai guerreir com você? Tá, vou ter que ensinar uns bagulho aqui. 208 o quê? Moleque pra matar. Ah, tu tá descrito de mim mesmo, meu Deus, tá zoando? Tá descrito de mim mesmo, cara. Ah, tá, só que vocês estão fazendo Big Mom já, né? Pode ir pra... Eu vou entrar no servidor de vocês, véi, quando o coisar aqui, então. É, você não passa no servidor, não, né? Como assim? É porque vocês já pegaram o cálice, vocês querem entrar nesse servidor. Eu peguei, eu peguei, não tô mentindo, não. É o menino, pô, que pegou, é o reset, pô. É só você entrar aqui no servidor do flash, é que você vai ver, então. Peguei, cara, eu peguei. Ô, vocês fizeram o Big Mom sem eu, véi? Não, eu tô aqui, é... Eu morri pra ela. Ah, tá. Vai lá pros cor da tropa do rato, vai lá pros cor da tropa do rato. Qual o seu nick? Tá. Reset também, vai lá pros cor da tropa do rato. Calma aí. Vé, pra entrar no meu cérebro, véi, é que tipo assim, eu tô num cérebro aqui altamente restrito, que eu não posso passar por isso. Nem que eu sou de mim, nem nada, é porque eu sou pobre, não posso compartilhar o servidor dos outros. Meu Deus, você é muito triste. O que que não pegou? Tá lá atrás, véi. Nossa, errei todos os ataques. Lembrando que eu tenho que... Eu tô tentando fazer as quests aqui pra ficar mais fácil, eu sei se vocês não tem que fazer tudo essas paradas, pô, mas eu tô vendo que os meus amigos aqui, eles são tão gente boa que eles vão... Eles já pegaram o cálice, já pegaram tudo, tá? Só falta a minha presença. E que tá ali do cálice? Diz que tá lá cálice. Aham. Ah, nem. É, mano, são meus amigos, tá vendo aí, rapazinho? Foi mesmo. Porque essa é uma mulher ingrata. Vamos fazer o nosso aqui, então, pô. Vamos fazer o nosso aqui. Mano, mano, mas você vai querer que eu só de rede ou você tá de boa? O quê? Você vai querer que eu só de rede ou você tá de boa? Ah, é, vai dar certo aí. Você vai ter que ajudar, véi. Só lá a parada. Não, de boa. Só o cozinho, se vocês não ficarem na ilha lá. Tá de buga, hein? Vão voar, vão fazer assim. Ele tá de... Ele tá de... Eu tô ligado. Tá de Fênix, tu, né? Ele tá de Fênix? Tu tá de Fênix? Não, não, não mata, não mata. Eu tô de Dolph, mano. Eu tô de Dolph, mano. Eu tô de Dolph, mano. Mas eu tenho o Fênix no inventário. Eu vou ir lá por coisa. Aí tem 38 pessoas simultâneas. Caraca, mano, até hoje. Mas eu aviso, pô, aviso. De boa. Vou mandar pra aceitar o pedido. De... Caraca, até hoje. Não sei como é que pega o hack da observação, o V2. Aceitei. Tem que fazer uma espécie aí com a escuta, eu vou pegar o... Vou pegar os delitinhos até ali, véi, ó. Vou poder... Eu já tenho a estrutura. Vou pegar os godkiles pra não poder fazer a rádio, pô. Ô, mano. Tu vai fazer isso que eu tô pensando não, né, mano? Eu? Eu tô carente de script aí. Aparentemente uma pessoa. Eu tô carente de script. Tá na cal aí. Eu tô de script, mano. Então... Rapaziada, compartilha pra geral, véi. Deixa o like aí, véi. Se inscreve aí no canal. Pessoal, Katakuri? Eu só... Tá um tendinho. Rapaziada, eu quero que vocês... É o quê? Não é raid. É tipo matar os 500 NPCs, depois ir lá e matar o Katakuri. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ô, tu consegue... Mano, então já dá pra fazer o seguinte, não dá não, Daniel. Ele matar os negócios aqui pra spawnar a dimensão, pô. Pra despertar, você tem que pegar 10... 10... Cocôzinho... É, como é? Cacoa? Sei lá, alguma coisa assim lá na... 10 cacauzinho lá na... Na... Na nova ilha lá, tá ligado? Aí depois disso, você tem que pegar um God Calice e falar com o cara que ele vai transformar o negócio no Calice de chocolate. Alguma coisa assim. Aí daí, você tem que spawnar uma dimensão do Katakuri. Matar 500 NPCs, spawnar uma dimensão do Katakuri. Pra poder... Pegar... Ô, velho, eu já matei dois Elite do Hunter. Se eu cuidar, ele vai ter mais chance de trovar. Só o sim. É que eu tenho uma funcionalidade especialmente pro... Pra ele. Dolph Boyd, né? É. É, então tá em cima. Mano, me ajuda. Ajuda, pô. Sim, eu só vou fazer as quests aqui primeiro, pra poder pegar. Outro, tá ligado? Que eu tô cuidando de matar os bichos, né? Ô, Daniel. Pode ficar o pano de boa relaxada, pô. Já upei, já. Tô no 52. Vou esperar se é o WXP, aí eu vou... Eu não, velho. Aceito. Tem algum boss que você mata que faz spawnar mais rápido? Ô... É 500 boss que tem que matar pra gente... É 500 boss, não. É 500 NPCs. É, mas se você matar um boss, tipo, dá mais? Ou é, conta com a mão mesmo? Não, eu tenho que matar os NPCs, hein? Eu acho. Eu e até os NPCs, só os NPCs. Mano, curra aqui pra mim, é... Sua rosquinha parece que tá dourado. Pois é, velho. Tô bolo pra quem me ajudar o despertador. Cara, quando eu terminar a missão aqui, tá ligado? Tipo, a quest, eu consigo ajudar, velho. Cara, e pra que eu mate esse NPC aí rapidinho? Aqui é procurar cálice, só. O ruim... Não, os caras é paia, mano. Os caras saíram tudo do... Coisa aqui, pô. Verdade. Mas e quando você pega cálice? Aí eu já... Quando eu pegar o cálice, eu já consigo transformar ele no coisa e spawnar o... O que eu tenho a cura? Aí, tipo, qualquer... Aí... Eu passo o negócio pro cara aqui que vai finalizar a raid pra nós, tá ligado? Ele finaliza a raid rapidão, aí eu vou ter o negócio pra ter que comprar. A raid não, o catacurro. Mas e se você só, tipo assim, ir no server público e coisa... Como assim? Tipo assim, se pegar o cálice num público... Que aí os outros conseguem ir. Que aí todo mundo desbloquear a raid. Mas, tipo assim... Aí que eu tô te falando, pô. Eu tô tentando fazer aqui nesse server. Por quê? Porque, tipo, assim que eu acabar aqui... De... Quando eu conseguir ficar comprando raid, aí eu vou pro server público, tá ligado? Pra todo mundo. Entendeu? Hum, entendi. Eu só tô aqui porque é mais fácil de fazer as quests. Porque é um servidor privado, tá? Bem mais fácil. Sabia que tem um... Tem um... Você sabe o link do terceiro CIR? Hum. Da flecha servidor vazio que você vai... Pois é. É isso daí que a gente vai fazer, véi. Como que chama isso? É, eu tenho um link só do mapa do terceiro CIR e tem um dos outros mapas. Mas aí, tipo assim, no terceiro CIR, você vai lá, você escolhe o server, você desce tudo lá. Pô, véi, tá errado isso aí, né? Mas agora eu tenho uma opção do Roblox lá que tá pra inverter a ordem. Aí você pega lá o servidor mais baixo e pronto. Obrigado. Aliás, o servidor... Eu vou olhar lá dentro lá, o... O Daniel, acho que tá lá pra dentro lá, pô. Não é possível, não. Não, eu vou pra no mapa. Pois é. Vou olhar lá dentro aqui. Aqui dentro. Não tem se a gente não passou direto. Já que a gente não passou direto, não. Cara, vocês gostaram desse novo modelo da... Da exploração? É, pra mim tá de boa, véi. Tá massa. Tá legal, mano. A experiência ficou meio estranha. É ficar acostumado com o negócio crachadão, feião, véi. Aí, gente... Aí foi um negócio da hora, tá ligado? Mano, ô, véi. Tá errado, véi. Isso aqui, véi. Esse negócio tá errado. O Daniel. O bicho sumiu, ele o quê? Ele foi comprar cigarro? Será que agora tem novos lugares de spawn, véi? Que não é possível, já olhei em todos. Ô, ô, surf. Opa. Já aceita Shadow e Quake por uma pirada? Bom, mano, eu não tô mais... Eu tenho um Quake e Shadow, véi. Vou comprar uma outra coisa, mano. Vale, pô. Você já tem Shadow aí. Você fica com duas Shadows e duas Quakes. para eu poder comprar o maior que você tá tá falando comigo então não tem não velho o papo reto dentro do meu abogado vem aqui deve tá naquela lá em cima lá porque não tem como não é impossível né velho não tem condição não velho estou a não duvidar aliás eu sou você ah não ai você estão falando que essa leopardo tá melhor do que a drago não sei não é um pouco mano como assim e cadê o deandre aqui velho você usa full forma aí ó acabou cadê a leopardo você faz ó ah só se joga o x a leopardo velho ou velho na moral velho eu tô parte de x é bem boa mesmo então é tipo a gravidade a gravity antes do rework ela ela é mais cara que a fênix mas já matou quantas coisas eu acho que não mudou nada mano é só eu vou tá aqui ó não tem não tá aqui não esse cara mas infelizmente ele não tá aqui não tô no treino aqui de novo mano o máquina de treino e já para tu mesmo ver esse negócio de ficar fácil né e eu sei cara maior usar de uma buda permanente não vale uma doge hoje por que eu quero que é pelo uma pelo maior permanente ela ela custa 1.200 sim tamo despertando a adobe tomar atrás do do esse deandre que tá pera aí 1.200 robux uma adobe que tem mano matou que não uma a doge mais de 2.000 é que agora os preços com o papai de barato que a drago eu acho que não era 3.250 agora desceu para 2.200 mano eu acho que na minha opinião a leopardo é pior do que a eu acho que a melhor do jogo da pvp é a drago e a bola para combo eu acho que ai seguiu ou assim caralho que é bom mano pegar dark depois dessa daqui eu pegar dark só que agora é melhor fruto de nós eu vou se a lua e a dor é 12 então e tu não é só isso ai eu ainda não estou atrás do do pode de casa só falta uma roupa na verdade m1 e m2 como assim ela tem duas ataxes de gente fala mas ele tá nessa ilha por ele lá né ele tá nessa ilha tá melhor que ele não tá aí tá tipo bugado não tá não tá espalhado sei lá nunca aparecendo tá aparecendo porque tipo eu sei todos estão do do bicho é dos elixos na parte de fora da ilha tem que rodar muito tempo já rodamos a ilha inteira já vem tudo já tem vezes mas rodou pois é eu já olhei aqui dentro do quarto eu tô até olhando as montanhas de novo pra mim quando eu entro você aparece no meu instinto também os caras tá pelando o preto da live é vou só vou só vou parar quando tiver despertador vou falar aqui de novo que que é isso cara leopardo tem que ser muito bom estão trocando um leopardo por uma e ouro mano olha que melhor eu e eu acho que ninguém vai querer uma leopardo depois a gente tem que ver se tem que comprar double drop né velho deixe troca eu vou comprando que não garantido fazer mais parada mais rápida aí pô a primeira vez ver a chave caramba aí tem que matar o catacoro é sempre sendo certeza de dropar a chave e na primeira vez na primeira vez existe ou viu de novo existe não ninguém pegou o cálice vou confirmar se é aqui na hidrana não sabe o que tu faz a que tu faz Daniel tu sai sai da missão e pega outro e aí tem um dia mas porque mas então a pergunta e você não vai custar muito fragmento para despertar ela primeiro ataque custa 500 e o segundo o lado eu tô com quase 40k de frágil acho que eu consigo despertar na verdade vou precisar de uns 20k de frágil eu tô com 15 mil vou precisar de vou precisar de mais cinco reis mano eu vou te dizer cara esse negócio aqui tá errado demais velho não tem como ele não tá aqui não bugou peguei uma sende aqui ó você quer ó cara cara acho que eu nem tenho no baú acho que eu tenho aqui acho que eu tenho a linha inteira e não perder o seu risco do lado né tipo assim ele tem vez que ele tem que esconder uma parte da montanha escondido cara você vai fazer errado não fazendo server público mesmo mano ele não tá nós não vai achar porque nós rodeou a montanha inteira nós olhou do lado de dentro do lado de fora mas ele não nas montanhas mas olhou lá nas árvores ele tá bugado o elitivo é onde ele tá bugado mesmo eu já olhei aqui tá olhando agora em cima das montanhas aqui agora junto com lá embaixo pode ser que na hora que você tava olhando na montanha ele tava lá embaixo aí você não viu ele tá olhando lá embaixo mas olha pra todo tanto a cada segundo só que tem um o seu aqui também tem um rende né então não tem como olhar tudo eu tô de catagulha aqui também o catagulha não muda a visão pra npc só pro player é só pro player nós tô dando devagar então à toa que eu não sabia disso daí não vai botar meu meu capacete mesmo aqui o chão de luta aquática é bom para Buda acho que melhor que luta para Buda cara é o super uma e ninguém viu o show case dela ainda então ele não vai para lançar o boneco não vai ficando para fazer quando você tá batendo o velho pois aqui vai olhando por pelas montanhas eu vou olhando para o lado de fora beleza o cara olha ali naquela parte tipo assim nas suas costas aí já olhei ali em cima também não tá olha olha naquela reta ali do coliseu assim aí embaixo olha eu nem vi que ele tipo nem vi que ele postou ali né eu já fui também pô ele vai ele tá olhando aí a e aí vai lá e ele acha um segundo o cara mas uma bolsa já é madrata não mas não se você se você tá dando a dor de volta eu passei dele disseram que eu passei dele velho disseram que eu passei dele sim ontem disseram que eu passei do deandre não tão assim velho eu tô muito louco então aonde desce aí desce aí vai eu não gosto de abrir então olha aí para baixo disseram que eu passei dele pô eu não duvido mas ouvir também eu dei tudo eu também duvido ele tá no boys a nem ferrando mano que ele tá no boy lá na na boa Hancock não ele fica lá ele fica lá perto do boy mesmo tem um tem um aqui que tá aqui mesmo por mentira viado é tá onde eu vou matar ele aqui Daniel porque eu já peguei dois né é mais eu passei como eu vim aqui um monte de ver uma decima mas eu vou estar aqui dentro eu vou ver se tá aqui ele pode tá aqui é bem escada ele você nem pensou atenção no mix só viu assim lá que é a segunda vez que acontece isso daí um live pra lá segunda vez não não velho papo não papo não o doutor a copos da visão aí ninguém lá a próxima próxima parte é minha ou sabe quem é o que você sabe que tem a visão o demolidor bora rezar bora rezar não sei eu sei eu sei a visão ela salvou o dia pois ela salvou o dia mesmo a visão do demolidor sabe quem é o demolidor é aquele lá que tem quatro bocas pegar o balão aqui pegar o balão aqui né ó caramba é o que ele é sério opção a visão do demolidor e eu vou respeitar meu Deus tô tentando cadê 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 a gente vai pegar uma coisa aqui para não rezar que é mais fácil aliás você tem que fazer coisa tem que pegar água de cálice eu poder pegar para despertar a parada ou quando você reza você tem uma pequena chance de pegar o gol de cálice pois é eu não tá rezando eu expliquei isso pra ele não tá rezando aqui ó pode de noite é de noite é de noite agora é mas tem que tomar cuidado que tem noite que tipo assim você acha que tá noite tá ficando de dia a lua zona cruel aqui ó tá subindo a lua tá ficando de noite pra pegar a chave eu vou te ensinar como é que pega a chave você tem que pegar 10 cacau lá na coisa e tal depois disso você tem que spawnar uma dimensão não depois não tem que pegar o gol de cálice tem que falar com o cara lá na ilha a poder transformar o caso de negócio de chocolate bom que bom que bom que bom depois disso você tem que falar a dimensão do cataculho matando 500 npc a poder matar o cataculho depois que você derrota o cataculho aí você consegue você consegue comprar a raiz pegar a chave na chave você lá dentro você consegue pegar a raiz tipo assim o cara não foi fichinha você pega ele se faz ele para pra água você não se vê colado na água ô véi isso é muito chato a mãe esse bicho que tá fazendo esses bichos aí você tá com que fica viva você tem a vida você não é muito caro aí você corre pra água e a gente vai tá com que você tá fazendo isso aí e aí ai cara eu te acho que ela tem aliás olha a do alto você é muito chato velho e a do alto você é que nossa panela é da esses bichos aqui é chato de gravar a dor de um cara ele derrotou três caras ficar no meio a gente vai ser algo muito fácil o bicho fica cancelando o ataque mas mas ele tá quase morrendo aí vai bater para mim tudo o que eu tô dando para mim todo o que eu tô dando para mim os outros também tá quase morrendo ae eu tá aqui era outro já hoje eu tô quase 10 milhões vamos lá vamos lá vamos pegar logo a a famosa a famosa cálice famoso o famoso God e cálice vamos aqui até a não mano só para me derrubar mano você vai ficar girando enquanto derrota eles aqui beijos 20 frutos é eu vou tentar matar de tudo o grande é o que você faz o que é e é isso ainda não tem um cedo e os três pequenas de troço ficando primeiro já acabou já quebrou já ficando não Tipo sim, eu achei que o PVP ia mudar muito, tipo sim, o PVP ia mudar muito, muito, o ataque ia ficar diferente, ia ter mais que cuidar, não sei, ia ter mais que mudar o PVP inteiro, no fim, mudou nada. É, mas a felicidade que você não fez o fake pra não ir, não, tá levando o barco, calma, calma, então fica girando, fica girando, vou derrotar ele aqui, corre com o barco, ué, calma, calma, relaxa, só tem 14 mil de vida. Olha, vocês verem. É verdade, não, mano, eu tô de nada. De rosto. Ele tem que colocar o poder. Pois é, velho, eu era pra guardar o carro assim mesmo. Tô velho, tô cheio de ir, tô com 114 pontos de status, tô colocar na fruta agora, não, mano. A gente perdeu muito tempo, se pára não vai dar nem pra girar mais coisa. A gente tá com muita sorte. Mas com o God Kálice não. Pois é. A gente tá com sorte pro God Kálice não, velho, mano. Mas pro resto... Você tá ganhando uma T1 aí. Oração finalizada. E aí, deu o quê? É, aqui cê não ganha nada. Deixa eu ver. Oração finalizada, tomou, ganhou mais. É mais difícil ganhar, é, é, ganhar aqui. Mas tá difícil ganhar a capa do barbarão de tudo. É, mano, trabalho, velho, na moral, trabalho mesmo. Eu vou partir meu negócio aqui, faço. Volta aí. Vou botar sem... E aí? E aí? Não. Não. Mas é, será? Olha aí, só tô aí um pouquinho pro Kata. Acho que já deve ter spawnado o outro... Elixir, tá vendo? Tá na água, agora que eu vi. Mano, tem qual são os jeitos de pegar God Kálice? Rezando, fazendo elite, o que mais? Tem como pegar em si? Não, só que é tipo assim, se tem que esperar... Ah, mamãe, é porque tem que estar com quatro horas o servidor spawnar, o servidor aberto, cara. É, é, mas também tem que pegar em um baú. O jeito mais fácil no geral... Daniel, e servidor tá aberto desde que horas? Às quatro horas é só pra baú, velho. Ah, é? Desde as nove e... Os outros métodos não tem tempo. Ah, é? Não, desde as oito e pouco. Desde as oito tem alguma coisa assim. Pois é, então pronto. Aliás, quantos aí, tipo, você já matou? Vê aí? Três. Eu matei pouco, veja. Só mateu... Só mateu tanto da Yama lá, pô. Só tem três. Ah, tá. Ah, quantos... Geral, você tá falando? É. Não sei como é que vem a guitarra do Brook, velho. A guitarra do Brook? Eu matei quarenta e três. Não, não precisa mais fazer a quest. É só uma vez. Ah, imagina se tem que spawnar o Heating pra poder fazer cada raid de Doge? Não. Tomara que a Maestria continue em quatrocentos pra sempre. Falta sete pra pegar o meu último ataque no meu Fishman. Não é mais fácil fazer o básico. É ir no servidor aqui. Eu pedi. Pro... Pros... Os caras pedi pra ajudar. Nós vai lá e ajuda. E... E... E pega. Sim, sim. Sim, sim. Tem gente que consegue já liberar. Aí ajuda os amigos. Eu que achei dos amigos aí. Despertou um ataque da Doge. Tá. Posso? Eu ajudo, pô. Dou uma Buda. Vai, viu? Siga nesse amor. Deixa eu... Eu vou ver na week do Bloxfruits quanto que custa pra... Ei, ei, ei. O meu Diabo. O Diabo é lá na frente toda. É não. É na ilha. Aí acende que ele fica. É assim. Eu tô... É o teu, né? Daniel, agora, né? O... Ô, eu tô na week do Bloxfruits pra ver quanto custa pra despertar a Doge. É o teu, né, Daniel? Agora? Hã? É o teu, né? Eu vou matar uns três e vou sair. Eu vou sair não do jogo não, né? Eu vou parar de... De caçar. Aí eu vou deixar aqui você. Eu vou botar o par. Ó o cara, mano. O cara vai me abandonar, mano. Você quer que eu roube só as kills? Como assim? Só as kills de elite boss. Você quer que eu roube? Não, pra mim tudo... Tanto faz, velho. Eu pegando como tu, é... Tanto faz, pô. O que vale é... Fazer a... Pegar a parada pro... O... 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 Nossa. Faz tanto tempo que eu não jogo do Bloxfruits. O que isso é spawn? É... 1024x768. A famosa 4x3. Mano, eu odeio os... Os bosses de elite que... Que spawnam aqui. Essa Hidra. Eu não gosto da Hidra não, mano. Eu odeio também. Na Hidra... E na... Na... Torto. Muito chato procurar aqui, mano. Isso é louco. Mas eu acho que na Hidra é pior. Na Hidra é muito pior, cara. E aí... Troca o Sol pro Draga. Aqui tem uma Draga, mas. E... Graça o Sol pra poder ficar bonitinho lá no bau. tá bonitinha aí tá bonitinha a pescura daí tu tá aqui também procurando calma você falou na turtle né não pô é a hydra a hydra ela tava procurando aqui eu falei que dá perto porque eu achava que era lá bora pela corsária achei achei nossa na hora que eu cheguei ele spawnou é mais apto assim bora bora o que é o que o cara perdeu o bagulho que diz palma o catatólico como é que se fala muito rápido ele tem muita vida é 10 minutos eles não conseguiram matar ele não pô vocês são muito covardes eu sei velho não não fala mais que vocês não mano ele tem mais de 100 mil de vida eu falei pra vocês que o moleque ia ajudar aí pô o moleque tá na cara que o moleque ia fazer a parada pô eles saíram do server se abandonaram vocês abandonaram ele tem mais de mil mas não quis possa ser do privado seu mas não é meu velho ô tio o que foi que eu te disse vamos achar atrás como é que pega aí a parada me diz aí como é que pega aí vai peraí deixa eu se montar aqui ó se aparecer o light bagulho lá você consegue pegar o super humano v2 v4 é v2 como assim aquela luz aquela mensagem que aparece no chat light sei lá o que tá bom bom aí é só que eu sou eu sou muito eu sou em sigilo 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 alguém sabe o que é ô ô ô ô cacá eu te mandei uma eu te mandei uma foto aí velho olha aí olha essa foto aí que eu te mandei tá sigilo 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 vem cápita elefante aqui antes bora aí depois nós aí pela frente tá indo cápita elefante vou se montar de avó peraí então vou sacar a opa vem cápita elefante vai 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 vale vai vai geral falado do nada é boi é tô concentrado em que nem coisa que não eu acho que eu cansei o tom de alguém aí peguei o último ataque do meu álbum dele mano eu acho que a gente precisa agora de uma também eu tô ligado onde é que é na verdade ele precisa agora de um oi 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 agora vai conseguir fazer a bola com o sábado vai embora eu vou escolher o 105k né aqui tem que ganhar gente espera agora vai embora fazer aqui a bela passar e é o tempo que spawn ela também né a parada o que é isso aí a equipe está lá no rote e aí o capa tá aí mandou o outro eu tô dizendo é o cara é despertado o vizinho de novo aqui na wiki custa dezoito mil e sobra ainda é verdade que sim eu preciso fazer três reis aí eu vou despertar o meu descorte na descrição mas não tem um bosta lá e eu não sei colocar precisa ser monetizado para tem que ser tem que ser monetizado é para colocar um bot para fazer você falando mas isso não sei fazer não mas então tipo assim que a gente vai fazer com nossos vídeos para pegar fragmente e todo mundo já tem certeza que consegue despertar o pai tá com o bicho eu vou passar para trás e na segunda forma dela agora agora a minha atenção dela tá usando esse best dela que ódio eu não sou só eu caso eu já sei que tá chegando a câmera cancelou meu ataque de novo mandador vou tentar disparar como faz para jogar com você eu vou entrar no serviço morre eu acho que não é espalda lá na vida e eu já teve um trabalho a janela por enquanto eu falei vamos sempre assim para o nosso ataque a ela sempre é raiz eu tento morrer se não ela vai para a primeira forma o cara mostra como pegava o que é o uso de ataque da agontar Quando dá 3k de dano, primeiro ataque, tá bom? Primeiro. Tá quanto? 3k, quase 4k no caso. 3k e 7k. Isso porque eu não tô com os dados todos inscritos. Tá dando click mesmo. Vai morrendo. 100k assim de graça. 100k de graça assim. Não, ainda não. Agora deve ter spawnado leite. Deixa eu dar uma beleza. Quantas de CTC? Vai ai pai. Vai. Tá vazando aqui. Vamos ver se tem. Nossa, como é que não tem? Falta 1 minuto. Me matou a bela que eu saí em menos de 10 minutos. Pô, como é que pode né? E é porque a gente já tinha feito outro e a gente ainda foi o elefante. É. Vai estar melhor do que antes. Lembra do final de dia que eu fiquei treinando lá. Pois é né, a gente sofreu com 3 caras pra matar. 3 marmos pra poder matar. Bicho me matava. Não pode não. Todos morrendo. Morrendo direto né. Aí morri o bicho arretava. Aí pronto, spawnou. Tá. First turtle. Muito melhor. É o urba. Urba é a racia onde é que ele fica. Mais ou menos. É lá na... Depois do... É. Tem aquelas laranjas. Findo pra esquerda aqui no caso. Tô te tortou. Deixa eu ver. Aqui ó, cadê ele? Tô da minha minha aqui velho na moral. Ele sempre fica aqui. Pega só. É, ele não tá aqui não. É, ele não tá aqui não. Só que ele... Só que ele... Cê só não vai caçar... Só não vai caçar mais Cia velho. Tá louco. Pois é, isso que é triste. Pô, tá louco. A vida sem Cia bicho não funciona. Tá louco. olhando pelas pelas cantinho de plástico perto do muro eu tô olhando aqui para ver se tá na feita acho que assim ele tá ele vai tá para cá já que ele não tá me responde sempre o que fica a gente vai para o chão eita mobile pegar ele pra tudo viu o cara do graça e está ligando e fez o que é tão bom tá que eu mate caro que vai matar que matar esse aqui depois disso eu vou parar de procurar para você não é isso aí ó o elite a cancelou porque tu matou e conseguiu alguma coisa nada eu tô dizendo cara você quer ser um dia e o beta para mano já tá aqui no bairro aqui tá fazendo isso é o tristeza de uma barra tristeza da mulher eu esqueci é fruta é uma flor de cima da outra e oi que tem na loja o caralho e aí não consegui não tem nada agora mostra o 3k de robux lá no quarto mais de 5 eu tô tentando fazer aqui elas me chão preta eu vou pagar de casa né tá difícil sim foi umas oito horas não foi que abriu servidor a mão de fora oito e quarenta e oito e morre e vai pegar os mal do jeito aí eu vou esperar rádio pirata aí você que procurei o ele te posso fazer isso beleza tá a cadeira a gente tem e tá dando um time também ó muito trabalho não veio nada não agora não vai vir mais Eu vou passar aqui a live toda pegando a Elite, vai vir, vai ter que vir, vou dar a live aí, vou dar a live aí, vou dar a live aí, é, o título, é, pro, é, como é, calma aí, só beber água. Matei um cara de soco. Tá ok. O gordão tá ganhando, tá só nos gastos, meu Deus do céu. O cara não viu nada. Tá com o Paulo, Paulo. Véi, não é mal. Pelo, pelo, pelo. Pô, Deus do céu de paz isso aqui. Pô, vou pegar, me dá teu balde aí, vamos pegar 3 milhões, me dá teu balde. Tô desanimei já, desanimei. Desanimei, boi. O moleque lá que fala, solar raid lá, saiu do circuito, discote, todo mundo saiu do discote. Não tá vindo o Elite, o boss. Mas, eu acho que eu vou pegar a Mink mesmo, véi. Como é que pegar a raça V4, se alguém sabe? Eu não sei como é que pegar a raça V4, se alguém sabe? Não sei. É isso do God Kallis. Ah, nem fui errando. Pô, é uma rola do twist, já com esse negócio de God Kallis, véi. Peguei uma vez, véi. Eu nem tinha as cor de ra aqui, faz pra nós, RIP, né? Nada a ver pra fazer uma questona dessa, pra poder fazer uma raid do Doug, véi. Nada a ver. Vou deixar. Vai fazer spawn. Matar o boss ali. Vou botar status e espada, ó, porque eu pago espada. É aqui, rapazada, pra pegar o buco da... Eu não sei se é nesse ou é naquele da... Espera aí, deixa eu ver qual é aqui. Calma aí. Não, isso aqui não. Eu ganhei muito aí. Ótimo. Cadê o... Enquanto não spawnam a Elite. Enquanto não spawnam a Elite, tá ligado? Eu vou ter que procurar um co pra fazer. Ué, é esse? Não sei. Ninguém sabe. Acho que eu tô aqui. Vou matar o Elite comigo. Pior, né, mano? Pra armar, né? Tá triste de fazer isso aqui, cara. Temor é muito. Tô tendo mais de Shadow. Ah, é verdade que tá de Shadow, mano. Nossa, eu sinto todo, cara. Tô reto, cara. Não, aí, nenhum preguiço tem um... Tem uma parada do... Da espada. Não lembro qual é. Aí até da mansão, né? Valeu. Cara, tristeza é ficar correndo com esse fichimei aqui pra todo canto, cara, nem do canto. Tem uma parada do canto, cara, nem do canto. O que é isso aqui, pô? Eu vi de cara, né? Não sei, não. O cara não tá abaixando não. Dio, eu já peguei 200.000 de volte nisso aqui, mano. Ah, vou perder mais. E até é boa, né, negão, pra você Atrás do meu Elite Voice Já deve ter aparecido Acho que eu vou fazer Vou de farbas, por enquanto Que louco O spawn dos bichos E deixa o teu spawn aí No caixa e ele fica vindo pra cá Pois é Tinha nada não lá embaixo não Por lá, não foi Olha o olhar aqui de novo Ah, é aqui Eu sou muito cego Ok O que que ele pediu pra eu fazer? E abriu uma portinha Entrei na porta aqui Beto O que que tem dizendo aqui? Vou botar aqui no meu Google Tá todo o celular Nossa, muita mensagem no meu celular É Google Translate Cadê? Tem que ser bilímpio, pai Eu acho que é a inscrição É alguma coisa Tipo, a ver com a inscrição Querer ver no canal deles Mas que isso é muito difícil Alguma cor assim, velho Algum rádio Botei, botei Botei Muito difícil, como assim? God Cálice Tem que botar o God Cálice Não pegou o God Cálice Bom, eu tô aqui no negócio da espada aqui Pra poder botar as duas É porque eu tenho que ter master nela É como que master eu vou poder pegar elas, hein? Olha, você entendeu como é que faz esse bagulho aí? Tem que para Entendi Como é que pega? Tem que ter master na espada Pô, você serve de master Já tenho, você serve Nas duas Ah, então não faço a mínima ideia, meu mano De medo Porque eu não tenho, tá ligado? Eu não tenho como, ó Eu tô com 10 milhão Não, eu tenho as espadas Só que eu não tenho master, tá ligado? Aqui, ó Eu tenho, eu tenho master full Aí, tipo O que o cara falou? Tava vendo o vídeo Aí, pistão Pirata, pirata, pirata Pera, pera, pera O cara falou que tem que fazer raio de pirata Deixa eu ver Se fazer raio de pirata Não é que eu tô do lado, pera, velho Essa merda Só raiva Cadê, velho? Tu entrou aí, tu entrou, velho Te mandei a parar Eu sei, eu sei, velho Pera aí É que eu tava fazendo bagulho aqui no servidor Ah, dá bom, então Pô, meu mano, papo é Tava todo tristão, juriado aqui, mano Tô triste Mas é muito ruim, mano Ficar sem mic, mano Pra procurar esses negócios, cara Olha isso O cara não anda Dá bobeira Aí apareceu Aí apareceu Deandre aqui Vamos derrotar o Deandre logo aqui O que você trocou o mim, cara? O que eu tava pegando o Cia, pô? Peguei muito o Cia, tá? Eu tô de dobro, tá ligado? Eu tava com a mão do Cia Então, eu tô uma pergunta E não pegou o Ponte, Cálice? Agora vai vim Confio Pontes Barra bomb Eu não gosto de jogar de face porque é muito lerdo Não, agora vai vim Você vai matar o Deandre Vai vim o Cálice Você vai fazer o Katakuri E vai perder o Katakuri É login Oh, mas o Katakuri Ô, viado Ah, não foi propositado Não foi propositado Ah, não, mas não, mas não, mas não Não, 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 tu não fez isso Matei, matei Ah, tá louco, viado Vai me dar o teu bote em troca disso Vai me dar o teu bote Ganhei algum item Cadê aqui? Tem que eu ganhei Ah, o problema é que não dá pra saber Quinto item que você ganha É muito chato isso Oh, me dá o bote aí, véi Nem sei como é que tira do aliado, pô Eu sou tão ruim Aquelas pessoinhas ali Vai, vai, vai Bora, bora, bora Vem cá Pô, esse aí foi pai A pessoa aí É pai Eu achei que a vida dele era sua Eu sou tão ruim Que eu não sei nem com bala Pô, eu só quero te matar Que mestre Ó, o Matinho está aqui mesmo Morre, mano Ah, alguém em fragmentos Eita, cê me bugou Bugou ele Peraí pra te matar, véi Reseta, reseta, reseta Reseta que conta Ok, vai Reseta aí Se reseta aí embaixo da água Ué, eu sei que ele vai sentir a sensação de me matar Não, pô, tá cegado Puxa ele, puxa Eu te mato no PVP, véi Puxa ele, puxa Que isso? Puxa Chamou, chamou pro X1 Sai daí, véi Se mata logo antes que saia, parada Pelo amor de Deus Aí Obrigado, cara Você é foda O cara O cara estava falando coisa tão boa Motivando tanto O negócio do Godkaz Que eu estava até feliz Achando que ia ganhar mesmo Porque eu estou Aí o cara estava no Godkaz E matou ele Pronto, pra não ter mais briga Eu vou botar a roupa Meu Deus Que leio Puxita, vem Equipa Vai Sério Porque essa live vai virar apenas Apenas Tipo assim A live De Procurar Kais Exeta E a gente vai perder o Katakuri Ele saiu, não O Katakuri vai pisar Ele saiu agora O Katakuri vai precisar de algum Como Pegar Godkaz A espada Do Uten Não, é qual o nome dessa espada aí? É do Utena O nome do Katana O nome do Utena O nome é Dual Fusei de Katana Dual Matar os boys Eu vou botar Sei lá O que eu estava fazendo Pegar a missão aqui da Um minuto já conseguiu pegar XP Agora que vai XP Para as paradas Eu estou ganhando XP E tal Esse aqui é bom Vai o Shark Man Primeiro é o Ixi, errei isso aqui O Shark Man Primeiro é o C E depois é qual? Depois é o C É o Z E depois o X Seu servidor já deu raid Pirata Não Se der eu vou ainda Eu vou lá Porque a última eu deixei pro Fire Foi mesmo Não, você não deixou Eu peguei Eu não queria ir lá Eu queria Eu sou Eu sou Eu sou É Eu queria No crime Né Eu sou Meio pra Imperatriz Mim Agora eu falo Que eu sei NPC aqui do lado Ok Eu estou Desde ontem Vai pegar Esse negócio Tá difícil Mas tá Demorando muito O cara botou o áudio mais estourado possível no tutorial Vem Eu quero estourar o Ibi Vamos ir morrendo Imperatriz Quase, 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 quase Quase não é morrer Cara, tá triste Ficino Ficado do Beto Ficado do Beto Vai matar uns bichinho do Catargo Eu tô despawnado o Catargo Eu tô despawnado Eu tô despawnado Eu tô despawnado Eu tô despawnado Tomara que Tomara que Não tem que pegar essa merda Não, né Ainda bem que eu já tenho Ainda bem que eu já tenho desgraça O que? Ainda bem Como assim? Passa gol Eu não tenho, mano Eu não tenho muito azar Não consegui pegar gol Eu peguei, mano Eu No segundo boss Veio Tocha Ah, eu nem tava falando nada De você, mano Eu Mano Não tem ideia, mano O que é isso aí? Cara Eu consegui pegar A arca da serpente De novo Todo mundo tem Mano Os caras só sabem onde fica a localização O cara é burro Nem tem requisitos ainda Dá muita raiva Kid É porque atualizou hoje, né, cara? É Tu sabe? Não Eu Eu sei Eu sei Eu sei Foi que eu criei o jogo, pô Alguém Então Como é? Ex Reap Inder Eu tô privado aqui No PV100 PVP PVP Zero Não, velho Cara Pé de vidro Nem eu tá, mano Baú Eu quero Eu quero pegar Cansado Que esse clique Que que é isso? Foi eu Oxi Clicador do servidor Tu não sabia não? Como é? Aham Eu peguei o servidor dele Sim Que? Mano, esses inútil Só fala o que acontece Não, agora não É domingo hoje Cursos do Alcaton Como pegar a custa Não dá É domingo não Parte 1 Os caras botam parte em parte No Youtube, mano Isso é muito pá É pra ganhar review, pô Os caras faz isso Eu não consigo ficar atendendo não, mãe Tô focado aqui E aí, tia Solteira? Depois Coisa Coisa de novo Claro Mas voltei Ficou até o caderno Não tem dúvida Falei, falei Não sei, mano Mas acho que sim Não, mas acho que sim Não, mas acho que sim Como ver, né? Seu pacote Minha avó Ele Briga Você tem avó Aqui, Cris Só que uma coisa Tem Um moleque que tá na carro comigo Ele tá com 600 de massa Ele Ele não conseguiu Onde? Não, meu Deus Será que Será que tem que Algumas quest Pois é, mano É isso que tá ali, sabe? Pô, foda Estou cuidando dos elite aqui Pra poder ver se pega o God Carlos Você pega o God Carlos Eu já consegui despertar a Doug Ah, acho que eu tô entendendo Tô entendendo Pera Aí você vai lá e bota a Toshita Aí vai tá Doc e Legend Tem que pegar uns bagulho na Doc Aí depois um Sense of Duck Depois um Sou Less Esqueci Mas se liga Tem que tá com a de Marcia Quatrocentos, né? Acho que é quatrocentos Ó Doc já sei Doc Legend Ó Legenda da Doca Legenda da Doca Tá, tem que já sei Sense Off Dute Senso de dever O que é senso de dever no God Carlos? É, apagou Opa 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 Não Não Sou 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 less Desumano Desumano Tá, vamos lá Primeiro vamos fazer da Toshita Cada dia Sense O que que falou? Eu tô no pilot aqui pra um pouquinho Sense Off Dute Tá Sense de dever O que é sense de dever no Block School? Não sei, né? Pergunta Namora Nossa amiguinha dela Namora Cara, só pensa merda, cara No Block School, tipo Ah, mano, sempre tem que ser lá na miséria Não guarda aquela ilha Ó, de carro tu vai sair agora, quer ver? Meu Deus Oh, acho que eu tô entendendo Mais ou menos Acho que eu tô entendendo Mais ou menos É porque tem que ser É enigmática um pouco O Oden lá Ele era Eu já fiz essa parte, ó O Sense of Duty Não Sense of Duty tem que matar aquela raid de pirata Que não Porque eu já fiz Os caras que te lagaram Agora faça alguma coisa Ainda não Ah, vou conseguir Vocês conseguiram Vocês conseguiram Conseguir Desse estilo da Da raid da do O cara É muito alto Pelo despawnar Nem com o script Ele matou Vocês não me chamaram Pô, vai solo Sola de cara de Buda Sola do pé, né? Sola de cara de Buda Não, eu já tenho um Buda, cara É, pô, tem o meu, calma Se vocês comerem Buda aqui Eu vou ficar formando aqui Com o script Até pegar essa porra Se eu pegar os bagulhos Se vocês Coisa de Buda Nós só, nós só Nós só, olha, pô Só pegar as paradas aí pra nós, por favor Pera esse lado direito Eu vou pro lado esquerdo Vou formar uns 20 Cacau 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 Oh Oh, 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 oh Flash Eu acho que aquele magma lá Você tem que pegar lá no Na raid Na raid Mano, eu tô ficando puto já com isso, velho Não tá, não tá Não, será que tem que matar o Os boss de elite Pra fazer pegar essa bosta Pegar o que? Deixa eu ver É bem escada Porque a Yama também tem Pra pegar ela Tem que ter que fazer as paradas também, né? Oh, vocês estão procurando Um verdadeiro desafio? Sim Diabo na Indra Achei, achei Ei, não, não Qual foi? Qual foi, velho? Tá querendo pegar meu negócio aqui, meu carinho Pera aí Pra fazer a missão Vou pegar o calife Vou pegar o negócio Vai matando ele, velho É pra eu matar Ou tu tá fazendo a missão, velho? É pra... Vai vazar áudio aqui na live, velho Vai vazar áudio aqui na live, velho Tô aqui, pô Vem logo Vai matar isso, irmão É muito chato E parece que ficou coro Tudo bem, ô... Ô Nilo Pode, pô, pode Eu tô tentando fazer isso aí mesmo Ele tá dando muito trabalho Tá aqui, tá aqui ele, pô Tá minhada Só que você me viu? Não, pô Tô aqui nele aqui Ele tá... Ó o pirata, ó Pirata, pirata, pirata É o matar ele, ó, mano Na moral Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata Atercape Red Ah, não tinha não Atercape Red, ó Conhece que não tem LED Elite Boss Band Player Matou, tá É isso, hein Eu vou usar Não tinha não Deixa eu pegar a missão Deixa eu pegar a missão Não, vou usar mesmo, devagar Ah, o servidor do Cê está, é, restrito Não é, né, cara Ih, aí, pirata, né É nóis, vamos ganhar um 100 fragmentos É de quem é, servidor? É do Clorinha aqui Manda o link Não, eu nunca te passo E por que você tá no servidor? Porque eu sou amigo, né, cara Ele é... Ele é gay Passa aí, Fai Passa aí, Fai Agora o servidor ajuda a pegar Cadê, meu mano? Mano Sou famoso com oidor de Fire, né Diz aí, Fire, você é o... Mas só não tá conseguindo mutar não, mano Tá conectando o meu, quer ver? Tá não, meu não Deixa eu matar um aqui Só pra não poder pegar o fragmento, por favor Deixa eu matar um Só pra não pegar o fragmento Eu só quero matar um, eu só quero pegar o fragmento Não tô nem aí pra esse negócio de missão de vocês aí De puta, de... É, o servidor é meio Deixa eu matar um Meu amigo, né Mas deixa eu matar um Mas deixa eu matar um Pelo do cara Sim, cadê? Tu vai fazer as paradas aí, pô? Vou mandar aqui Não mata o... Não mata o tanque Não mata o tanque Aí é pra tu poder fazer a quest, né? É Se quiser pro teu dobro Vou mandar aqui aí É pra mandar fazer a parada aqui Logo Deixa eu só matar um aí Eu quero o fragmento O tanque eu tô um pouco me estudando Pois é Aqui, tem um aqui Vem cá O cober do 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 Daniel Tava ao lado, já, velho Porque Era pra ele ter feito isso aí Tipo, muito antes, né? Ó, vou deixar um vivo, né? Deixar um vivo aí pra mim Só um Aqui, olha aqui o tanque O tanque, ó Meal o tanque Meal o tanque Esse aqui é o tanque? É Não, acaba, não acaba Deixa um pra mim também É o tanque aí, pô, mata não Mataram o tanque, velho Aí, peguei Não mata, não mata o boneco Vou matar Tem um vivo aqui, pô, mercenário Deixa aí, deixa aí Que eu vou matar Deixa eu matar Vem logo, vem logo Vem logo Ih, não tô rindo Mas eu quero parar a festa Tá carregando os dados Olha, 10 segundos Senão a gente vai sumindo Vai, mano Vem logo Entrei Ah, vai, vai, mata Tô lá longe Tô aqui Aí, bom trabalho Qualquer um derrotou Um pirata Descer creche Aí, esse que foi Esse que foi Vem um fragmento É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Tem que fazer isso mesmo Baixou ele lá de novo É hard, é hard Tem que derrotar a hard Vem qual fruto Vem que fruto é mesmo aí Deixa eu ver Tem que pegar a hard E derrotar um bicho É isso mesmo Ô, vem qual fruto Deixa eu ver o light Vocês quer light? Ih, eu não tenho não Eu acho meu baú, hein Ah, eu tenho, eu tenho Deixa eu ver Eu tenho Voltar Agora Esperar aparecer Uma raid pra mim também Mano, tá de noite Mano, eu acho que tem que fazer Essa merda Tudo de dia Se for Isso vai ser muito chato Deixa eu ver Itens Cadê pegar a Yama Só precisa fazer de uma Só precisa fazer de uma Depois de outra Mas tipo aqui, ó Olha, tá vendo minha tela? Eu já fiz o Doc Legend E o Sense of Duty Aí agora só falta o Soul Lace Soul Soul Só que aí eu não sei Se eu continuo aqui Não faço ideia Quanto que eu sou te matar Ou eu venho pra cá, tá ligado? Porque tá de noite Só atrás de pegar o Cásis Vai, eu não tô com ele Pra pegar o Cásis Pra poder Pegar os atacadores Ô Flash, tem problema não? Se fazer só de um Aí já vai pra outro também? Como assim? Flash Não Se eu fazer de um só Já vai pro outro também? Como assim? Já vai pro outro? Tá atrás de... Não, vai não, vai não Entendi Tem coisa aqui, mano Tem que fazer primeiro Da tua chita Depois do outro Só que eu tô achando Que de noite Renice Só que eu tô achando Que de noite Renice Só que eu tô achando Dois NPC pra eles Pra não ter essa cura Dois? Não, mano Deixa o cara pegar o cálice aí Três 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 É longe ainda Aí, Soul Lace Agora Que que é Soul Lace Vocês que tem script Aí, dá pra ajudar Dá uma ajudadinha aqui Falta Três Três Dois NPC ainda Peraí, eu só não vou ajudar Que eu tô tentando Descobrir essa bosta aqui Eu também tô Queria farmar Aí, já Vou fazer a primeira pessoa Pegar, pega, pega É, ajuda o Beto aí, mano Ele tá há mais de duas horas Farmando NPC Soul Lace Desumana, velho O que que pode ser desumana? Matar o amiguinho Roubar kill Ah, que ódio Tá lagando Ah, pô Entendi, eu pôr Pode ser jato É Não, ó Não Tá não Tô não, tá Tá não, tá Tá carigando Ah, esquizofrênico Olha o doente me matando Olha o doente Quem é? Olha o doente O que foi, que pô? Você, você sabe Como que já acabou Já tava morto Mas tu que falou Que era Que podia matar O último NPC Ah, vai dar certo Eu vou entrar no servidor público Quando pegar todos os outros Para que você tá me matando Agora tá chato Tá, velho Amorado Eu vou perder a missão Eu vou perder a missão Eu vou perder mesmo Eu vou perder mesmo Quem tá te matando Para que essa merda, Flash Não pode matar ninguém Servidor privado, não Eu não, eu paro de me seguir Olha lá Vai matar não Minha vida já Mas pode matar Se matar no servidor coisa Leva a banda Pode não Eu nem mato O que é desumano? Desumano Sem ruim Humano Desumano O barquinho não é? Será que tem que pegar A raça no bagulho humano Depois desumano? Cara, pega a viagem, mano Ainda não Tá atrás igual de casa É possível, né, mano Demora muito Esse negócio Eu tô com o Max hoje Tô 2364 já Eu tô com o Max já Tá no Farms, né, tu? Eu tô aqui Sofrendo Eu tô no Max Pegar o Max Pegar o Max Aí eu vou começar Pra pegar a raça V4 É level o máximo? É, tem que tá level o máximo, né? Aí depois ele tá Leva o máximo Tem que fazer o quê? Alguém sabe? Pra pegar o Super God Mano, no caso Precisa ser level o Max Não, eu tô falando Tipo, pra pegar o... Ixi, eu botei no modo leve Sem querer, viu? O jogo vai ficar horrível, mano Iniciar o jogo Mano, mas se liga aí, ó Será isso aqui, pô? Ah, já vou voltar Sério Não, vamos dizer aí, ó Ó, pra poder pegar o... Pra poder pegar o coisa, pô A raça, a raça A minha raça Só que V4 Como é que eu faço? Alguém sabe? Ninguém sabe ainda O Axiore não falou nada Ô, cê sabe o que é balls rolam? Rolam É um aparelho sexual Qual a última quest? Pô, buga A gente tá em servidor público-privado aqui Tentando fazer as quests Todas as quests aqui Tentando pegar o negócio Pra poder spawnar o... O Godkart Pra poder spawnar o... Cês mataram a Bigmon ou não, né? Não, faz muito tempo A gente matou a Bigmon Já deve ter spawn Deixa eu ver Os caras falaram aqui Que pode ser a Bigmon Morrer pra um Hollow Hollow West Um... Um monte de coisa É porque tipo, servidor não é meu, tá ligado? Eu não discord aí Qualquer coisa você vai trocar ideia comigo Eu não discord O link tá nas coisas Só não seja mendigo Impedir servidor Que eu não aguento mais Adem Adem Me dá ban, Adem Eu vou ser banido Adem Adem Mano Eu tô só E pro lado Pô Tô esperando Dropar Olha ali A feipição Ali ó A coisinha Ali Nesse Por que que é tão fácil Pra Fênix Por que que é tão difícil Pra nós Que é... Que é... É ido Eu tô... Eu tô... Eu tô desci Enfrando os bagulho aqui Tô entendo No momento de sorte Pode ser isso É muito tempo Eu tô Tão saiu pela língua Alguém Ah, mas... Não, pô... Negócio da dimensão Tá falando Não... O... 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 O meu Agora O que 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 ser? Ah, tá O da rádio É... O da dog? O da dog Ah, tá Prado, é muito difícil Vocês já fizeram com ele? Ah, é só tipo... Ele tem que matar ele logo Porque ele... Tipo assim, ó Tem que... Mas ele tem um bilhão de vidas Tem muita vida, velho O do anjo de... De dozinho aí O de dog O de outro cara Mas não conseguiu tirar Nenhum nisso Da vida dele Pode ser todo mundo Alguém acha o urbo aí? Tá, infante tanto Pra mim, cara Quer que eu mande um urbo pra você? Não, eu quero que só... Só que encontre ele Eu tô achando Se vocês encontrar um hollow Alguma coisinha Hollow Se não me chamar Olha assim Que? Hollow Algum troço que assim dela Rola alguma agulha Matei um urbo Tem que morrer pra ele Pro hollow Isso aí Não seria o negócio Do boys Halloween Onde eu achar Que é o ubo de cálice? Não achei ainda não Isso cai Tinha encontrado o ubo É, o ubo de o boy Ô, fary Você tá com uns 10 10 cocô, né? Eu tô Eu já tô com tudo já Só falta o cálice Por isso que eu tô Esperando Eu tô Quero que você ache Pra mim, tá ligado? Achei, já achei Achou? Então, beleza Eu tô entrando no serve De novo Porque eu caí, tá? Aí eu Já entra aí Caiu não Você saiu do serve Não, eu caí, pô Eu vi Eu caí Meu bicho quando gelou Então é porque caiu Ó, alguém me ajuda A matar a big mon aqui, véi Essa gorda é muito pesada Ó, o Adciara acabou De mandar o vídeo Do puzzle Do Do Da Toshita Da Toshita não Da Katana Ele mandou agora Agora, agora Tá difícil, véi Eu tô de saco cheio Já nisso aqui Papo reto Tá cheio já, véi Fazer isso aqui Tenta Mandou não Mandou sim Ela tá ali Puzzle completo Caraca, véi Falta só 35 inscritos Pra gente pegar 1k, véi Nossa, eu nem tinha visto Carrego Tava com 602 Geral se desinscreve Geral se desinscreve Ah, vai se fuder Nossa, eu te matar, véi Papo reto Nossa Não, sim, sim Ô, Fai Você vem seguir nessa linha Reta aqui, ó Eu aqui Tô vendo, tô vendo Deixa eu dar um dano nele Ô, alguém me ajuda A matar a big A big gordinha aqui, ó Eu ajudo Matem, matem Nossa, eu nem sabe Ai, é verdade Tem esses po... Eu não peguei a missão Não mata, não mata, não mata Não mata, não mata Pelo amor de Deus Nossa, véi Eu ia fazendo merda Eu ia fazendo merda Nossa, ainda bem que você é humilde Oxe, por que que eu spawnei aqui? Oi Não mata, véi Grita Grita, não Fala pra mim Ai, preto Ah, bem gay, hein, meu Pô, véi Papo reto Eu quero minha mic De volta Ih, ó Vou ter que pegar Skype V3 E o mano V3 Pra quê, pô? Pra pegar Ouro branco Ouro branco Eu tô nem usi Ouro, mano Quê? Nem usi Ouro Nem uso Mas eu preciso Dela Eu quero o título Dela Ah, tá O cara tem Ouro e não usa Mas é o único cara Que comprava Ouro e nunca Usa Ouro, mano Oh, como é que pega Esse título aí Desse rosinha aí Esse Raca Assim O 6 Vai que lendário O 6? 3 3 Mas eu já tenho Todos Então você já tem É Oh, vocês tem Isso aí Que eu tenho Que ajuda Meu nick é 5, 7, F, F É, ó 5, 7 Esse se pega Matando 25 pessoas No server, né Acho que é Não, esse é Matando 25 pessoas Sem morrer Tá Eu tô num ódio Porque o celular Tá travando Caraca A Big Mom Tá me 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 Combando Ah, é, velho Calma aí Deixa eu só matar ele aqui Tá na metade da vida Te ajudei O que é que Tá na metade da vida? Pô, mano Matei Mano, eu só queria pegar Essa espada Ih, cadê Cadê Tu consegue me esperar A Big Mom, hein? Consegue me esperar Ah, tá na metade Tá na metade da vida ainda, velho Calma aí Eu vou demorar Pra chegar Que eu tô sem minx Tô sem barco rápido Não tenho nada Você consegue esperar aí, velho Calma, rapidão Eu não tô dando click Tô dando só Poder, velho Não vai matar Não tá suave Tô chegando Tô chegando sim, né Sai, mano Mano, essa merda Tá me combando, velho Não, não cai não Olha o Big Gorda Aí, como tem? Meu, Ted Scarlet Qual que eu tenho que Eu quero que se me envia Vai mais lá não Senão a gente vai tomar processo Na live dele, velho O que? Vai engordurar a live do cara A live vai ficar mais expansiva Nossa, velho Ô, velho Cara, eu tô tão Eu tô com Eu tô com É só na Vai ficar com raiva Já, velho Pra pro resto Você tá onde, velho? Tô chegando Cadê que você não tá vendo? Ah, tá Eu tô com raiva Eu tô com raiva Eu tô com raiva É o Beto Eu tô com raiva É o Beto É o Beto Que tá fazendo os catacurros Desde oito, oito horas da morrer Coitado, mano Tá de script agora Não, não tá não Ele tá usando Tá na raça Tá na raça, velho Beto é um guerreiro Você disse que já tinha acabado Sim, calma Eu vou pegar a camisão Ah, você aqui Ó, eu tenho uma skin mais bonita Tá vendo? Eita, ela vai curar a vida Pô, bora, bora Agora não vai Obrigado, cara Você amante muito Você me esperou Eita Ô, seu inútil Não tá ali meu, não, mano Nossa, eu levei um Um ataque São cruel Que agora dela Pro fit da ali Meu Deus Tá escala Tá refletindo Nos ataques Com a gordura Ela tá com muita vida Big Mom Tá, a vida boa ainda Vem lá Nossa, tá perguntando Não vai, não Deixa eu perguntar Seu inútil Seu inútil Seu inútil Facilita Vou Vou cancelar no Twitter Ai Vai fazer o que? Isso no Twitter de gordura? Vou no Twitter Pra que tá a Scarlet Ela vai Vai expandir meu inútil Buguei Ah, velho Eu vou cair, mano De novo Ó, bicho Não tá parando de usar rosca Alguém tá me ouvindo Alô Você tá aqui ainda Você tá aqui ainda Você tá aqui ainda Ó isso, velho Que isso Você tá voando pra mim Com a rosca Ó, que isso aqui, cara Olha isso aqui Acho que não vai voltar Não, eu quero pegar a espada Da Big Mom A espada Amar a rapelão que tem Não tem Não Eu tenho Você ia usar Em bote Amar a rapelona Eu vou botar a tela aqui de novo Que ódio, mano Sua gorda, maldita Olha o cara no tal Bora, tá escala Amor, aí Vai ter que esperar eu de novo Aí, meu mano Você tá ali? É dez carocinhos só, pai Dez carocinhos Dez carocinhos só Vou pegar o equidador Que sim, live, velho Tô tentando aqui Fazer um posto Tudo aqui Tamo descobrindo tudo aqui Tamo descobrindo tudo na raça Sem pegar ninguém Sossegado na nossa Tomara que você esteja aqui Desumando Matar a biguinha gorda Já vai pra vocês Falem Falem pra nós Falem Ô, calma aí, viado Pelo amor de Deus, né, velho Espera eu Entra aí, cara Eu tô entrando Tá recuperando a vida, cara Vou ter que matar, hein Cheguei biguimon já, parceiro Já cheguei biguimon Tá spawnando as ilhas aqui primeiro Tá spawnando Tá Tô tentando chegar Tentando chegar Vou pegar a missão dela agora Ela cancelou dois ataques em meio Salvar Mete o pé daí Mete o pé daí A sua vida Vou pegar a multi-awake Pra pegar a multi-awake Tem que fazer muita teste Tem que pegar uma em semente Uma coisa aí Depois de pegar Eu vou Dá ali, dá ali, dá ali Depois de pegar as coisas Tem que pegar o gole de cálice Aí depois de pegar o gole de cálice Tem que matar Tem que spawnar o katakuri Matando 500 NPC Depois desses que é o NPC Pode matar o katakuri Você pega uma charla Enfim, tá agarrado Tá de miss, tá de miss Boa, boa 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 Jogar muito Jogar muito Deixa eu ajudar Ó Ô Vitor, dá soquinho Dá soquinho Dá soquinho, cara Dá soquinho, cara Ei, mano Tem que dar A bicha tá lá pra baixo Tem que Tem que dar soquinho nela aí Pô, cadê ela? Bicha, é roubada Massa preta Não vai dar Fala companheira Ei, não é essa merda Porque não pegou bagulho O cara tá com o khalice Só que o cara tá com o deus paus sozinho Fui pra casa Mara que eu não deus paus aqui Mas não fica só raiva Como é que é? Não consegui o cara Não consegui não Meu Deus Como é que Mano, eu nem dei spawn nesse lixo Olha isso Vocês pegaram a A missão lá da Big Mom Peguei Porque o O Beto tá matando sozinho Foi a maior cota E ninguém pegou a missão de lá Uma aqui, uma aqui, uma aqui Uma aqui, uma aqui Acho que já deve ter Elite Boy já Já deve ter Já tem Já tem, né? Então é isso De base Ah, se eu der hashtag Eu saí aqui, mano Elite Boy? Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar ele de bosta Não, eu vou matar ele de bosta Quero fazer a missão, eu quero descobrir o que é melhor Eu sou um grupo, deixa eu tirar o som da live 220 NPC só Determetro, mano, já matei 12 Elite Hunter aí, não vem nada Cara Cara Agora vai vir Nem tá spawn ainda, meu irmão Deixa eu matar o Elite Hunter, deixa eu matar Eu deixo, velho, que eu vou ter pra deixar tudo Só que eu vou ver Não, agora vai vir o Kallis Não, é, é, vai vir o Kallis Não é, 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 vai vir o Kallis Não é, 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 vai vir o Kallis Não é, 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 vai vir o Kallis Oi, Vitor Nem tem Elite Hunter, seus Mongol Não, pô Pô, não é matar o Big Mon, já cancela uma coisa Pô, peraí, peraí Matar elefante, amava, rapaz, poder ganhar, além XP É, XP Oi, Sia, deixa aí, viu, o cara também, viu, Sia Tem que ir, tem um cara também Sei onde? Sei não, tem um Sia aqui no castelo Aquele bagulho de, de, que não spawn na C com o Haki Olha aí, o Sia tá spawnando de frente pra ele agora, cruel aqui Olha aí, deixa eu fazer bagulho, cadê? E se fosse, ia, se fosse, ia te matar Sia Você tá onde? Tá, do lado do castelo Do lado mesmo Segura aí o Dami, segura, segura metade da vida aí pra mim Espawn a meu Sia aqui, calma Eu também Preciso de dinheiro, preciso de dinheiro Vem logo, pô, então É no castelo, pô Aí spawnou a minha Esse Sia, tamo matando aqui Esse outro Sia, esse outro Sia é outra coisa É o dele, é o dele Tem que bater, tem que ficar neles aí, pô, pô Eles não spawnar, pô Eu tô aqui brigando com eles E quem é, ó, três Sia, mano E quem é, ó, três Sia, mano? Spawnou É não, mano, vocês estão de sacanagem aqui, já Não, brincadeira dele, mano, ele tem os pulmões Sia, bicho Mano, é só um, ô, Duante, se Sia é feio, que eu sei que você tá aí é feio É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, cara, tem 10 milhões, acabei de ver Cara, cara, covarde, meu, fazer, ficar três anos de hora matando Sia aqui, nada a ver O único Sia que funciona é esse daqui, ó, é o do meio aqui, ó É o do meio, eu sei, eu vi spawnando quando tu tava no barco Não fala aí ainda o cara não, mano, não Cadê? Tá aqui, cara, calma, só pôr pra baixo café Aí Eu ganhei um level de tomada, esse aqui de a vez Não, é mais fácil que eu também, a missão não tá suporizado E vou acabar o Sia aqui também Não vai tirar, não vai tirar aliado não, hein, seu inútil Aceita ali, mano, aceita logo Ah, é pra péssima, para de ficar spawnando Sia Depois que manda, não sabe por quê Eu mandei lá, aceita, vou aceitar Tá, lua Toma uma bomba aí, pai Pô, meu irmão, pera aí O Z da... O que tá travando? O que mudou? Pera, meu mano, pera O X, o Z Mandou não, velho Eu tenho magma, pô Pô, velho Ah, mas isso aí, para com isso, cara Ah, é isso aí, velho Tô atrapalhando Mandou não, velho Olha lá, mano Sou lace, oh, o que que é sou lace, velho Meu Deus, humano e desumano Humana e desumano Pô, meu irmão Aceita ali logo, mano, meu Deus Humana e desumano Como é que eu aceita ali? Eu mandei ali para os caras, os caras não aceitam Não aceitei Ah, vou ver o Elite, ó Um boss que é desumano no bloco, no... Sei lá, algum boss que é desumano Não sei, mas eu quero um... Algum humano é o super humano Ah, piada Piadinhas 2022 Você acha que eu coloquei errado Porque não apareceu, não Ah, vai lá saber, eu vou testar O diabo, tá em que ilha? Daqui Não vai trocar de... Não vai trocar de bagulho Achei já Matar ele aqui lá Pera, mano Caralho Cê matou Caralho, cara é script mesmo Pô, cês sabe o que que é rolo, mano? Ah, rolo, é aquele bichinho que eu dei spawn lá da... Da ilusbone É mesmo Ilusbone Ilusbone É Tem um sete, faria de sete, entende Ah, é mesmo desumano, porque eles é... Tá vendo aí, eu sou muito inteligente Boa ideia, boa ideia, bora lá, bora lá Mas tem que pegar o bagulho pra spawn a ele Ah, faria esses O que? Boni Faria esses Essência lá pra spawn Olha o vendedor de raio aqui, será que o lendário, hein? Será que é o único que eu gasto a sete... Não sei se eu pegar esses É, não Peguei esse assim, não Peguei esse assim, não Peguei esse assim, não Assinei esse assim, ah, não, velho É, esse é um... Vamos plantar as minhas Se algum... Oh, esquece o banco rápido Meu Desespauna não É o cheiro do bagulho Peraí E eu nem... Eu nem preciso de um inscrito Olha o... É, gente Tá bom, cara, parabéns Ah, mano, que droga, velho Eu não consigo Eu tô cansado já de esperar, velho Se eu dropar essa minha canaterra aqui, vou pegar o... Quer despertar logo sua fruta ou... Ou fire? Quero, quero, quero Quero, quero, quero Eu quero, mano, mas tô... Meia hora aqui... Querendo alguém Não, o que precisa? O que é que precisa? Você iniciar a rádio da... Da Doug? Precisa... Primeiramente, precisa do God Kassi Segundo, precisa spawnar o... Não, 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 não O cara que já tem o bagulho O cara que já tem Não, não tenho Mas eu tenho contratos É só com... É só ir lá e comprar, velho É, é Tô com o... Só cuidado pra não ir pra debaixo da terra, que nem o reset É, eu tava com o cálice e fui pra debaixo da terra morrer, já isso Não, vocês são... Tô bom Tô bom Estrela, cara Eu tô aqui... Mano, já matei... Deixa eu ver quantos elite já matei aqui, você tá na tarde desse negócio Trinta e sétimo Matei só um, só Eu já matei 113 Quem tiver aí, é... Terminar de feitar as testes, likes, iam ajudar nós aí, pô, a despertar a toque É nóis Tá meia hora com esse negócio aqui, mano Meia hora Você pegou já ouvi isso? A dog não é logueia? Como é que tá com logueia aqui nessa merda? É... Quando ativar aqui... Aqui ela fica logueia Logueia Se você viu um minuto vai entender Aqui da observação ele fica logueia Logo aqui do catacleta é tão bom que... Eu sei, eu sei, eu sei essa merda Eu já sei dessa merda Aqui do cara é bomba, o cara é bomba Fica desmerecendo o cara, pega Só tem 14 bona, mano Só tem 14 bona Eu tenho... 500 mil bones Ah, mas é porque tu é script, pô Vou... tentar a sorte Eu desmerecendo o cara é o teu cara com os inscritos Filha raça, filha raça Eita, ganhei 20 bones Boa Primeira vez que eu só tento a sorte Deu alguma coisa ali Rapaziada, compartilha a live pra geral, véi Se inscreve aí, deixa o like aí Até nóis Ô, véi, na moral Dizem uma coisa pra vocês Não Eu tô cansado já Só você? Não ganha nada Tu tu é script, pô Tu era pra ganhar as coisas aí Ajuda o cara pelo menos a fazer as... As corra lá, pô Os bichos pra poder spawnar a dimensão Pra ficar mais perto de spawnar a dimensão Eu tô tentando descobrir a meta do bagulho aqui, cara Ele quer ajuda, então... Não, eu queria que tu conseguisse... Tem outras maneiras de pegar Pronto, ó Tem um inscrito, né? Pra tu pegar todos os baús do jogo Pra ver se dropa cai, sei lá Alguma coisa do tipo Dá, dá Só que você toma ban Pode sentar, só que você vai tomar ban Aquele veneno que cê mandou tá funcionando, véi Não sei, deve tá Só se você pegar uma conta fake no terceiro mundo E usar o script de baú Cê vai ver como é que dá ban Vou usar pra fato na secundária O molequinho da vozinha aí vai mandar pra mim Pede round como tomar ban Pô, mano Tô triste Quarenta e um bondes ainda Meu Deus Beto, falta muito ainda, Beto Até o cálice e morrer Beto, porque tu não vai pegando a missão, Beto Que aí tu já faz logo a... Só dropa depois de quatro horas no SEV Pois é, esse SEV tá aberto desde... Acho que nós... Tentar a sorte de novo É mesmo né, vamos tentar a sorte né mano Ah, tá amanhecendo Tá amanhecendo É mesmo essa hora desse não Vê como é que tá a lua Tá caindo A lua tá indo A lua tá em pé não depois é minguante eu não acho que isso daí ajuda eu acho que isso daí é para pegar a raça não é super humano tava vendo que o vídeo do cara tá levei o máximo para pegar super humano tem não tem não é sim eu já tentei já eu já peguei uma e eu não tenho levei o máximo e é quanto de dinheiro pode uma 5 milhões e quantos fragmentos um bilhão fala a verdade eu fui não tem não então ela é o máximo eu acho ainda que a vida e raça de raça aí que era do bagulho da lua cheia pois ela em cima da árvore lá mano eu acho que é da raça também por causa de que aparece no anime quando ficou a cheia despertar tem quantos cara no servidor todo mundo tá no servidor tá no live né o reset porque se alguém pegar o cálice ou se o carinha pegar o cálice aí tem que eu para cacau primeiro para fazer bagulho é mano não adianta não você pega e morre ali acabou mas o cara já tem o cacau bota um bone meu deus e aí tu matei se vem um bone que vem dois e aí tá vindo bosta quer ver meu deus certeza ó dropou mais um cacau assim bosta e para saber quem que vai me ajudar a pegar as coisas ó eu já matei tanto mas não tem nenhum esqueci que dê para ajudar ajudar para pegar a casa senão mano vocês estão fracos nenhuma chance tem alguma ele tinha disponado não tem não queria e nem 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 fruta no chão aí não é a meu mano eu matei eu matei o Sprite sem querer que eu matei o Sprite sem querer ele falou para bater nele até deixar ele com a vida vermelha aí o aí o NPC deu um hit nele eu peguei ele com a Doug sem querer faltando 10 só pegar 10 10 ou foi assim você então você é bom no PVP é você fica matando os outros na gente tá covardia Ah porque você é inscrito né pô é vou matar muitos caras não inscrito quem mata é o Rio aí eu acho que você mandou vídeo mandou? os caras ficam dizendo que eu sou inscrito para formar meu boto tudo na raça esse desumido aqui é porque tu tá já tá na desumildade pô já tá usando o cheat aí foi procurando a raça ali ó foi fazendo time caçando ah tô ligado oh mano fala disso daí não senão me dou quatrocentes maestriana tu cheat na Yama ô quatrocentes maestriana tu cheat na Yama confia que foi time eu tava tinha manda aí os ninguém tá passando o vídeo sozinho o Vitale Pro foi sobrou só três agora só tem dois 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 três tá achando que eu vou é farmar aí olha tempo que eu tô aqui é o tempo que eu farmo é o tempo que o menino aí que o script usa hack usa pega os Elite aí pô tá bom para tu aí mano pegar os Elite aí para nós para pegar o cálice mano não tem que fazer aí ó tá aqui na cama da mano eu já matei quase os bonecos tudo em lá só falta 30 eu vou deixar faltando cinco para o algum de vocês pegar o cálice aí tu faz pega aí vai atrás do cálice vai agora que eu vou atrás da farmadinha meu e aí eu tô muito tempo já tá uma uma mais duas horas quase duas horas anos Elite vai vai nos Elite vou dar uma farmadouzinha aqui E aí depois eu volto aí então a gente vai dividir mais tarefa tá melhor mais dinâmico e acabou de postar senhora o Puzzle é eu falei e aí vocês já não ele postou fãjou case e ela postou o que postou o Puzzle e aí eu vou falar um pouquinho ali né mano pegar o level pelo menos dois e quatro cento aí eu falo aí é o que eu tenho que fazer quatro cento aí eu levei o máximo né mano triste vida né mano não tô com sete cacau ainda meu deus o mapa tá vendo cheio de cacau eu tava mais de zero eu tô com 30 cacau e a três cálice aí e eu mano tô triste sabe por que eu tô triste cara o quanto aqui porra é a vida é tão triste que não dropa cálice para nós e aí tipo mata o cataclui o cataclui despertado e aí ele vai dropar o cataclui V2 né é roda lá no boss da 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 raid mano você não tem noção do do bicho ou bicho spammer eu sei ele ele comba ainda ele comba ele usa aquele soco lá depois aquele bagulho que pega no chão e aí o agudo da última vez que sou leis lá é para fazer ele transportado para algum lugar como o céu então deve sei lá o cataclui não é não o cara eu vi lá eu para lá ele faz esse esses bagulhos aí aquele cara não sei no que porra que ele clica que ele é transportado para outra dimensão o cara tá me matando aqui velho quando eu tava matando ele tinha então eu vou matar esse cara e quem é que é que ele botãozinho lá eu já matei a big monst de liberar aquela merda lá e irmão é tem que matar eu vou lá matar grande madre sei lá o que eu nem nem tá upado mesmo a minha taça aí sim eu vou fazer o que eu tenho um novo bagulho para fazer espada tu viu eu vi eu vi é espada a dano e tudo é acho que é lá que pega eu não é o do brilho e será que vai upar dano maestria é o que acho que a ideia de que é dano por aumentou o dano lá e morreu ninguém postou nada sobre a guitarra do broker ainda até agora e às vezes o posto não é isso o cara tá nem ligando para o bloco eu acho eu tenho certeza e ainda mais acho que é ganha é ganha e não está não é o será que vai inovar os outros bagulho vai ser uma nova coisa violino violino e e cadê deixou ir lá E aí é preciso me matar a eu matando ali tem você me mata não sei eu tô aqui atrás de farmácia negócio caraca o leopar o leopar não é louco é é mais spammer que drago eu sou lei sou lei sou lei sou lei sou lei eu vou dar uma farmada aqui né mano e quanto cara tá fazendo os elite aí eu me espalmou não ah tá e olha aqui eu que teria que pegar né mas parada não vai ficar mais da hora o que eu senti o que eu senti o que eu entendi o que entendeu entendeu tem que ver se é algum como o otário já fez um vídeo sobre isso é como eu fiquei doido que levar oito a do bicho aqui o pai e como pegar e vamos eu sou deus para esses bichos não droga cacau aí de jeito mesmo aqui o deus que está perto de mim o drag é o nome oi 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 zé que vídeo foi que você assistiu a mãe já tá mano Esses inúteis eles tem microcefalia eu acho É, os caras tem problema Ele explica tudo errado Esse é gringo ainda Mais bichão, mais Eu não gosto lá que tem calma O que? Temmente lá, sei lá, cacau Porra, também não dropa nunca Tô com 12 Vou lá Vou pegar 3 Eu peguei 1 quando eu entrei no servidor Deus, reset Uma desgraça Tem que morrer Pra aquele bichinho que você tem que se mandar com aquela fire de essência lá É nada É Lembrar mais Eu vou mandar pedir dia já 1 minuto Tem que matar Tem que morrer Pra aquele bichinho da fire de essência lá Mudeu Flash? Tá aí, cê ouviu? Eu ouvi Fui lá pra um ilha do sol e ficou matando os esqueletos Não é isso não, cara? Tem que o cara falar Tem que morrer Vai pra ilha Oxê Eu matei esses forest de pilota e eu ganhei um Leader É super humano, eu acho É? Leader Será que eu tô Meio ocupado agora Meu Deus, cara A moral Vocês e Pindra aí, ó Tô do lixo Eu tô, tipo Atualizou o jogo, tá ligado? Tô Fazendo a As questzinha aqui Que tá mandando aqui E tal Mas é isso Pindra filhado do PT Deixa eu ver se o bagulho lá pra esses Líder Sei lá Que é boa Então quer dizer que dropa Só que é muito difícil Pronto, falta só mais 10 NPC pro Catacult Coitado, velho Não mata, não mata, não mata Eu acho que eu tenho que fazer ele aqui Mas depois eu tenho que fazer porque Porque, tipo assim, né Como eu vou ficar só Ali tem mais, eu necessito ter Entregado esse negócio Pra eu na parada Eu tô necessitando Então eu tô indo lá pra atacar Tô indo lá pra pegar os Tuna, esse doente desses Pátio, tô feliz Vem marina Doido da cabeça Ok O que é isso? Isso ruim pra Big Mom também dá pra ir? Não sei lá Eu acho que tem que ser só aquele carinho lá mesmo Porque o acessório falou que matar Big Mom e fazer esses bagulhos Ah, não é O acessório é um mentiroso É, bem do Troll, ele É, bem do Troll, velho Nossa, quem tá comigo Nossa, quem tá comigo Nossa, quem tá comigo É Boiola, meu E aí, vamos trocar de novo aí, scriptzinho Deixa eu ver se ele tem, eu ainda não matei um Beleza, meu amigo Tô voltando já, tô voltando já Cara, me respeita Tem, tem, tem uma letinha É porque eu me lembrei que eu que tenho que pegar a barata, a do Carlos Ó aqui, achei um vídeo, o cara pegando o V4, ó Dropei mais Porque tem que, tipo, você vai lá no bagulho, aí depois você tem que voltar e ir lá no... Lá no castelo, pra conversar com o... O robote que tá preso lá Opa, flash Cê já girou bone, os bone todos? Deixa eu ver, cadê Tenta girar e ver se você consegue pegar a essência É mesmo, ele tem Girei, girei já Poxa, ele tem que pegar que essência? Vou pegar o Elite aqui, o Elite Tá lá, pra spawnar o bicho Ah, sim Ainda, tá em Hydra, o Elite Eu sei, eu tô matando já Ou deixei eu matar a água Ah, te matou Ah, você tem que morrer Não vem não, não vem não Aí, peguei mais... Eu vou ficar dando handjoy, viado Já tem mais chance de dropar Demônica e o isp O que é demônica e o isp? Itens Tá matando os... Vai matando aí agora ou... Beleza Vou esperar aqui spawnar Eu acho que é material, demon, o isp Que merda é essa? Ah, né Um foguinho, galera Que eu peguei Material Oh, 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 oh Flash, você já usou o Outform Dog? Já que nem Talvez você tá dando bom, ué Já, por quê? Tá dando bom? Não Vou usar É aquela parada lá que tu mandou pra mim, ou...? É, aquele bagulho lá Você baixou o Viper primeiro Aí o... Porque tem um link Só você copiar ali todo e... Colar no Viper Eu tenho medo de usar isso na minha conta aqui Isso aqui é só dois bagulho Mas tá usando agora aí, pô? Pô... Nem... Nem se os caras mandar lá no server Se eu tiver te dar bom Não dá bom, não? Não O doente tava caçando os caras com... Com script Eu rio Pegando o bout O horrível lá do servidor lá É, o mais ruim, velho Ele é o pior Como assim? O cara tá caçando o bout de coisa, velho? Descript Descript Vão doente Ele miava os caras Esse cara começava a correr E aí eles começavam a dar ATP Mas aí daí Ele tomou bom? Quê? Ele tomou bom? Não Não, agora não Como assim? Como assim? Como que ele me roubou a pasta no server? Uma vez eu já tomei Eu fiz essa meta também Só que o cara tava de Venom E o cara te clipou E o cara clipou E até agora nada O cara mó lixo, velho Tava de Venom Aí ele vinha Tentava deixar nós miados Só que ele não conseguia Aí ele que ficava miado E começava a voar pra cima, velho Ficou só a raiva, velho Cai lá pra cima Aí o Flying GT É isso que me mata é ele Porque tu me mata é ele Mas vocês conseguem ver? E vocês conseguem saber quando tem fruta spawnada? Não sei Aí pra vocês É, mostra também Agora meio tempo da fumaça Cês podem sair pra estudar tudo Dimensão, viado Não, 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 não Valeu Em 20 minutos Vamos lá matar ele Vamos matar ele Só pra ver se eu consigo pegar o tridente Bora todo mundo Não 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 sei, cara Cara, se eu tomar banho na minha conta Eu vou ficar com muita raiva Mas Você vai chorar, cara Eu vou tirar aquele bagulho de Magneto Não Não, espera Peguei os 10 cacau Aleluia Agora só ficar matando Você tá um trampo no canal, né, meu Deus Eu tô com Eu comecei a formar agora Eu tô com 4 já 4 milhões? 4 cacau Finalmente, meu Deus Agora, bora ver se tem a sorte de pegar a Kali Fim de novo Problema Toma aí, vô Vou testar aqui Tá, mas vocês já mataram? Já aí, cara A dimensão? Não, ainda estamos na dimensão É assim mesmo isso aí ou é troll? É troll Eu vou matar daqui só pra... Cadê eu tô indo para a dimensão lá? Cadê você também não tem não? Oxe, o Cia rebata em mim, mano Que troll foi Não é troll não, mano Eu tô com uma fruta da luz até agora na minha mão, velho Cadê vocês estão na dimensão também, vocês? Não É público, é esse daí? É, mano, dá um link Dá um link Falei Todo mundo pegar o link do cara Ô, mano, malcado isso aí Ei, velho Vou farmar... Vou farmar... Não é nem... Vai soltar aí Só pra pegar o bagulho só Pois é Ei, o Flash Não farmar Bonnie não, velho Você tá indo maior rápido Pra farmar Bonnie, velho Ficando um monte de TP Rapidão Que não vou farmar com essa merda, velho Não vai mudar em nada, não Ô, seu... Tá bom pra farmar Bonnie Você tá indo rápido Eu não tem TP em cima dos caras Oxe, ainda tem A mesma coisa que tá no... Porque ele se dá mansa Que é muito rápido, né, o doente Se você tiver uma velocidade muito... Muito extrema É, pique É, não Porque agora não vai ser o link O link é o que eu imagino os caras É, você acha que vai virar o Flash pra cá? Você acha que vai dar um TP lá na... Na outra ilha pra cá? Por isso? Vai Beleza É só falta o click aqui mesmo 5 cocô, velho Eu acho que todo mundo que tá no server Mais um de script Acho que dá Será? Dá fácil Ah, um já de script Dando um monte de click Já dá É só... Tem isso na dimensão, né, pô? Tem isso na dimensão, não? Não Tem isso tão bom, né? Boa rezar, boa rezar, boa rezar Boa rezar Vai, 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 vai Boa rezar Tenta a sorte, tenta a sorte Tenta a sorte, tenta a sorte Vamos lá, tenta a sorte, velho Vamos lá, tenta a sorte É pra ir não, pô Tá indo pra onde, velho? Rezar pra pegar o... Tu tá indo pra onde, velho? Tu tá indo lá pra Narnia Não, é ali na tartaruga Que eu vou aportar, mas bora lá, velho Não é pra ir não Não consigo chegar Não é aí não, louco Sai aí, velho Eu vou disparar esse barco Tá onde, pô? Essa nova, velho, tá me confundindo também Tá ficando louco, velho Olha pra onde é que é Lá pro outro lado Tá lá E você falou que eu tava indo pra onde? Tava indo todo torto, velho Era pra ir pro barco, lá Vou baixar um full click Não consigo, não consigo pagar a raid Tomou a última missão do jogo Tupando de dor Então vamos nessa Mas pra farm não dá ban não, né? Esse negócio aí Mano, eu não sei É o que os caras falaram Que tava dando ban Eu tô com receio O do antes tava usando Porque o farm dog não tava dando nada Olha o farm dog boss Eu também tava, não deu nada Só o... O... Auto farm bone Que eu não vou usar Porque é muito fácil Ah é, né? Vou ficar pegando missão, né? Cadê auto missão? Ah, thank you for it Cadê? Cadê? Se você aparecer aí, agradecer Botei um alarme meio-dia, velho Cadê a lua do jogo? O jogo agora é todo... Tudo agora tá... Tá doido, é outro nível É tentar a sorte ou é rezar? É tentar a sorte ou é rezar? Ah A lua já tá na metade já Tá... Acho que é minguante Ganhei 20 bone, mano, mano Meia lua, tá meia lua Meia lua, tá meia lua Meia lua Meia lua Ainda tem minguante depois Ó o que eles quis falar no chão Ah, foi tu da luz Oh, me ajuda a farmar o bone aí Vamos lá, mano Vamos lá, que bicho, ó 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 Vamos lá, que eu te ajudar a farmar bone, mano Já tem aí? É, é, tem que esperar dar fumo Gente, isso é Vocês não vão matar o cara, não Eu vou matar, ó Quem, cara? Poxa, pode matar, meu filho Poxa, pô, 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 pô Pera aí, que eu vou... Parar o litbo Tá, tá aqui, tá aqui nesse é, velho Pega o litbo já que tu é cagadão O pé espirrando, vai pra lá, coi Ah, olha, olha ele tá descrito Oh, a nova velocidade da Mink, como vai ser, ó Apareceu a dimensão Aqui, ó A nova velocidade da Mink, vai ser essa aqui, ó Pô, não quer entrar no server É o quê? É a velocidade da Mink, ele atualizado, já peguei já Server, o quê? Imagina, por corre ação... Caraca, eu atravessei os bagulhos, né? Ah, porra... Fala a boca Isso aí é o microfone de latinha Além desse microfone de latinha, é criança Tem 12 anos, se chama Inzo Gabriel Tu deu coisa nele, foi, velho E fingiu os outros na web E é gordo na web também Não, deixa eu ver quem era, pô Deixa eu ver, eu me lembro quem era, deixa eu ver aqui Meu Deus, cara, eu só tenho que pegar o lixo do... Ô, Glax Cê tem... É o boni É boni? É Tem que pegar a essência... Esse que é a amaldiçada Tá o primeiro para a missão da... Das espadas Esse é o algum tão lixo Pô, mano, esse moleque é triste, ó Deixa eu ver se ele entrar de novo, eu vou ver É obscuro que eu acho... É obscuro Por que esse cara que tá entrando nisso ainda que ela tá no banheiro? É isso que eu quero saber também É o fone Vou falar nada Ó, pronto Assim que eu vou fazer com ele Isso é de script? Quê? Vai levar a ban, doente Não, não, é só o tofar Cê vai levar a ban, velho Tu vai, dá a ban Vai dar, cara Os cara falou Olha a descrição, cara Cara, tava eu e Flash Mó tempão Com o tofar Não, mas é porque agora eles estão com anti-cheat, pô Cê vai levar a ban, velho Só tô usando auto-click o seu randle Então, cara, cê vai levar a ban Choro Não tô usando nada de teleporte não Não tô com o final da ban não, lixo Ah, meu Deus, vou botar essa criança Sai do banheiro, boy Ele tá olhando a live Quando o Fire tira o Discord Ele vai e entra pra não ver o Nick Ele entrou de novo, ele entrou de novo Ele entrou de novo Aí ele vai entrar, vai xingar, vai sair de novo É obscuro, eu vi ele na capa Então, é Eu usei, cara E tomei ban depois de dois dias Quê? Eu tomei ban depois de dois dias, cara No quê? Aquele grande pis Eu vou dar, eu vou dar ban nele por seis horas só Só seis horas Só porque ele ficou desrespeito aí Que nem o outro de ontem na live O cara chegou xingando O cara chegou xingando Mandou olhar a tela E o cara mostrou um negócio na live aí, pô Tô currando a live Foi, véi Mostrou Enferrado Foi, véi Cheio de Cabelo Foi, véi Não é brincadeira não Não, miado Aí O... O... O Deandre tá lá na... 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 Na Ilha Terra, tá Eu tô caçando ele aqui Eu não tô achando não Pela p*** Tá op Vai, enjoy Pra achar ele aí, pode matar Ô, véi Esse outro... Catacurro, véi Tá muito roubado, véi Esse lixo Ele... Ele comba você, essa p*** Elite comba E a vida dele parece que tem um bilhão de vida Que ele não morre Ele pegou, já... Já pegou o... O... O Elite Hunter? O... O Elite Hunter? Alguém já pegou? Tá na Ilha Turtle Vou pegar ele aqui então Vou matar ele Vou matar ele Eu não achei ele não Só p*** É o que ele é o único que você consegue expomar Pode dar que eu pego ele p*** Eu acho que eu não sei onde ele tá Esse barulho de lavar Eu acho que é nele É ele mesmo Ele? Ah, o cara tá... Ah, ele tá bem ali Já tá encerrando É o único lugar que eu não tenho Matou ele já Já matou ele já Já matou ele já Já matou ele já Porque você me der com a minha loot Eu sei de não Quê? O cara vai roubar O cara vai roubar o dano Se roubar eu vou pegar o Baut Mata aqui carai Ô seu roubar, você vai tentar pegar meu Baut? Sou não O Fyde vai matar O Fyde vai matar Matou Já quero seu Baut Já não, já dá que isso aí Beto que que tá com o negócio do que que tu tá com os negócios do lado velho é da minha raça bem o entretenimento sabe que é entretenimento para live tu sabe tu sabe Daniel mano não precisa de agressão eu deixo pegar todo o meu balde eu vou sair roubando essa água do pente aqui mano essa água do pente aqui ó água do pente mano eu peguei o cara esse viado eu quittei tô vendo na live agora viado tá de sacanagem cara mas não é não tá aqui eu peguei um bagulho não ah não pô é bagulho banana banana preta é burra hein caro na moral posso uma coisa é burra hein olha a lua tá de dia doente esse cara tá muito é louco ó tô olhando aqui tô olhando olha 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 ó tem minguante ainda que foi da nova a minha tá quase que alguém quer deixar a soul de vocês no meu baú só para ficar bonito e tá bom propaganda eleitoral chata agora eu não me mentira eu preciso dançou só para ficar bonito aí eu tenho esse cara é só para ficar bonitinho baú eu tenho um drago já falta só falta só e a venda mas só ficando com a sua eu vou pegar no baú e o que tá dizendo isso aqui e eu volto o véi eu sei de uma coisa a saudade de play mano E aí cara cadê o God Kallis que não vem velho e vamos rapaziada mano cadê o God Kallis mano não é mais jogar a gente entrar em servidor público e ficar atrás dele te fazer não tipo assim ó a gente deixa um um cara um no servidor só para não desesperar não perder o servidor aqui né o tempo não serve e outro fica do servidor outro servidor atrás de Kallis quem pega a casa a gente vai para o servidor de quem tá com Kallis tá ligado então a gente quer me matar o outro olha a forte tá espalhando carai que isso véi ah não mano quem é esse doente velho sabe que não pode pvp eu tô é coé 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 cadê quem é que é esse daí que tava querendo me matar tá com a mãe morrendo querendo combar em mim eu vou só uma na cara eu vou atrás das frutas mano vai matar ele agora vai tá com a mãe morrendo ah meu Deus ah ele tá na calpa é esse doente aí eu tô vendo ele clicando aí ó o que é doente é esse é o cléts aí ó o cléts certeza é o cléts 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 sei lá esse bichinho ô Gleks cadê você eu chutando o teclado dele ele pulando lá tá ligado no negócio e ele e o teclado dele teco 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 vem na mansão Gleks tá matando atrás de matar ele quase morreu para mim só porque eu tô com tudo errado aqui eu tô quase morri para você não você quase morri para ver que era só eu velho eu dei o Sharkman é mas porque tu que bater na tropa não pode né porque eu que batei todo mundo tu socou todo mundo ali e vem aqui eu sei onde pega o super humano e eu quero ver o pvp de vocês eu não sei tem que tava lomingo antes no bagulho mano peguei caso manda aí um negócio para poder entrar no terceiro e eu sei onde pega o super humano ô zé olha o desce os caras isso aí eu tava jogando no rosto tava jogando hoje na hora da manha é não quando que eles deixaram menor o desce e eu ainda tinha pegado o calyts seu cléts quando mata o segundo ele te mostra e então pvp e é só pvp não só pegar super humano v2 super humano v2 tem um ser muito bom lá e hoje eu vi lá hoje ela porra pede tem como dar clique e como segurar e eu pego a bola dela passar alguém acho que deve ter espalha e eu tô indo lá formar ou só pode gostar aí aí boba ela passar o daniel boba ela passar eu tô atrás da frutinha mano quero quero pegar desgraça do meu rock v2 ah tá ô coleks a a catana a dupla catana lá é muito apelona mesmo parece bora o a maçã fica onde eu quero bora o daniel, daniel eu me queria espóliar da mança tu doente então mata outro cara matar o Beto, ei mô, mata o Beto não viado, o Beto tá eu tô aí, me ajuda aí ah tá, precisa acertar, mata o Beto pera viado, não trola não viado bagulho invisível ali trola não viado, vem, vem, vem pra cá ô caralho, cara, caralho cara chega feito igual um demonhado jogando tudo em mim, velho, como é que eu tenho calma ai meu Deus, é aqui, é aqui, tá cheio onde é que a maçã spawn, onde é caralho, é aqui, velho maçã spawn lá na ilha da árvore, eu acho, né, lá em cima não, lá é a banana é aqui, velho é aqui na turtle mesmo, é aqui na turtle, em cima de alguma mão cara, eu tô esperando, eu tô tentando achar uma, tô tentando pegar uma coisa, pô, um cara, a história de cara tá foda 20 magma, 20 dragon como é que pega dragon? ii, achei esses bagulho aí você vai ter que ir no segundo mundo, olha lá, o flash mandou até aqui, tem que ir, todos os estudos do jogo, 400 você não tem um fishman esqueceu vem cá vem cá vou te falar do outro bagulho aqui vem cá vem cá vem cá vem cá eu tava com coisa fazer meu elite rosa e aí no carão vamos não e aí e aí e aí e aí e depois do outro lado aí eu tô ruim de despertar eu acho que a próxima noite já não chego aí pega a Tuxita na mão hoje é para pegar a raça é agora é mas vai com o Tuxita vai com o Tuxita deixa o Tuxita aqui e vai ter o estrião tu tá bela ou feio eu ia bela mas ninguém foi comigo tô aqui no negócio meu Deus meu também deve tá eu acho que eu acho que vai lá vai lá vai lá não vou não eu vou bela costa armando aí aquele bagulho lá da não eu vou ficar lá esperando aquela merda eu tô indo aqui para pegar a outra também um pouco quando tiver de dia eu vou para lá eu saio de seguidor eu vou pegar essa missão aqui da bela conselho você não tem 300 cara você tem a ama é amanhã e amanhã e amanhã e amanhã no quatrocentos o lex na coração na boa meu deus vida está exploradaça queijo e aí e aí e aí eu queria dar barbio nossa barba está com o cara de aquele meio lá mas aqui doente deu nada não aparece uma propaganda aqui para mim eu quero dar barbio Tomei 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 E Tomei Tá O que é isso? na shopping. Mas pinha. A merda aqui que droga bastante tudo. Comprie. Online. Na shopping. Daqui a ver a vida. Então tá né. Bora ver o da Yama. Tem que fazer alguns bagulhos da Yama também. Vai chorar cara. Voa por que? Chorar não, chorar não. O que é? Hã? Second trial. Eu tô aqui fazendo o que? Ah, ele quer nadar velho. O que que tem que fazer no Bob e da Yama? Não parece que seja difícil. Morri. Morri, morri. É... Quando tiver de dia eu relogio. De vida velho. Oh, Rosette. Quando tiver de dia você me avisa que não conseguiu ver nessa amanhã. Tô tudo branco na tela. Deixa eu ver aqui. É noite ainda. Tá. Tá. Deixa eu ver o vídeo da Axiore aqui de novo. Olha. Axiore. Pira. Pira. Pira aí, filho. Ô, Gleks. Ô, vou matar. Já falta. Ah, ele não tem Toshita. Se tiver Toshita no quatrocento vem cá pega a missão e fala essa merda. Não, minha Toshita tá no zero. Eu até tenho, mas tô com preguiça de pano. Botinho em lixo, velho. Olha aí, velho. Posso matar? Que esse de 10 grãos. Ah não, seu. Boa. Tô em. Oh, mountain fire, velho. Que deselegança, hein, mano. Eu acho que ele te... Ele te boss já spawnou de novo. Vou ver agora, mano. Já matei, já. Xê. O que é? O cara é minha nos bichos. Eu botei em pão, velho. O cara tá aqui. O ponto de farm, velho. Botei algum, cara, velho. Botei alguém. Ust! O que aconteceu? Ó o inútil. Ó o inútil. Ó o inútil. Quero me matar. Fê, 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 fê. Mas já mandei ele. Mandei ele. Só falta cinco. Aceitei. Eu tenho que matar um. Minha bússola ficou vermelha do nada. Quero matar só um NPC, boy. Olha, ele tá sem alha aí, mano. Eu nem tô aí. Eu nem tô aqui. Olha, mano. Para aí, velho. Tá de alha, ô, mano. Não tá de alha, não, velho. Eu mato mesmo. Eu peguei Shadow de novo, velho. É a terceira vez que eu pego Shadow. Me dá um, Adrião. Glota, Adrião. Quarta vez, mano. Eu tô muito fixo lá nesse diabo dessa Shadow, mano. Não tem como, não. Quarta vez que eu pego Shadow. É a quarta vez que eu pego Shadow, velho. Vem Lady, vem Lady, vem Lady. Vem Lady. Ah, bora, bora. Vai, ó, ó. Tô com paixão, não sabe, hein? Vem, trade. Tem uma fengue. Ah, não tem pena não. Quero uma cor boa. Quero uma cor boa. Eu mereço, eu mereço. Só fruta boa. Só fruta boa. Ó. Vai me dar a Venom? Eu quero, eu quero a Venom. Vai me dar a Venom. Vai tomar no teu cu, sim. Vai me dar a Venom. Cadê quem quer me dar a Venom, pô? Eu, eu, aqui, ó. Comer no teu cu. Cadê, velho? Tem um monte de cara aqui. Aqui, ó. De hack roda. Vai comer no teu cu aí, ó. Bora. Não, pô, só a Venom. Drop aí, drop aí, drop aí, drop aí. Drop aí, drop aí, drop aí. Vai drop aí, drop aí, drop aí, drop aí. Drop aí, drop aí, drop aí. Vai drop aí, drop aí, drop aí, vai. É só pra ficar bonito, tá vendo? Tá escrito, vai. E script, acho que eu tô tropei, não. Vai, meu mano, vai, meu mano. Você, eu vou ficar com a dívida com você, cara. Vai dar certo. Confia. É só quero que fique bonito aqui, o negócio aqui, pô, é sério, né? Porque eu já tenho um já. Ah, eu peguei, eu dropei um pro Beto. Beto tá com um lelo aí. Ei Beto, tem espaço pra ter o balão, né Beto? Então guarda aí, vai pra mim, então. Drop aí, drop aí, drop aí, drop aí. Drop aí, drop aí. Deixa eu trocar. Calma, calma. É. É que tem um no baú jazer. Já tem outro no baú? Ah, eu te dropei, né? É, eu te dropei ontem. Ah, eu dropei pra tu. Entra na conta do Walss, vai, pro servidor, pra me botar na conta dele lá. O cara não quer fazer trade? Vê se tá de dia pra mim. Chora não, cara. Tá de noite. Noite ainda. Vai ficar de dia. Aperta. Mas você vai chorar, Vitor? Gravidade vale muito mais, velho. É, eu tenho. Ainda bem. Ainda bem. Gravidade de lixo de Fênix. Caraca, eu não gosto que eu sou burro. O cara quer trocar uma gravidade por um lado. Tá mais gravidade agora, tá valendo dragão, velho. Tá, tá boa, dragão. Pois então eu tenho cinco gravidade. Tá tirando muito dano. Deu um dez gravidade. Ah, mano. E aumentou o alcance. Ô, velho, eu queria vendo só pra ficar bonitinho aqui no negócio, que não coisa pro cara, deixa ver aqui, ó. Tem uma coisa pra te falar, você vai chorar? Tô com uma dragão, uma soma, domínio, uma shadow, uma terra. Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Você vai chorar? Não chore, senhor de meninata. Hang lá. Cara, isso aí eu fui dar calma. Isso é Elon Musk. Qual é o bagulho que tá fazendo aqui? Meu Deus. Alguém tem Einstein. Albi online. Albi online. Albi online. É o MMORP. Ficou de dia? Ficou de dia? Não, né? Não. Ficou de dia agora. Ó, vou falar pra vocês aqui, ó. Mano, até a gomo tem clique agora. Ó. Não precisa entrar não, Beco. Na coisa do Alce não, pô. Ficou sossegado. É, mano. Quando eu entro, tu fala pra eu entrar. Não, tá de boa. Entrei então, vai. Eu ia dropar a foto pro cara. Mas já que tu já entrou, então vou dropar a foto. Dropa aí pra mim, dropa aí pra mim. Dropa pro cara logo, não. Dropa pro... Pro kkkkkkkkk. Dá pro cara logo. Já tô entrando pra você me encontrar de novo. Tá. Não, é kkk. Eu pus pus cuscando. Dropa pra mim, ó. Prometa, se você promete ser fiel. Tô brincando. Dói, dói, dói. Que vai se casar, é? Eu te dropa pelo baú, pô. Que não é isso? Eu dropa pelo baú, vem cá. Ah, Daniel, tu não tem não, Daniel. Tá nascendo sol, tá nascendo sol, né? Tu não tem nada, Daniel. Dropa aí, dropa aí. Dropa aí, eu sou o coelhinho branco aqui, ó. Aqui, dropei, dropei, dropei. Tá aí, ó. Botei aqui. Ah, você dropou, cara? Dropa aí. Tá aí, né, tu que tá... Não é tu que fez a 3 da Fênix e corda comigo aqui, não? Que? Sou eu. Então... Mas não é o kkkkk? Fiz a 3 com o kkkkk. Sou eu. Sou eu. Kkkkk sou eu, doente. O Hunter Aze. Eu fiz 3 com o outro cara. Ah, não. Ah, eu fiz 3 com o outro cara, velho. Agora, Vitor, você vai chorar, Vitor. Caraca. Eu tenho na outra conta. Eu tenho na outra conta. Eu tenho na outra conta. Eu sabia que ele tinha, pô. Eu vi ele falando que tinha pegado uma já. Vai chorar, Vitor. Vai chorar. Vai chorar. Vai estar usando o servidor do cara, pô. Vai chorar. 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 Girar uma fruta aí. Lançou agora aqui, ó. Pô, quem é esse 12y aí, cara? Não sei. Pega essa fruta que eu ganhei. Pega. Meu Deus, velho. Olha o doente com o script aqui na última. Pega aí, parceiro. Diamante. Você quer as frutas? Diamond. Você sabe que você paga essa diamante? Joga. Vai, vai. Basquete de frutas. Basquete de frutas. Vem, vem, vem. Aí, Beto. O lixo tá matando os boss tudo, velho. Quanto ele vim pra cima aqui, eu vou matar. Eu vou comer, ela é boa. Vai, vai. Nossa senhora do ator. Você viu o... A textura da Fênix ou o Izote? Bom dia, Vi. Tá uma bosta, tá uma bosta. Sim, cadê, cadê, cadê? Perdemos o foco, pô. Cadê? Cadê o God Kallis? Cadê os Elite? Vê, vê. Vê, vem. Vocês perderam o foco. Eu tô aqui esperando ele spawnar. Não, eu tô... Eu tô farmando os bagulho aqui. É, pior que eu também tô aqui esperando ele spawnar. É aí, Rafael. O... O... O hack da... da observação V2 é quanto? Cinco milhões. Cinco milhões. É, cinco milhões. Mal pára, mano. Eu tô com quatro e seiscentos milhões. Eu tô com dez milhões na raça. Eu tava com dois milhões ontem, mano. Fiquei pra caça ansia. O dia todo que joga nesse jogo, pára. O Lucas do Mike C aqui perdeu muito money, mano. Peguei quatro milhões saiu em NPC. Vai ser. Tu tem double money, cara. Por isso que tu pega muito money. Ah, mas... Se tá no jogo, pode usar. Vai. Faleve caiu. Caiu? Caiu. Tô ligado. Não dá. Cara, que a gente tá escuro, hein. Cara, que a gente tá escuro, hein? Cara... Pô... Essas casas da última ilha. Parece um pinto, velho. Sem zoeira. Não dá. É o quê? Essas casas da última ilha. Vem aqui pra você ver. Pelo amor de Deus, velho. Os cara... Fez tudo errado, os bagulho aqui. tá levando na coisa aí pô bora ficar lá naquele lugar lá pois é muito difícil de dobro velho tô aqui desde manhã cedo o dia mas já posso ver aquela bosta cadê eu vou ficar ali em outros servidores servidor público pois é velho esse aqui já vai liberar já eu acho que já vai brotar cálice também aqui velho nesse daqui não é possível não eu acho que uma área já libera o cálice no bão ou já vai liberar o supermano v2 então já fica preparado confia não tem um buda não vai liberar o mim que vai liberar mim aí eu que nem nem joguei a rádio ainda quando eu tô tentando fazer a cor mais difícil e aí a macacau aqui lembrava o doente que diz que ele chegou maluco tem cara de esquerda aqui o flash ele tá falando aqui ó um delinquente aqui ele tá fazendo bom ainda não vou para poder fazer as paradas ele tomar banho tá aí ele quer só fazer um jeito mais simples ou mais difícil o simples é que já consegue fazer as coisas simples é o que e esperar esse cara e se spawnar o simples é qual o simples é bendigar alguém que já conseguiu fazer fazer essa esse bagulho aqui que foi um peda eu peguei o cara que essa desgraça mano começou o cara eu dei o que faz isso mas eu deu todas as forças na diabo de baltão eu deu com tanta fuma não tá mas eu fico eu tô sossegado na minha farmã teve uma besta de dar que hoje de ai se para e não tomba e mata não não é legal esse daí é ruim é a fruta de ruim de doido uma pvp é uma coisa agora o cara chegou parado assim na testa cara chega mas tá lá uma porra de ataque em mim mano isso é coisa de vacilão mano é coisa de vacilão mano porra fico bolado com isso porra fico bolado é uma vez mano eu que eu te tenho um inscrito meu mano tava jogando com cara né ele me deu o serve tudo né não consigo não sabe o que ele fez o que que dá o que que dá o que que dá o preciso de que para pegar pega pega o bagulho do lado castelo aquele carinha lá onde morreu o o red e depois vem lá na você vai pegar portal para ainda aí você vem para aquela ilha da daquilo tem que fazer o que boi a ilha da árvore é aquela ilha da árvore de grande tem que falar com cara aqui do castelo mano como é que sobra na água lá velho aquela hora que foi o rebote morreu aí bota aí bota aí bota o barco aí para uma bota o barco aí para nós vergonha da mansão mesmo do castelo aonde o gay bote morreu e meu Deus eu acho que é muito bom tá tá uma merda mas tá nem de noite como é que tá longe não sei também mas bora não é porque a noite a lua ela sai da alta ela sai da alta e aí fala com quem aí já cheguei já aqui o que que eu falo boi eu tô com quatro vezes fala com o baiano que tá preso aí na pedra cara não dá para tomar boi não você é um inútil você é um inútil como é que só vem lá em cima da árvore mas eu não vou ter bagulho para vale cadê ela em cima cadê em cima lá o cadê é aí falei com ele faz que não Eu vou para a ilha da Lidra e passo para a ilha da árvore grandona, beleza. Aí tem que subir lá no bagulho lá, o Vitor. No topo? É, no topo. Eu acho mais fácil subindo pela avenha aqui, cadê? Tem uma avenha que leva. É essa daqui mesmo, é essa daqui mesmo. Você precisa... Você precisa chegar a um feio. Eu já cheguei já. Cadê, mano? Não estou conseguindo subir, não. Eu já subi, já. Ah, mas por que só o meu que não dá para usar as skills? Eu fico caindo, tá ligado? Você vai ter que subir pelo bagulho aí, normal. Mano, eu estou no topo da árvore. Aí você clica no bagulho branco que tem aí. Cadê? Aí, ó, Vitor. Não está abrindo, não? Mano, como é que sobe, velho? Não. Subi. Por que você não está abrindo essa merda, velho? Eu não vi de aqui rápido. E aí? Você vai ter que esperar a tarde de noite? Nem eu estou caindo. Estou aqui no tempinho, velho. Cai tudo. Espera aí. Cara, como que sobe na rinha, velho? Ah, pelo bagulho verde. É só ficar dando um death. Pelo bagulho verde. Ai, desci em tudo. Ai? Volte quando tiver força suficiente. É, gente. Eu não... A pior... Que eu não tenho nenhum... Eu não tenho um V2, velho. Por nada. Isso aqui é pra quem tem o quê? V3, hein? Isso aqui é pra pegar a raça lá? É, eu tenho certeza, velho. É, raça. Como assim? Como assim, falta o suficiente, cara? E não, rolação. Ah, nem ferrando, mano. Você não está abrindo o máximo? Mano, eu não estou conseguindo subir o suficiente, né? Subi, subi. Fiquei de um dengue, velho. Fota 50 a 10. Agora eu sou isso. Fota mentira. Aqui, ó, seu doente. Aqui, aqui, eu sou doente. É nessa... Nessa vinha aqui, cara, que eu estou falando. Ele fala que eu não sou forte suficientemente. Não, ele me teleportou. Eu me teleportou pra cá. E agora? E agora é nada. O que faz? Ele me teleportou pra cá. 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 Aqui, crex. Aqui, crex. Sobe normal na vinha, doente. Sobe normal. O que faz subir aí, velho? Ai, moleque, que lixo. É pela vinha, pô. Vem aqui, ó. Ó, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, nessa daqui. Ah, esse é o mesmo. Não tem força suficiente. Puta que... E por que eu vim pra cá? Vocês estão no mesmo caso que eu, pelo amor de Deus. Normal, cara. É no topo da coisa, não? Alguém já tem level máximo aí? Alguém já tem level máximo? Mano, eu acho que nós tá no outro canto, pô. Ei, é aqui onde eu tô, né? Não, ó. Ele disse que, ó. É aqui, ó. Flash. Ele tá mutado, cara. Ele tá mutado, cara. Não tô sobre, eu tô vendo aí. Aí não tem a... Aí de na esquerda aí, Dante. Ah, não tem nada aqui. Não subiu, cara. Ih, ô. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra aqui, ó. Vem cá. É aí, ó. Segue o Vitor aí. Mas primeiro eu preciso ter o quê? Eu tenho que tá level máximo, né? Level máximo. É, eu acho que é. Ah, esse só vem subindo pra cá. Vem cá, ó. Cara, velho. Só subir aqui, né? Já subi de novo. Ih, boi. Cara, level o mato, velho. Segui isso. Pode ser coitado, eu levo. Nossa, óbvio. Acho que eu tenho nível pra mim. Aí, aí você vem aqui. Aqui não erro. E abre a alavanca aqui, ó. Mano, eu tô quase pegar a alavanca aqui. Olha que tem a alavanca, pelo amor de Deus. A alavanca. A alavanca aqui. Onde é que tem? Não, mano. Vocês tão muito louco, velho. Cadê tu? Aqui, ó. Não, velho. Não precisa. Cara, não tem como subir subir. Vou ir de novo. Eu tinha ensinado como você vai. Aí ele fala, e o leque? E o leque? Dei. Você não tem post suficiente. É, velho. Tá meio cheio de seguir, né? Tem que ficar o levelzinho, mano. Bora pegar o level máximo. E nem adianta fazer o bug aqui, que o Babi teleporta tudo de volta. É, eu tentei. Eu tentei. Tentei também. Vem, vem. Sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo. Tem que ficar em cima dessa... Esse bagulho. É, eu vou atrás dos cálices no... Meu Deus, tá no terceiro. Beleza. Cara, você tem que ficar em cima desse galho. Vai pra cima do galho. Vem pra cima desse galho aqui, ó. Calma aí. Bom dia, amigos. Bom dia. Tá ligado que tu tá com 999 inscritos, né? Tem. Não tem, cara. Como é? Ai, tá. Pegou mil inscritos. Peguei mil? Ae, mil inscritos, pô. Cadê? Cadê? Você tem que ficar em cima desse galho aí, cara? Não vai ter complicado. Tô inscrito, cara aí. Eu tô subindo, cara. Só que não... Nem vi ainda, pô. É, um mil. Pode monetizar o canal. Nem lembro como é ser pobre. Nem lembro, mas é ser pobre. Ei, cadê? Bora. Véi, tá muito complicado esse jogo. Parabéns, parabéns, amigo. Parabéns. Olha o negócio que eu subiu. Hein, sim, cara. Como é que é o reset? Todo mundo subiu, cara. Todo mundo subiu, mano. Todo mundo subiu. Beleza, mano. Obrigado, cara. Parabéns aí, parabéns. É nóis, cara. Obrigado. Pegou? Tá pegando, cara. Se eu ia ser, tava pegando, cara. Ô, moleque, bora fazer os bagulhos das espadas. Cadê, cadê, cadê? Ó, vamos fazer o seguinte. Alguém chega. Se tem servidor, o cara já tem a dobi despertada aqui, ó. Bora fazer big mão, bora fazer big mão. Acho que tem big mão spawnada. Ah, não. Tem um doente matando os bichos aqui, né? Não tem ponto, big mão aqui. Ah, é difícil, né? Isso é difícil. Big mão, big mão spawnada. Big mão, big mão. Alguém, alguém big mão pra gente pegar os níveis. Ah, 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 eu tô indo aí. O resto, cara. Tô big mão, tô big mão. Peraí, só deixou, só deixou pegar a missão aqui na... Pode disparar. Pode disparar. Ó, pode disparar, pode disparar. Tô aqui esperando, né, big mão. Ô, Glex, bora... Ah, você não tem, né? Não tem como subir em cima desse níveis. Mano. Troca comigo a dobi. É, venisse no carro, venisse. Só que eu comi. Eu tenho a dobi, só que eu comi a dobi. Comi a dobi? Comi. Criateter. Pra cima deles. Vá, bora. Eles gostam. Criateter. Nossa, esse serve aqui, velho, é só pra gente... É porque, tipo, se esse serve aqui, pô, esse serve aqui, é só a nossa galera aqui que tá no Discord aqui, que tamo ajudando, tamo tentando fazer os corre pra poder despertar, doggy. Pra arrumar o calice, pra poder despertar. A gente tá descobrindo as coisas da atualização, tá ligado? Aí, a gente tá jogando aqui e tal, não posso passar esse serve, porque ele é... Mentira, tá ligado, entrou tudo aqui, ele que tá se otimizando aí, ó, ele que tá se otimizando. Esse cara, ó, esse cara é muito... Pô, se tornou três sim, vem cá, vem cá se tornou três sim aqui. Aonde, mano? Onde? Aqui na... Meu Deus! Mano, você tá dando muito dano. Mano, você tá dando muito dano. Mano! Aonde que, mano? Aonde que ela tá, Dante? Aqui no troço dela. Mano, tá dando muito dano, velho, velho. Tá aqui o meu abacaxi tá aí, nem. Meu Deus, cara. É não, é troca... É não, é ser mesmo, velho. Vamos ver teu pé daqui, velho. Não, tô aqui, vamos, 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 vamos matar esse bicho. Ah, eu tô de super humano, velho. Vou trocar minha skill ali, vamos já. Vai, 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 vai. Vai lá, eu tô aqui, vai. Vai, 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 vou lá, vou lá, calmo, espera aí, espera aí. Tá logo, velho, que eu vou aguentar ficar muito tempo aqui, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Pera aí, velho. Mano, olha isso. Calma, calma, calma. Ele tá atacando até eu aqui, meu. Tô aqui dentro do castelo, mano. Ah, Lívia, tá bom, obrigado. Chegando, chegando, chegando. Olha, ele tá atacando mesmo. Mano, mano. Vem logo, vem logo. Vem logo, vem lá, cara. Tô com essa merda também. Que nem é boa. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Mano, o cara tá com um trilhão de... Mano, olha isso, velho. Mano, mano, mano. Ele tem que ver os bagulhos. Mano, 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 olha isso aqui, mano, mano. Tem que soltar assim, tem que soltar assim pra ajudar, mano. Olha isso, cara. Solta a ser a bicha, solta a ser a bicha. Soltar assim aí, galera. Soltar assim. Tem que ver. Tá bom, tá bom. Dá aí. Achei. Achei a Ilha da Miragem. Tô aqui. Sem querer. Vou ver aqui. Vou vender servidor, vender servidor. Olha aí. Quem quiser pegar a doido, se tiver doido, fala lá. Se tiver doido, dá esse ponto no pico. Bora. É esse ponto no pico, tá doido. Tá na pedra, meu mano. Dá na doido de graça. Não, mano. Aquele do seu lado atrás é... É mistério, né? Tô esperando. Eu tô tentando passar aqui as paradas, fazer as questas, se eu puder comprar a rádio. Ô, isso aqui é a melhor coisa que eu matasse aqui. É esse que é fake. Cara, é só os dois que tava junto, que é verdadeiro. Meu, que fico achato, velho. É, eu peguei as coisas aqui. Vou botar aqui os dois, valeu. Peguei aqui tudo. Peguei aqui os dois, valeu. Peguei aqui os dois, valeu. Vou botar aqui ninguém, mano, filho. Vou botar aqui ninguém. Sim, cadê? Vamos lá arrumar. Por que que já tá chovendo, mano? Que já dá isso? É o barco, cara. É o barco mesmo. É assim que faz isso. Não tô pegando a bagulha da área, mano. Esse terceiro aqui também é assim, pô. Tá chovendo. É, tá chovendo. Será que é assim? É assim, tá chovendo. Não, não fizemos não. Não, não é fake não, velho. Esse aqui não é fake não. Não é fake não. Ó, vocês pensem, viu, velho, que não é fake. Também. Olha a vida dele, olha a vida dele. Deixa eu ver se é fake. É fake não. Ó, peraí, não. Tô vendo o barco aqui, tá bom. Parou de chover. Tá chovendo. Meu Deus, mano. É tudo escuro nessa ilha aqui, puta que pariu. Mano, esse de cá tá... Esse daqui é fake, pô. Não é não? É, mano. Esse daqui é fake? Deixa eu ver outro. É tudo fake, mas esses caras são muito parrares, mano. Eles tão parrando isso com chuva, mano. É fake isso daí, mano. Ó, mas tem fake. É fake também, é tudo fake. Ó, mas tem fake. Vai ter rádio doco, só que eu tenho que fazer as quests aqui primeiro. Caraca, cara. Eu não tô achando esse vendedor daqui, mano. Eu tenho que fazer umas quests. É real, é real. Acabei de matar uma aqui. Mata sozinho aí. Pode matar, bigmon. Eu tô fazendo umas quests da... Eu já voltei pra cá, pô. Vou lá pro bigmon, vou lá pro bigmon. Alguém bigmon? Vocês conseguem dar zero de dano? Não consigo dar zero de dano. Alguém bigmon? Eu consegui dar zero de dano. Poxa. Alguém pra ir bigmon? Bora, bigmon. Esse é assim mesmo, né, carô? Ô, Daniel. Esse é assim mesmo, né, carô? Ô, Daniel. O quê? Bora, bigmon lá. O Deus já tá expomado lá na... Eu consigo doar a Magma. Eu tenho aqui essa. Sai fora aí, ô, Cleggis. Eu vou já já no CV em público, velho. Que esse daqui... Cara, é isso, cara. Esse vocês tão pegando Elite Hunter daqui da... Ah, em Indy Surve. C7? Eu tô em Elite Hunter. Eu tô em... Eu vou é público, velho. Na 3rd. Ah, é? Então vem aqui. Alguém me ajuda a fazer, bigmon? Faz as missão da Catan, né, doente? Meu Deus. O Beto vem comigo aqui. Quem é que vai vir no... Quem é que vai no Elite? Cara, não, velho. Cara, é a bagulha, entendeu, cara? Olha, tem como você fazer alguma. Só não vai conseguir pegar o bagulho. Só não vai conseguir fazer a Tuxi. Você faz Dayama primeiro. Já adiciona, velho. Dayama é você ir lá, pegar o bagulho. Depois desse. Depois, já, já. Vou entrar no server público. Tô atrás de despertar... Tô atrás de fazer as raids do... Mano... Tá doido. Eu não tô... Ô, Vitor, você sabe onde fica, velho, o vendedor dessa ilha bosta aqui? Pelo amor de Deus. Tá doido. Tudo escura, velho. Não dá pra ver nada. Eu sei. Não dá pra ver besta nenhuma. Cadê... É, Beto. Tu vai vir aqui, Beto, comigo? É na raid do bolo? Eu tô indo aí. Já tô indo aí. Eu tô procurando no Elite Boss aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Só mandar pedido por aqui, ó. Cadê... Deixa eu ver aqui meu perfil, perfil. Cadê a Toshita? Mano, é um labirinto isso daqui, gente. Eu sei que é um labirinto. Copiar ou mandar na live, no chat da live. Gigante ainda essa merda, mano. Tem que pegar a... Cadê? A Toshita. A Yama. Ah, não. A Toshita mesmo. Só com a live aí. Toshita. Aqui é um L, não é um L. É um L. Agora eu morri. Cadê ele? Agora eu vou deservir, menino. Tá complicado. Vou fazer Raid Dog, só que tipo assim, ó. Pra fazer Raid Dog, você tem que pegar... 10... Tacaozinho, sei lá, aquelas paradas lá. Meu Deus. Tem que pegar o God de Calice, juntar os dois, matar 500 NPCs, spawnar o Katakuri, derrotar o Katakuri pra poder você comprar Raid. Você pegar a chave, você comprar Raid. É muito trabalho. Como é que a gente vai morrer? A gente tá desde a manhã que tá não pegando isso. A gente tá fazendo isso. Não, é só deixar desativado o Raid 2. Tá desativado. Ué? Por que eu tô falando, é logia. Não doido, não, nada. Tem haki ativado? É. Oxi. Desce aí. Agora ferro, vou ter que tirar a Doge pra mim, que eu tenho que pegar a espada. Segura o teu cito e seja morto pelos fantasmas, cara. Ferrou. Ô, Guido, vem aqui na mansão. Ô, Guido, vem aqui, toma ele. Tô em servidor público. Eu tô na... Aê, ô Daniel, tá farmando aí, Daniel? Tô procurando o Elite Boss. Aí, a lua é cheia, a lua é cheia. Acabou. Acabou. Ah, ficou escuro, viado. Não dá pra enxergar nada, velho. Mano, e agora? Que que eu faço? Cadê o Beto? Beto? Tô tentando chegar aí, que eu dei uma live morrida, Zambu. Cara, eu tô rodando essa porra dessa ilha. Tô maluco. E por que, mano? Por que tu tá dando tanto dano assim? Ó tá. Porque ela não é uma espada que você pega com Khares todo dia, né? Mano, ferrou, velho. Ah, agora? Que que eu faço isso aqui? Tem duas opinições. Ou eu não faço essa quest. Ou eu não faço essa quest. Primeiro, primeiro cê desperta, ouvido. Primeiro cê desperta. Aí, no caso, cê enjoar essa merda aí da... Da Doug, aí cê... Foca. É um bagulho lixo, velho. Te matei, foi Beto. Ô, os caras... Eu tô com a menina, mano. Já agora. Eu te matei, velho. Tô a chorar, cara. Tô a chorar. O cara é muito lixo. O cara é muito lixo. Vai chorar, vai chorar. Vamos, vamos, vamos. Eu queria pegar a espada. Mas não vai. Agora eu vou chorar. E o viado? Ó o cima, mano. Cadê tu, Beto? Chegando. Ó, mano. Cadê esse bicho, mano? Cadê o do André? Não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar a porra nenhuma. Ô, meu Deus. O que ele finge? É um lixo, velho. Fica no lixo. Ô, mano. O cara é um lixo. O que esse Randall fez? Olha o que esse Randall fez agora. Tudo com o modelo. O que esse Randall fez agora? apagar ainda aí eu tô tentando fazer as missões agora eu tô só o fone que já tá 5 milhões já tem um quase leva o máximo só falta mais 20 leves aí depois eu pego o gordo mano pois é mano eu tô querendo muito pegar a espetar a dúvida beleza eu já adicione só um minuto no momento eu tô querendo pegar a dúvida mas só que tem que pegar a Godkai se vai tá foda o Godkai não dropa nem fudendo hoje daqui a procurar o de André já vou aí bonito bicho tá aparecendo meu pai e não é possível eu acho que eu li errado e ele voltou para cima e não tem ninguém que essa merda pode despertar velho é difícil cara de pegar só um cara casado mesmo para pegar de primeira coisa que eu fui parar debaixo da terra e morri né o pariu tá maravilha foi oi 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 mais uma hora e vai aparecer o e vai dar para pegar o E aí também beleza desiste eu vou eu vou pegar minha dúvida que sim essa desgraça aí aí você tem um bagulho aqui aí não conseguiu não pegar o o ele tinha até não não manitado ele tá desaparecido que só precisa tentar onde o primeiro ataque da fã da fã e mudou eu acho que eu te ajudo e como é que foi aquele mini com bola de cara tem tubarão e já que eu tive que ajuda para liberar a liberar mano eu tô tentando fazer aqui né mas para liberar a rádio por tem que ter a lá tem que tá o Godkats ma a única coisa que tá faltando é o Godkats ah tá é Z C X aí dá 10 mil de dano juntando com o V a RTQ tá triste eu tô aqui tem tem o Deandre spawnado é eu tô vendo aqui tem o Deandre o que o Deandre é o que o Deandre é o que o Deandre é o Elite boss doente aí já tá sumindo velho essa porra olha ele é fácil tá spawner ele é farm dele caralho eu fiz o cobritinho aqui que o escador de Sharkman vem tá tá consegui grudar o V e tacar o Z e o C e X é só grudar o Q e o V aí tacar o Z e o C e o X ela nem sabe nem sabe nem sabe nem sabe lá nem sabe ainda tem spawnado aqui cara oh complicado agora que que eu faço essa merda minha tela fica toda branca não sei ver nada essa bosta eu tô cego mano mano agora vira mó lixo velho tem que tá louvinha lixo com essa dogue velho o cara é muito lixo velho enfim doente não sei velho não sei sem não velho pô velho tô tão focado aqui em pegar essa misfera desse aqui ó eu tô dizendo sem som melhor de tudo meu Deus cara esse lixo o que 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 você fez cara o que que você fez velho procurando aqui tem sim tem sim tem que entrar na borra da ilha tá na missão beleza deixa eu olhar aqui veio o velho de novo como é que tem que ir essa merda eu não tenho que não enxergar na e até a manzana foram ver um na moral aí eu acho que já dá pra pra pegar o cálice com o baú o cara vai dar o que para o baú aí eu tomo um banco de lá é mesmo assim mesmo eu tenho mano esse cara é muito bom com esse negócio de acho que esse lixo viado nunca quero eu também tá lá atrás o cara que estou na live aqui tá lá atrás eu também tava né o que que tá lá atrás não tá tô em outro novo mago aqui outro servidor é o de aí ó e aí é o de aí mas é o seguro até lá mais a flor de tanto e não 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 tá eu consegui mas não vem nada velho não veio o cálice um minuto para lá já lembrar pera 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 tô relogando não tava não tava pra ver nada tá tudo branco minha tela tá em todos os lugares alguém por favor me ajuda despertador cara tá todo mundo querendo despertador já é só que tá muito complicado velho mano só te ver aí mas eu tô jogando eu tô desde aí seis e pouco jogando esse jogo atrás de pelo menos alguém daqui pegar a chave abriu o bagulho lá já tá bom tá bom pois é qualquer um aqui pegar aceitar que pedir qualquer um que pegar já tá bom tá ligado e aí mais quatro pedidos de amizade eu quero explicar os amigos já tem um jogo aqui a amizade eu tenho três na conta do alto tem 90 lá tudo da live tá usando a conta dele para poder fazer as raízes eu tô ajudando a de dogo tô tentando pegar ainda o código de casa poder começar a fazer rádio do que para todo mundo é só a primeira parte da live tá ligado primeiro tem que acabar isso aqui se eu sei que se ele pegar já todo mundo já consegue que é só dar uma fruta de um milhão pois é então aí nós pede que o flash entrar na conta do amigo dele e pegar as frutas de de três milhões mas é só vai saber não é só dar mil e poucos fragmento 1500 fragmento não a primeira né a primeira aí depois o primeiro ataque é quente o fragmento primeiro ataque como é o cara porque você trocou o link do servidor velho que a minha filha que o seu amigo trocou o link do servidor cara pois é né nem sei porquê agora que eu quitei o servidor né complicado complicado eu tô procurando gente aqui para para fazer o link do vídeo é de 12 é só não vai conseguir entrar nesse daí mano agora a gente tem de pau piado tem na hora que atualizou o da loja e o que é fruta livre e o homem tem tudo dentro do capacoro não tem um nada o meu nick mandar aqui de novo no meu nick na live E aí 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 Bem na moral Eu vou pegar o servidor Entra no meio aqui Não tô no servidor privado Mano tem um carro no servidor do Glex Fica no Eu vou ficar no servidor Tem a pra ficar com servidor nesse aqui Ou no outro Só avisa Você não spawn na Hipindra aí Porque não vai conseguir jogar aí Hipindra doente Não, Hipindra não, Kallis Porque não vai conseguir ir, cara Doente trocou o link lá É porque o cara tava do script Eu acho Tava atrapalhando pra porra Tava querendo farmar nem tá Que maluco também, né Complicado Leopard na loja Leopard na loja Confia Confia, meu Bicho Cadê, cadê É pra entrar no servidor de vocês, hein Se você não serve o público Mano, tem que ser do privado aqui Ô, Gerson, quem é esse cara aqui? Degon Doji Coins Gagayo Mano nome de japonês E aí, cadê Passei o negócio aí pra eu entrar? Cadê pra fazer os... Fica cada um em servidor Só que você fica aí em servidor Negoçado Fica aí em servidor público Pega aquele servidor ascendente Tá ligado? Meu 868 Como assim? Como assim? O cara vai entrar tudo Vai ser impossível entrar Cadê? Eu vou sair aqui do servidor que eu tô Cadê? Eu vou entrar aqui Mas não sempre fala que o negócio é bagulho inválido? O quê? Tá aqui, eu tô aqui, né? Eu boto ascendente, né? Ascendente e outro bagulho lá você bota... Exclui Não mostrar servidor lotado Não mostrar servidor lotado Aí eu entro, né? É, sempre que eu tiver uma pessoa só assim entra Tem ninguém, né? Tem ninguém, né? Tem ninguém esse não, né? Que é servidor privado Tem ninguém aí, ó, mano E nenhum servidor ascendente? Não Aí você, né? Pergando se eu servidor... Tô aqui na... No caça Vou pegar o level máximo Uhum Tem que pegar o harddog aqui pra nós Temos que levar a ban Ah, é duas pessoas aqui, deixa eu entrar Ah, o flash tá mó tempão nesse lixo, velho Ah, esperamos dois dias Esperar, ó, se ele tomar a ban Aí, ô, Tex, se ele tomar a ban Ele é a cobaia, a cobaia Entrei no servidor aí, rapaz Ele é o roto de laboratório Ele é a cobaia, esse outro É porque no lugar... Depois do i... Depois do f... É um l minúsculo, não é um i Ele é o roto de laboratório Se dá errado é com o pé dele E aí Um chapéu de zebra Um monte de coisas que nem sabia que eu tinha O chapéu de zebra é do lado, velho O chapéu de zebra é do lado, velho Tá aqui Vamos ver se eu consigo fazer coisa aqui, velho Putz, eu tô com três alocard já É só três, só, não é nada? Ô, garapa, não tem ninguém fazendo nada Não, são seis Eu sou doente Ai, não Eu dou público agora, velho Mas eu sou doente do alocard Pegando Matando... Matando os bichinhos lá e... Fazendo a transmissão das espadas Mano, é maior lixo esse bagulho, velho Essa... Essa massa cê logueia Não virou Não virou logueia do nada, querido Ela é logueia sem raqui Tem raqui Tem raqui Tem raqui Mentira Não, senão eu não sei que fazer a transmissão da... Da... Da Yama Tem que... Vai ter que pegar outra fruta E... E jogar Nunca acha os bichos aqui, velho Sempre tem que achar os inscritos Eu nunca acha os ali, tia Sempre tem que achar os inscritos Depois que atualizou não sei mais nenhum Um bagulho molíssimo, mano Um bagulho molíssimo, mano Um bagulho molíssimo, mano Um pra quê? Ninguém pediu Ninguém tava pedindo no logueia Ninguém tava pedindo Ninguém tava pedindo Que esse cara disse que eu vou matar? Ah, ganhei o doente Cadê, cadê? Tava onde? Tava onde? Acertei já É só me adicionar, velho Mandei o nick Meu Deus, é a do pior elite boss É o... O de magma, mano Mano Sai, lotou, mano Não consigo entrar Ah, cara, você mata no tudo Vai morrer Vai perder bounce Vai perder bounce Vai ficar usando script Vai ficar usando script Beta Você não pode Você não pode usar script Via, não pode O moleque retardado Fazendo script Onde tá o The End, velho? Vou denunciar Caralho Pensei que tinha para... Pensei que tinha pegado cálice já Vai ser um monte de merda, zão Eu já vou em outro servidor já E eu que nem consegui achar isso aqui Já botei medo no moleque já, velho Se continuar eu vou denuncia Achei Achei Nossa Sark meia é muito bom pra upar No soco Olha isso Biche É, biche tem cara peixe Os bichos não te da soco Você fica mal longe dele Aham Dá sim Peruca chegando aí Ah, eu tenho que pegar missão Não esqueci Não dropei igual de caso Ai, velho Eu saio aqui do céu Cara, ele tá com muita ar Entrar em outro Que ele vai poder formar mais que um inscrito Ah, só o cara já Tem que pegar o link do coisa Eu botei no meu servidor aqui Nossa, é mó bom o Barrelink Não é o link de ser privado É só o link de negócio de C3 Que que é pra... Junta... Junta todos, não, gente Esse aqui Boa, morreu pro bicho Eu lhe acondicion Eu velo aqui embaixo Porrada vai da porrada aqui mais rápido Ah, eee O Headlight ali CoIVou o servidor dele, Beto Beato, Headlight corrouve o servidor dele Agora a gente tem servidor de novo O cara... O cara aqui tem... Tem300 e ele entra no meu servidor que o cara ele vai sair e ele vai liberar o catacuri lá você acabou de pegar o cara isso aqui e vai servir para mim também vou conseguir comprar rádio não né é 9943 o quê que é 9943 o código aqui do servidor para atacar o cara e se foi lá liberar o pai tá com vocês mas vai lá mesmo tem chance de dropar por outro carro eu não sei também né ou será que é 100 por cento para um cara aí como é que o nome do qual é o nome é o quem é que tá que trova com os dois eu acho o nome do jogo qual o nome do jogo quem é é o drac e quem é o que tá no jogo aí que tá falando que tá no negócio cadê cadê entra de marinha é só entrar no servidor viado eu tô aqui e nem tem esses casos de marola e eu tenho complexo eu tenho esse randês entra no meu aí ouvido para ele entrar e já tô e é só entrar pelo do outro ele tá indo lá lá não tem aí você tá colocado tá aqui vamos tentar que eu vou tentar pegar ele vai matar ele é só matar o catagúrio ajudar aqui os moleque pegar os catagúrio ele ele tá com o outro tá despertado já o ataque a tem um que é impulsivo matar ele esse lixo é lotado eu quero matar três lotado mas tá mal roubado velho aquele veio lá gruda um todo o lugar onde você tá eu sei o bagulho roda o bagulho roda e ele tá não sei você é maior e é aquele que roda é o tralharinho ele tá indo lá na última ilha eu acho que já chegou que ele tem um barco e se ele chegou eu tô matando esse ele é o gringo é é a morrer a morrer a morrer a matar ele é gringo já vou mandar logo ele dá sorte aí vai matar ele ele tá onde tá onde aqui vou matar ele é esse índio aí mesmo é esse índio aí mesmo vai morrer não é é que tem mais cara aqui é esse tipo que tem pouca pessoa assim pessoas aí eu tô indo aí eu tô chegando e não dê aí a parada Tô matando o cara E já vão conseguir despertar, né, seu atalho É ele mesmo Tem script já, já tem script de matando os bichos, não precisa matar não Já tem script já, mata ele não, mata ele não, isso, mata ele não Vai rapidão, já Mata o cara com cálice não, doente Mata o Ice, mata o Ice O cara vai matar o cara com cálice Tá tudo fome, meu irmão Não, desisto Batei Se ele vir aqui, ele vai morrer Tô de marido Pediu pra morrer, seu alívio Aí, 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 pega ele Pega, pega, pega Bugado, meu irmão, tá muito bugado isso aqui Peguei Tá muito medo Vai matar ele, meu, mata ele não Tá muito medo Bata ele não, meu, só pra dar um susto mesmo Tá Ah, ele precisa dos cacau, Clex Demorar muito, fatal, não tô nem aí É, tem um aqui, rapaz, eu dou um susto mesmo Mata, ele precisa dos cacau ainda, velho, por isso que ele tá aqui A resolução é 24x768, a famosa 4x3 Peguei ele Pega, 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 pega Pega, 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 pega Não pegou Não pegou Acho que eu vou, a gente tá pra pegar um Pega nível não Vai morrer, seu lixo aqui você vai morrer e mata mata vai demorar demais não adianta para você mata ele vai chorar eu tô tentando eu tô desde de manhã cedo eu tô tentando pegar o bomba o gol de caixas e aí eu tô querendo pegar o do gol de caixas mas não quero papo para mim não é aqui que pegou o do 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 que mata é esse limão 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 11 de setembro 11 de setembro 11 de setembro É hoje né mesmo É 11 11 de setembro Calma maluco 11 de setembro Ah Entra em qualquer série Vá tentando fazer Qualquer coisa seu Deu O cara foi bolado Certeza Certeza e aí e ele tem 9.002 e a chance ainda do lixo eles conseguiram cálcio e agora eu não tenho cara quem não ficaria só ódio o bagulho pode pegar a batalha para o servidor tá saindo servidor aí tô aqui tô aqui tô aqui eu tô falando aqui nem acho que dessa vez vai e era que pega agora e aí e aí e aí e aí e não vai correr e 11 e aí e aí e aí e tem problema agora eu vou lá para o e a dog fica mal bonita quando você pega ele sim já tô com os já tô com os 10 eu tô com isso é uma bonita se deixar lá uns 10 como que ele passou por essa merda e os 10 eu tô com os 10 só falta eu e aí e aí e aí e aí e não morrer se você vai morrer e aí Ah tá, o cara já pegou daqui já Aqui em cima E agora, cara? Ô, Alex, pega a espada da Filipe A única coisa que eu quero nesse momento É pegar o God Kálice Chora, eu tô chorando Cacau já tem, cara Os cacau todo mundo já tem Agora eu quero é o Kálice, irmão Mano, eu tinha o Kálice, né? Seria tão fácil aquele Kálice Se eu não tivesse perdido aquele Kálice Ah, pode que o jogo é bugado Porque ele vai dar terra Aí tá muito alto, gente Ele tá pegando de bagulho toda hora, Silício Ah, mano, esse sono, esse encheu Mano, eu tô querendo pegar só a espada Nem vou fazendo o Zona Dog Nossa Meu Deus, os cara já pegou tudo, mano Caraca, velho Mano Mano, é muito roubada essa doida despertada Meu Deus Despertou aí Olha isso Pô, não faz isso não, cara Eu quero despertar aí, velho Vem, vem pra mim Vem, pô Beleza, velho Pode, velho Eu tô só pegando Usar o Elite aqui, mano Porque eu tô querendo pegar o God aqui Vai, vai, vai Ah, tentando Trair ele Não passa a correr, ó Nossa, você só precisa chegar na terra Aí, finalmente Só King Turc Vai, não Vai, trair um Eu tô level, eu mate É, no instante pega level Eu não tô nem farmando Eu tô com level já aberto Então É só sem level Comenta, meu sério É só me adicionar, me adiciona aí Vendi que tá aí Manda na level Eu vou spawnar um monte de cia, velho Vou spawnar um monte de cia Vai baixar Se spawnaram Se spawnaram, vem Porque eu trai do O diabo que é pra poder ver Espawn Espawn na coisa Cadê o diabo? Ah, eles querem o Cális, querem o Cális, querem o Cális Querem o Cális Eu vou parar de uma fêmea, cara Vamos mudar uma fêmea Mataram o Elite, mano Ah, cara Tão do mesmo jeito que eu Tão procurando As coisas Tão caçando Tudo E aí, bagulho Ele vai cedido Aí, achei o Deandre Olha aí, ele vai morrer de novo Aí, o Daniel O Daniel não tá nem mais na live Meu Deus Ele vai cedido É, eu matei o Elite aqui e não dropou nada Agora já para o servidor Eu também tô fazendo a mesma Você já tem os bagulhos já? Ai, manda aí, amizade de Deus Eu já, só faltou nada Faltou só o Cális Pô, véi, a única coisa que eu queria Era essa espada, véi Só essa espada, véi Pode ser muita pergunta Pô, véi Mas você vai ter que fazer um monte de coisa, véi Eu só queria a Wake Não, a Wake também apela, não A Wake também apela É que nem os caras falam, né? O meu sonho é ter a Doug despertada Todo mundo falando Eu quero o meu sonho Ei, meu, o cara vem na minha live Mas dizendo que a mãe dele tinha morrido Tá acredito? O cara meteu essa, véi Não Dropa uma fruta, minha mãe morreu, cara O cara que eu não adoro Pra felicidade dele, ó O cara meteu essa, véi Tá louco Tenho coragem de falar essa coisa, não O cara é doente Como eu entro no seu server Consegui o Cássaro? Ainda não Desde aquela hora, tô tentando Véi Me adiciona no jogo Me adiciona no jogo e entra por mim É porque é Fire Tipo, depois do F Não é um I É um L minúsculo É Fire Aí é 7 MTJ Mata Mata Cara, cê tá precisando minha mesa toda, cara Cê tá precisando minha mesa toda, vai vir um monte de barato aqui Olha o lixo, hein, me matando Vem, 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 vem Tô tentando aqui atrás disso, pegar esses Tá morrendo Ataram o diabo, pô Porra, mano Até ver que os caras tão, não dá nem pra pegar a Elite Eu tô sem mim aqui, véi Eu tô só de Aqui, vem Mano, o cara só corre, véi O Daniel jogando desde madrugada, véi Oi Eu tô sem mim aqui Ah Meu irmão Caraca, eu tô lotada Alguém, algum de vocês tem serviço privado aí? Pra vocês aí Eu tô sem mim aqui 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 é o seu serve Beto pô cara e o castelo tá, eu já, já tá aqui, tá aí urba, é urba, urba tá aí spawnado, é florting porto tá, porto eu falo que tá cheio de cara que caçando também, é mano os caras amados, tá ligado? se eu sentir acontece mesmo se o cara mata a cara vai não tá não acho que tu fica ali acho que tu fica ali aceitei já pô mano se ele te boss de André vende magma essa porra é olha, spammer spammer é spammer tem que ir só no estilo de luta se tu ficar ativar o hack da observação se tu ativar o hack da observação se tu ativar o hack da observação fica só batendo fica só no click né tu consegue pô matar ele rapidão antes de usar skill vai adicionar velho vai adicionar velho rapidão aceitei um aceitei outro aceitei outro aceitei outro aceitei todo mundo tá indo pro lugar errado velho os pacos tava indo pro a ilha errada velho do nada tá indo pra abrir e dano nossa quase que eu morro pra cima meu Deus cara eles spaman pô por isso que é difícil não pode ser mais prazer e ainda não peguei prazer nenhum tá cheirando o fundo bora reserva quer ser o primeiro responder? P Você p c p que p você quer pcs o p por que financing p a bomba p ti kap funciona ca Christian poder que Eu não comi nem merendei, nem almoço, nem bebi água, tá doido? E aí, tá faminto. Tô morrendo de fome, tá difícil, velho, pegar isso aqui. Tem nada não, mas dá foda. Deixa eu ficar esperando o bagulho spawnar e vai comer. Pois é, velho. Foda que tem muita gente na live, velho. Eu tenho que dar atenção pros caras, velho. Que é foda também. Aí, olha que é que é incrível aí, tá doido. Vai daí, velho. Vai jogar a pola online. Ó cara, agora botaram pedra, não botaram stone não. Porque eu tava... Ah, chegou, porque eu tava... Tem outra live e o cara... Tem a volta. Vou mandar pra quem? Cara, aí é foda. O cara só vai mandar uma raid de coisa só porque o cara... Só se o cara tiver a raid da Doug é foda. É porque eu não tenho servidor privado, eu não sou do seu foco. Meu Deus, ninguém tá com essa merda que eu tô procurando. O cara tá lá na água. Vou pegar a Max nessa bosta logo. Ixi. O que aconteceu, velho? Deixa eu ver se aqui tá dando... No mundo também. Não consegui nada. Matar o stone logo aqui, ó. Só pra aproveitar. Vou pegar a viagem. Pô, essa Doug é um lixo, velho. Por que essa merda vem com... Vem com... Pô, será que tem chance de vir fantasmas num... Aqui nessa bosta? Da Yama? Não, não. Não, não. Não, não. Vai passar pra matar mesmo aqui. Por que esse... Pô, esse lixo, velho. Ai, é largado, velho. Pô, esse lixo, velho. Pô, esse lixo, velho. Pô, é largado, velho. Mas é, mano, eu tenho que entrar Ah, não, 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 não Não vai funcionar Não, tu serve aqui, velho Pra trás daqui, velho Se eu for level abaixo deles, né Eu vou mandar aqui, ó Meu nick aqui, ó Aí aqui, ó Não é um I, é um L Vou trocar esse nome depois, velho De algum jeito, que tá É muito confuso É mil robux se eu trocar É mil robux? É Eu vou ficar assim mesmo, pô O bagulho É só vocês trocar Só tem como trocar aquele que tem como ver Tem como ver no servidor Ficando no aparente Vou pegar aqui um minuto aqui Ai, eu tô conto Eu amo hacks Tamo quase 5 horas de live, né Mano, ô cara Eu amo hacks nesse update Nossa, que raiva, velho A moral Também eu ficaria com muita raiva Eu pulo, eu amo hacks Pô, mano Nossa, lá no aeroporto Também que inventaram esse negócio de teleporte, tá ligado Dá pra botar lá o cartão Botar no Google O que? Tá lá na tropa do rato O que que cê botou, seu kidzinho fimose da tropa do rato? Ó, ó, o que que cê botou? Tá querendo ir lá mesmo? Cadê? É agora mesmo? Quiz É só copiar e botar no Google Que merda é essa Vai lá fazer seu pão Iniciar Quiz Ah, tem que ler Porque você Depara com o problema Parece ser difícil de contar O que cê faz E aí, Dev E aí, Diogo E aí, bala fininho, fofo Cara, eu só sei de uma coisa Eu estou com Eu estou aqui há muito tempo já Que já saí sete horas procurando Procurando Esse cálice E nada A vida não tá fácil 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 Eu tô sem mim Que eu vou pegar a mim Que eu aguento mais não É muito ruim Fiche man De shark man Que na parada Tá, vou aceitar Uh, calma aí Só um minuto Vou aceitar logo aqui Aceitei Eu não sei Donde é que tem Tanto gente Assim Pra aceitar Aqui Às vezes Uma pessoa pede E aparece Seis pedidos Seis pedidos Ó o cara Spam Eu gosto de ser Os cítricos Que foto Corre Tá aí Qual pergunta já Uma 4 Fiquei um atacador Eu acho Não ganhei nada Mais um Que não ganhei nada Outro Outro Cego Vou beber só Uma água Aqui Rapazes Deve ver Um gole D'água Tchau 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 Eu sou um Omega Eu sou um Omega Tu é Omega Petrich Petrich Eu sou Alpha Eu sou Omega Omega Alpha Tchau Hummm Tá Aí eu acertei todo mundo Ah, se não fosse essa dog eu já tava com uma espalha, com um lixo né, hummm Deixa eu ver essa Acabou de spawn aí cara Tem que tá level máximo pra pegar igual de uma Ah, mano, cadê esse lixo? Nem sei, nem lembro mais onde é que pega igual de uma Nem lembro mais Sério, não lembro Por que tu brotou? A gente tava nem tentando pegar Eu tô tentando pegar o awake da... Da dog Vai moto? Pão E nada até agora Me ajuda Vai despertar a minha dog Véi Assim Eu Tua Não só eu Mas tem uma equipe inteira aqui tentando pegar o cálice E até agora nada Já tá com sete horas, tá vendo? Tô 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 Correndo Tô 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 meu Deus não tem nenhum kit que saiba o que que é isso vocês conseguiram as espadas? não, porque a Doug é logia ainda por isso? aí tu não pode trocar a Doug ai que bosta então não velho namorado vocês tão tristes os caras fizeram isso de palhaço eu tenho certeza é mesmo é mesmo a tenta pegar a casa pois é mano os caras já iam saber esses caras vai tudo querer despertar a Doug então já vai ter comida a Doug então bota a Doug longuinha e bota os bichos sem hack o flash pois é agora meu cara é um monte mesmo é um monte mesmo é um monte mesmo agora vou preguiça de farmar essa merda velho os piratas estão invadindo o cachorro pô esse deandre aqui tá difícil hein mano aposto que eu passei dele já e eu não vi eu sou sério não é só eu que tô procurando ele não hein mano ah ele tá procurando ah ele tá procurando tá não vendo eu acho que eu tenho que eu tenho que ficar perto dele se ele achar eu achar a mesma hora que ele ache eu tenho que que matei a equipa Black mas eu não ganho nada além disso meu mano mais nada vou botar a pegar a mim que tá oi aqui ó nunca mais vou pegar a cia eu passei aqui né mas era aqui aí pia beleza lá o capa escape eu quero agora qual eu tô de chá que nem de novo vamos gastar mais fragmento aqui né e agora tô humano e agora eu tô me é coisa de novo mentira que eu gastar todos os fragmentos e não consegui minha mente ela tô humano de novo e agora tô caip de novo e agora eu tô humano de novo eu com 17k de fraga vou gastar todos os fragmentos aqui boa e quando você for precisar fazer a roda da dog você não vai conseguir o que mas nem mesmo a velha tá de palhaçada eu gastei todos meus frag e nada ó tá vendo eu vou continuar porque o jogo tá me roubando na cara dura tu não tá rendo senão pô e não só para ir para uma ilha na outra agora de 10 é muito fácil teve o roubo agora que aconteceu comigo 40k de fraga e eu só fico trocando entre skype isso e humano eu não tô mais ligando eu consigo fraga rapidão então tá de boa e agora o foda é eu se roubar daí tá aí né vou tem que parar falando que o ximei e não foi Skype e aí o foda é só mais três vezes e aí ae miki o que que eu tô comigo que vê ah não tá com a orelha porque tá com a orelha branca não gosto do ar branca não o cara é preto olha os papo tem rabo agora realmente eu gastei 40k para pegar uma raça pegar o que? pegar a minha miki de novo 40k de fraude agora sim pô agora a gente consegue fazer o deane mais rápido ou deane não, não sei se ele te bode e aí é pô, depois deu a base a minha eu continuei lá girando só porque não vai fazer diferença pra mim porque já já vou ter que fazer porque é só fazer raid mano, sou novo aqui e eu, Tanchis ele pode me pegar uma Raidog, véi tamo tentando até agora aqui, tô tentando pegar o Vodcast acabei de ser roubado aqui 40k, perdi quase 40k de frag só pra poder pegar a miki de novo poder agilizar nos Elite Hunter aqui tava difícil, não é? agora tá bem mais rápido tchau tchau olha aqui pro Beto Beto, mano, hein tchau 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 . . Um abraço!!! E aíosition Eu poderiaенить Não comece mesmo Para ver Ah olha Tá Rápido é demais Tô saindo top mano, tamo junto até a próxima valeu hugo isso Eu só sei que não chegava no segundo mundo, essa é muito brava É da hora vejo, sair assim Você conseguiu? O que? O cálice? Ah Até agora não Mano, eu vou roubar lá agora, sabe o que aconteceu? Hum Eu tava com 40k de frag, né? Fui tentar pegar a raça mink, né? Pra poder colocar mais rápido Eu gastei, se fosse o que, com 2k Tô com 8k só De frag Sempre ia pra Skype e super humano Skype e super humano Boa, boa Agora você tá fazendo um trilhão de raid de novo? A toa Eu não fiz raid Eu fico Eu peguei esse fragmento tudo, matando o cia Fui fazendo raid de bar Não fiz raid não Você ia dar quantos? Riu de bar Isso aí É, não é bem pouquinho É, porque eu faço feito o dia inteiro fazendo isso Hoje dia não, né? É, foi um dia Tava com 5k Parei do nada com uma porrada De coisa Não, isso é muito interessante Como você fez isso, pô, na moral Aí eu fiz isso porque eu sei que é fácil pegar a frag Pô Eu tô fazendo elite também Tá ganhando tipo 100 ou 200 É a cada ele Cada um Eu continuar no M de ritmo que eu tô aqui No instante eu consigo de novo É preciso só de 20k pra poder terminar a raid Deserar as coisas tudais E eu sei que eu não vou conseguir adogar agora, tá ligado? Só porque eu falei isso eu vou conseguir Pô, 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 pô Tô quase masterizando a minha negócio aqui Pô, tô sério Vamos jogar com você É só me adicionar, velho Fale Os membros aí tem que eu estar me copiar Tristeza, meu mano Tristeza Tristeza só aqui Transmitindo o que aqui, velho Poxa, boy Cá tá voando Cá tá voando aqui, velho Tá transmitindo aqui, ó Flash Do nada o cara propagando cheater Vou entrar no outro aqui, né Deixa eu ver o que foi que o Beto falou O bagulho é roubo, viu, Beto Papo reto mesmo É roubo, mano Isso ali é roubo Tu viu na live, mano Roubo total, mano Tipo Só ia Só pegava Skype E coisas Skype, 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 supermano Skype, supermano Skype, supermano Skype, supermano Eu não sou sério Quanto fez essa missão? 90 vezes, pau, paca Esse bagulho, pau, pau, leva É muito roubado Ah, louco Eu matei 45 Elite Hunter, velho Nada Tá louco, hein Tô de doente Já tem a chama? Já Tô triste, ó, mas já Tô triste, mano Tô triste, mano Tô feliz Por outro lado Tô muito feliz, cara Tô triste, não Tô de boa Meu Deus Não tem como jogar com um pirata nessa bosta Vou perder o bosta todo Não dá, mano Não dá, mano Eu jogo só como marinho Por causa disso Que miséria Pô, velho Como isso? Deixa eu fechar a luz Só pra não gastar energia Se eu penso que você gosta mais energia Deve que você saiu a sua Tem uns que morro dentro aqui Minha perna ali Como que pega É na última ilha, pô Lá na área da Big Moon Lá na Cake lá Cliquei Que aí você mata os boyzinhos lá Chamado Cocô ou Arius Aí você pega eles Tá ligado? Vixe É um pouco chato de pegar, velho Pelo menos pra mim foi chato Eu gostava quando a orelha era preta, pô Tô com dois Cocôs já Tadinha retratada Parrote queimbecil, meu Deus Pois é, mano É muito difícil Mano, eu não creio que eu tô o dia inteiro Nisso aqui Não consigo pegar, mano Tá difícil pra mim Primeiro eu vou pegar o level máximo E os Cocôs E Mink V4 Como é que pegar a Mink V4 mesmo? Tem que pegar o level máximo, né? É É Aí aquela parada da lua lá É a da Mink, né? É Eu acho que é Aí meio que assim Não tem lógica Tem que ser outra coisa Eu tenho que pegar Tipo, o level máximo Aí eu vou lá com a Mink Aí lua cheia Eu vou lá com a Mink Aí eu desperto minha parada Aí você vai ter Você tem que abrir a lavada Os caras fracos Pera que eu tinha que sair da Mink Olha aí Como se isso fosse mudar, né? Então Não tem lógica Nossa Ele acabou de prender Levantar da S1 Então, né? Muito mais rápido que o meu Shark Eu acho que eu vou Até o level máximo Porque não vai dar pra tankar direito E essa porra de se catacole no V2 É verdade, né, mano? Mano É verdade Você vai tirar mais já Isso, cara Eu tenho que farmar também, machão Porque ele é nível 2 Ele é nível 2,400, né, velho? É, eu acho que é É por isso que ele dá muito dano, mano Eu fui lá, na hora que o negócio dá muito dano, mano Tá maluco Vai mudar muita coisa, pô Sem ficar com 12 mil de vida aí Vai mudar muita coisa 13 mil que eu tenho a capa É É, vai mudar muita coisa, mano Eu vou Eu tô, pode ser Tipo, já upei bloco Esqueci pro máximo, né? Aí agora eu vou pra... Rapidinho, falta 50 levels só pra mim Pra mim só falta 43 Eu acho que eu vou Pra mim, 99, né? 1, 2, 3 É Não tá, mano, faz tempo Quer ajuda, velho? Eu tô precisando, cara Pô, eu tô... Mano, ficaria bem agora Seria um servidorzinho, mano A porra Não, se eu tiver bagulho de novo, é isso Peguei Pegou, pegou o caso Só, peguei lá e... Na frente, portão, é aquela que eu joguei, né? Ah, tá, aquela que tu calo no chão, né? Dentro da terra Só que tem... Que pode Velho, porque eu não tenho... Vamos dar nada, se eu pegar Aí, tem... Eu tenho que estudar na arranha, só Por favor, vamos O link do server, velho Eu tô do server público Tu consegue pagar, velho? Tu consegui pagar a raid? É porque eu tô tentando aqui, ó Três horas aqui Eu vou aterranar muito tempo Que eu tô o dia inteiro aqui Tentando pegar essa Godkart isso aqui até agora, né? Vou esperar Vou esperar isso aqui Eu acho que eu vou dar uma farmadinha Se liga O cara entrou no servidor, mano Eu tentei muito isso aqui Eu dou uma farmadinha Pega o level máximo Na raid também tem bagulho de magma Do super-humano É o que? Só vai adicionar Aquele magma Aquele magma Vou mandar pedido aí, ó Vou mandar pedido não Vou mandar meu link Tem uma falco Falco spawnada aqui Ah, não Não tá spawnada, não Vou mandar meu link Mano, morro de medo de comer Rapazada, deixa eu compartilhar A live, hein Na moral Não tá ajudando pra caramba, velho Compartilha, deixa o like Compartilha e deixa o like Tareirinha Inscrito-se no meu canal Outra fruta da luz Vamos Vocês querem light? As milhões Eu tô quase com as milhões Acho que eu nem posso gerar fruta Eu acho que eu venho ver o giro Ó, com dois materiais de chama Um material de magma Vou algumas coisas Pega Gasta mais dinheiro Pega no segundo mundo Essas coisas também, não é não? Pega Mas, será que eu conseguiria Tipo, usar script Só pra achar os Elite Boys? Tipo Não sei Tem, tem Tem conta, talvez? Vai dar banho Não, você precisa usar script Pra armar esse level tudo logo, velho Não, é só pra poder Tipo Pra poder pegar os Elite Boys Tipo, deixa no auto Tipo, ele pegar o bagulho Delete Boys E coisa lá Parada O Elite Boys Drogou bandana Já tem Ah, então é isso que vocês estão fazendo O que? Mano, o Nick tá errado não Pô, tá certo Ó É porque Não é um Aqui, ó Não é um É um I É um L minúsculo É um L minúsculo Por isso Eu não sei porquê Mas é só mim que parece ficar cada vez mais lerda Pois é, né, velho Parecia que tava mais rápido antes Quando eu entrei, ele tava o Flash Mas agora E eu que tatear aqui mesmo Pra mim tá o Flash Então Caralho Aí, aí Curba E eu que tava pegando isso aqui de Shark mesmo É muito ruim, mano Não tem nem como E agora Quando eu vou ver o pano lá na última ilha Eu tô ouvindo Tem um handle lá Tem que falar agora Meu Deus Ah, eu consegui assim Por que que tem a fruta da luz aqui, velho? Fala, drop off Fala, drop off Fala, drop off Fala, vem aqui Ela ilumina Eu tô pegando ainda Tá, merda Não tá, não tá, não pega não Oh, vê que tem na loja aí, Reset Tem na loja aí, Reset Tem ainda não A loja não Se tiver doido, eu não tô nem aí Eu vou trocar essa merda Eu vou pegar outra Não veio o doido na loja não Ou não veio a loja não A loja não, Reset Se vim doido, eu já vou fazer todas as minções Com o tratamento de loja, velho Loja lixo Deus, cara Fruta das molas, mano Segui na Pelo menos não é loja, né, Reset Pelo menos não é loja que nem essa Pelo amor de Deus, né É pra mim uma fruta decente Pois é Mano, loja não faz nem sentido em primeiro lugar, velho O cara pode se materializar Sendo que ele é luz Uma luz se materializa Ih, pois é, né, cara Mano, por que que virou luz? Não, Flávia, por favor Não tem lógica Até que ele tem que ficar usando o haki E aí, se tivesse com o haki E ele tem que estar sério ainda Não tô conseguindo entender Tem nada a ver, velho Não compreendo Parece que o haki ativado Aí ficasse a loja Loguinha não, né O personagem, tipo, desmontasse o corpo um pouquinho Ficasse as massinhas saindo Aí sim Mas botar o bagulho loja o tempo todo Então, foia Foia Ah, fora também que Tudo que pariu, né, cunhado É verdade, né Faz lógica também Eu não ia ter haki do armamento Eu não ia ter haki do armamento Eu não ia ter haki do armamento Caraca Você viu que a leoparda Mas é cara que a traga Ah, não peguei, cara Ah, eu não peguei Desceu uns 4 milhões, ó Não sei o que que você quer dizer Com isso aí que você tava falando Porque você não compreendeu É isso É isso, meu mano Faça o que você quiser, velho Seguiu o raid, hein? Não Mandei pedir Deixa eu adicionar aqui, meu querido Cadê? Aqui Aqui, ó Nossa, olha o tanto de gente 1 2 3 5 6 9 10 3 14 15 16 16 16 16 17 16 17 19 20 21 21 21 22 22 23 24 22 24 24 24 24 25 a parada tá fluindo ah o sol é para todos o sol é para todos esse gato só quando nasce é para todos e gente que tá aqui é o doente do crack a parada todos e não é turco todo mundo pega na elite bom o primeiro pega o cacacu lá você vai pegar ali de bola vai sempre para nada e quando o saldo serve só nos catacou a menina eu tô com 12 vendo tô com 12 com 12 o cara eu vou começar a entrar tipo eu tô saindo do jogo entrando eu vou começar a entrar nesse servidor aqui do nome tipo tem o próprio servidor né tem o nome que servidores lá em cima vou começar a entrar nesse ou não é bom não é bom ficar saindo do jogo entrando eu tenho medo de entrar nesse tipo vai que ser na gringa e vocês não conseguem entrar mas eu pego de cálice tá ligado já ficou com lá eu tudo ela tem essa foto casa e também já tem o carro carro já falta o card e eu vou pegar o level o máximo já eu não tenho falta fazer um monte aqui ainda eu pego a 2x 2x do agulha pode pegar o level Max Max mais fria Tinha que pegar um 2x drop Olha isso 2x drop ele melhora no drop Do coisa, do Cássio também Tudo Pois é Mas eu vou ver se eu pego ele Ainda não, meu mano Pra trás do Cássio Pra você ver Deixa eu ver se eu acho um código aqui Funcionando de 2x Não sei o Dodô tem, cadê O Dodô que eu acho que eu já usei todos Eu já usei todos É o incrível que os caras não lançam o novo E aí meu mano, passa o link aí Pra poder entrar contigo também, o KKK É o do Link aí, do Célido do Gleks, né, gente? É Você tem o Gleks adicionado? Ah, mas não vai que você entrar O Gleks tá indo Tem que esperar o Gleks voltar, esse doente Não sei o que eu vou fazer Ah, tá Nem sei se eu tenho de outros servidores privados Eu tenho um aqui também Eu tô com um aqui Mas só que tipo, não é É só pelo amigo mesmo Não tem o link dele não Muito obrigado Nem adianta Eu acho que Eu tenho o link Eu tenho o link Mas não sei se o cara resetou ainda Porque faz maior tempo Eu tô com medo Tô com medo de ficar entrando Nesse servidor rei normal Se liga Aí E aí eu des... Eu... Eu tenho medo Tipo, de aí Eu pego o Kallis No servidor Rando e tal Randola Aí fica full, tá ligado? Que vocês não conseguem entrar Obrigado Calma aí, meu Eu acho que eu tenho o link De servidor privado Eu vou esperar aqui Manda aí Códigos Ah, esse que atualizou É reset Dois minutos De dois tipos de experiência Aqui, ó Tem novo? Tem um novo Tem um novo Vinte minutos Já manda Deixa eu ver Aí foi Achei foda pra caralho Vou pegar o server A ligação tá muito top Mandar no servidor do Fire aí, ó É o código Aí 2x experiência Aí 2x experiência Pra vocês E quem quiser um par, ó Mas eu vou dar uma palazinha aqui Então, por enquanto Que tu não achei a parada Eu vou entrar no servidor aqui Tomando o meu aqui, ó Mais rápido que eu posto aqui Deixa eu ver aqui Pra entrar agora Live V3 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 O site comuníte Servidor Servidor Eu tô pedindo Por favor Aceito sim, mano Aí Vê se isso daí Vai Opa Servidor Tá falando É Deixa eu botar Tela preta É É o primeiro Nesse no fogo O outro O outro Eu entrei Foi num aqui Olha Sai do cedo Do rei aqui Ficou inválido Esse outro aqui Debaixo E Também tá em vale Dois em vale Os dois? É os dois Também O cara negociou Lindo Passou de a mão Nesse aqui Pra pelo menos Dar uma palada Pro level máximo Porque eu não despertei ainda Minha dúvida Dá uma paladazinha aqui Que é pra dar um up Pra quando for despertar Não passar tanto aperto Ok, pra ele catar Amor Dá uma Pode ir pedir de amizade Pode ir Pode ir É Essa música Pô, será que esse teu poste tem como usar ele em combate? Quê? Quê? Pô, será que tem como usar ele em combate? Nem Eu tenho mesmo Tudo bem, te mando mais É, fora que eu nem tenho mais Tô lá pra... Vai lá big moe Isso dá uma forma Spawning 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 Spawn 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 E aí E aí E aí E aí Eu vou de barco Eu vou de barco Eu vou de barco Eu vou de barco assim Humilde tá ligado Eu vou de barco dos outros Eu vou de amizade Nossa aí os efeitos no barco Tá louco, é tá massa Ah tá da horinha Pois é Esses bichos demoram muito pra spawnar véi Vou dar um MMN é o do Farnet tá falando É É só falta o Cards ou o Gabe Só falta o O Cards Só o Cards Nossa meu cabelo tá magoado véi F Olha mano não tem como véi Esse Cards tá impossível cara Não tá dando véi Tá impossível Pode apertar a Doug Aí o Dante aí Tô em qual o Cards privado Tô no seu No seu Tô formando o Cards O que? O que? Ou vocês estão Vocês estão procurando O Elite Hunter No... 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 É? Aham Eu vou lá olhar agora Beleza Eu vou dar um farm O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que essa m**** deve ser tipo longbow Vai ficar muito tempo nela Lá Salva Que bagulho de Deus Acho que é isso Acho que é isso Sei lá Que não deve spawn aqui até agora Pai porque você tá no server VIP Ah lá Teleporting home Não Eu pegui Eu tô... Eu tô no server VIP agora Porque eu tô querendo dar uma opada tipo Pelo menos até o 360 70 Esse tá spawn Certeza Tá spawnado Com conta que se ele sair de spawnar o... 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 O cataculli Ele vai tá... Vamos fazer a raid aí Calma aí Como é? Vocês pegaram? O... 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 Que... É ... O... Ó... Vamos modar a hora né mano pengam láite aí né Mano... O... O... Tá vira inteira pharma sem script Eu vou Sei malo Na cabeça Aí Isso ganhou agora confixa Rori Deixa eu guardei Derva E eu tô com duas frutas aqui, eu tô com a chama assim da luz Tô bonito Porra Fênix, bonitona tá Cadê? Calma aí que eu vou aí pegar Vou pegar não né? Já tô indo indo Mas tem que ir aí mesmo aí Tô aqui no Castelo Tô indo pra aí, calma Ah não, Vitor, eu acho que é porque eu marquei o meu spawn aí, aí minha home fica aí agora, entendeu? Você marcou o spawn aqui? É, eu não marco o spawn em lugar nenhum, cara, eu saio nascendo em vários lugares aleatórios, só a raiva. Você vai, antes de eu te vai indo, vai estar não, pra mansão. Fazer raid lá, tô indo, velho, tô fazendo raid, velho. Não, tô farro, mano. Mano, tô com a botão de espírito nessa merda aqui, pelo amor de Deus, bagulho chato. Vai ter que tomar bomba aí, tem que instruir tudo o negócio aí, tem que botar um pouco. Vai ter que dar uma raça agora. Ventura leve, velho. Mano, não é isso, velho, eu fui spawn em outro lugar, só a raiva já. Tá morrendo aí, mano. Chora, cara, só chora tudo aí, chato. Chora não, cara, chora não. Chora não. Chato, velho. Vem aqui no coastelo, cara, vem o clica. Tá comprei o fio. Chegando. Tem falta chegando, tá comprei o fio. Tá chegando, tá... Tem esse fio. Burj. Ele que bota. 1x2 NPC pra poder parar ele. o que dá para todo mundo que vê esse nagu eu tô com esse lixo que já deixa aí fica aí aqui a mão sendo que inventaram agora eu fico na sua mão o que eu vou te ouvir como é que é o anônimo a brincadeira de cima aí a decisão e ainda tá tudo tá enxergar aí tem que chegar aí vocês ainda estão aí no castelo eu quero ficar fruto eu não consigo pegar ó a grave, café de minha boca não sei o que eu tenho cheguei, cheguei olha essa merda aqui olha isso daqui quer dizer ai a caveira ai tem escuridão também o deander ta spawnado na primeira ilha e é uma raid de flame flame, flame ah isso é mais fácil eu vou começar com os bichos aqui ai é cês tem que ser bichos nossa ele fez ele ele ta mal caralho cês bicho ta tirando maior dano ô viado agora mostra eu tenho que pôr umas bolinhas porque que tem as bolinhas em cima do bicho pra mostrar onde cês bicho ta ai mas da hora então né velho que era paia então tava correndo atrás do bicho né velho que espalha eu tô jogando com grau vamos lá cês ta mal bonito nossa 2x bagulha é fica uma tem um bicho ai mamada tá vendo ai cê tem que pôr as pessoas na raid parece que tem então tem que pôr lá vai cê tá pra spawnar quanto quiser na cabana é 3 velho é só 3 se fosse assim spawna quando quiser e spawna no mapa todo velho ai eu não tomo a shark menor ai eu nadando ai na asa eu vou jogar o shark eu vou nadando tava com ele tava com ele ai ele tem muita coisa e ele tem muita coisa nessa conta dele e tipo ele não ele ficou bom tem pão pra manga obrigado vou baixar um autoclique pra farmar muito nesses randles agora esses randles que farmar sem scrap tem que gosta de ser ele gosta de pegar todos os itens do jogo do roblox tem o que e moro bruno o cara fica pegando todos os itens do jogo só pra falar que tem é porque nunca vai usar mano eu entendo não sou os itens do jogo naquele lado é só isso que eu quero fazer é só isso só o cara usar agora os itens do jogo não sabe nem como bom mas eu não não bagulho mal como da dash com a espada o bagulho maluco mano a fia não desespaura mano a fia não desespaura eu sei ontem 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 quando você quando tu espalhou viado tá bugado vou espalhar lá no castelo vou deixar ali o servidor público que tem pão fazer esses dois servidores eu ganho atras ae barra a esvagação vai ae eu vi monstros ficando um bagulho mal raro aqui ficou maluco do roxinho ae 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 Não tem nada velho, deixa eu ver Pá, 122 mil pá Que bom, se tiver uma artista de boa Pô, mas tem mais Você não fauna os bichos aí É bichos pra nós É, porque só dá na casa do cara É bichos Não tem como ele desespawnar Fudeu no chefão então Só se matar aí Música 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 E aí Eu vou nadar aqui já do bicho é mais forte Moral Falta dois Caralho! Caralho! Olha a filha da também! Nossa, tá vindo muito! Que isso, velho? Tão de bicho! Então... Parece que eles aumentaram! Pois é! Tá muito bicho aqui! Eu acho que não era assim, não! Hoje era pra ter acabado a rádio aqui, velho! Fazer muita rádio, velho! Tô ligado, era pra ter acabado esse jogo, que tá louco Caralho Cara, achei que não ia destruir, não é? Eu também, cara Cara, mais mata e mais aparecem, vizinho O que você vai ficar ouvindo? É possível, tá aí Seis minutos, pra matar o bota O que você vai ficar ouvindo? O que você vai ficar ouvindo? O que você vai ficar ouvindo? Se for sim, na flame, na roll Pode guardar Tá passando as fogo na flame, tá ligado Tá ligado Fica 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 Isso eu bota De novo, de novo Caralho Caralho É, vai lá, bora Pregó horrível Não tá carregado construção né, Duny Tem que falar o que tá passando Tá bom Fou semuso, tá dando um pouco né vai matando ele foi uma vez que jogou dentro da lava doido bicho sem coração mesmo meu deus mano é uma porra mesmo é fazer a gente matando ele como atrapalhar mas é mais fácil e eu quero é meu irmão é a você ver aqui ó a marca será matar E aí Ah, meu cara, conseguiu mais ataques. Tira, 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 bate, bate, bate. Tu tá muito medo. Tá dando soco ali, hein? A metaram, suf. Minha hata mata... Aê, pega-se. Mulha, manter. O quê? Já tá o fim aí. Confirma, confirma. E aí E aí acabou nós vamos ver junto é só me adicionar muito Caraca quando passou o pai que quase que não né cara cara que não perde para cá e eu já tenho a equipe é eu vou atrás do lixo aqui outro forma aonde ele vai atrás dele é o avô beleza mas lá na primeira a ele é igual o bom ele é uma dificuldade mais com a parada aí do da dog aí vai desculpar muito então a minha concepção não tem nem necessidade de fazer tipo um absurdo desse jeito é parece que é como se tá louco né Oi tem como vai tentar tem como deixar as coisas para mais forte e como que opa não sei então atrás do caso já povo atrás da farmarinha ali enquanto eu quero fazer aqui tá atrás do caso e agora ele foi me substituí eu tô aqui na primeira ilha já já você tem os 10 cacau tem que ter os 10 cacau então adianta que eu também tô com 10 cacau você vai ter que amar lá não lá não demora meu mano e demora viu né por causa não é por nada não mas dele e aquele que eles votam aquele ele pensei que tem o nome de cacau lá e com cal na verdade para ver se colocar cacau logo sabe mas não tem uma viagem a minha rua é só não a fia a minha rua não a FIA bem aqui comigo porque meu Deus eu tenho muita dano não dá o mano cadê desse bicho é privado lá e foi lá eu vou morrer não adianta eu vou ter lá não coisa lá meu irmão lá na ida lá para poder falar uns uns paradinho né dar umas farmadas bem pouquinho só para não ficar muito fraco né cara cara é claro né eu saí daí ela tá tirando mais dano a fio adianta não vai spawn é a big montar a escola alguém alguém vem mais eu que eu quero que tá na ilha aqui ó comigo esse é tu que eu tô aqui na ilha inicial a a a uma leve aqui não perder meu bom não é que eu tava aqui não tô passando essa porra dessa ilha não tô achando aqui o negócio mais escondido do que tudo né é um morro aí e isso é uma coisa isso aqui ó mano esse bicho não tá explorado eu tô tentando pegar o caso aqui para poder e não faz nada ainda essa merda é verdade tá ligado e aí o aí é baixar o outro clique né o tabu de tudo é que assim ó não então tem que o pac né para pegar o gol de casa Se pegar o God Khalil, você vai conseguir ajudar todo mundo da live. Eu tô atrás do God Khalil, só atrás de fazer as paradas pra poder... jogar sem o do público e ajudar todo mundo, mas só que tá foda. Ô, Renze, só eu tava aqui, velho. Tá aí, sim. Tá foda, porque tava difícil demais, velho. Tô fazendo a ilha toda, velho, eu acho que esse vídeo... Tá desanimado, diário, que você criado. Calma aí, que eu vou chegar aí. Cadê o barco? Cadê o bagulho? Ô, gente, só eu tava aqui. Tá muito, eu tô ficando fazendo isso. Só eu tô aqui. Vai, vai, vai. Cadê esse lixo, velho? É o Deandre. É. Ele não tá aqui, velho. Diz que ajuda, ele tá na mansão, por lá. Não tá aqui, velho. Não tá aqui, velho. É lá, velho. Não tá aqui. Não tá aqui. É lá onde cenara. aqui na mas ainda o vídeo não tá aqui e aí tem aí Meia lua, depois de me conecta, depois eu achei Eu vou arrumar a missão Ele não tá aqui Não vi que ele tá aqui Então tá bom, então tá bom Vai pra cima disso Eu não sei se ele não tá aqui Eu tô procurando Eu tô procurando Eu vi que ele tava lá na árvore É o que tinha ali do post sal Eu vi um código Eu vi um código Eu tô farmando Tá no meu bate papo Não é pra você matar os bichos Eu não sei se ele não, eu tô farmando Tá mal O super humano nem é tão difícil Ah, não Quatro set Não Hum Não é tão difícil não, super humano Eu vou matar o tribo Vai te matá-lo É o Victor Ele tá farmando Você tá atrapalhando ele Hum Deixa eu farmar o c*** Pode não, mano Vai, você virou o c*** Se vira Ah, deixa ele farmar a boca Eu vou pegar de novo Não Não Eu tô, doutora 2.351 Olha, olha isso, grato Homem é na vida já Ele tá matando o que? Porra Ainda não tá, nada A notícia Ele espa-ma de mais que lixo Ele tá matando o que? eu vou botar um colapso esquerdo e eu já vou me jogou me jogou e eu vou ver agora eu vou deixar que eu mato bugado e falar gato servidor para mim E aí O 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 Agora Agora O O O O O O E aí a minha vida não tem tempo então só para o normal que linda é fácil pois é para até me filho é mais fácil mas vai para nós e possa aí meu Deus do céu bagulho de cá para chorar olá bem cadê os drago matar os drago aí a abisente agora conceder ao cliquinho com ela dá o dano em área e o terceiro ataque o terceiro ataque de que você quer dragão não não é dragão dragão não fica dragão doente é o bichinho aqui e ele é o fêmea velho é o nome dos bolos ele é do cadê o cacau cadê o cacau é os primeiros lá é o de ontem que você tava matando é que bagulho de gai o dragão nossa até que você loguei não é tão ruim assim para matar esse bichinho que não tem aqui né só os bichos que não tem aqui pelo amor deus dragão aqui da ilha nova não é lá na ilha nova é que eu tenho aqui é que eu tenho aqui meu pai você tá sendo que vou ter que pegar a missão para eu tenho uma chance que eu é muito difícil é um por cento é o menu é menos um por cento de mais a foda velho de um tropa caso de ajuda que você fazer nada é é é nós que tá preso todo mundo aqui tá preso de ajuda mas é é foda é 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 Toque, 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 não perdoe, uuh, uuh. Pô, que tristeza, eu ia ficar parrando isso aqui. Oh, eu tô quase level mais. É o maior que minha maestria da Doug já tá quase... quase level 400. Não precisa. Olha, eu to quase maximizando todos os restos dos meus status. É bom já deixar o para pra tirar mais dano também. Dá mais 10 de dano. Mais 10. Tirar isso aqui, eu tava até quito agora. Pra dar mais dano. Tô... 600 de dano. Até aqui pra ver milhar melhor né, das aqui, das aqui. O que? A melhor não ter que ir pra ver milha né. Não... não rouca nada. Mesma coisa, tudo. É? O que? A vermelha? A vermelha, a preta e a verde é a mesma coisa. É... 10%, 3% da... da fruta. Ah, a capa doente. A capa preta. É, todos os iguais. Você pega qualquer um... É, não muda nada não. Você tem a 3. Eu já vi já. É só pra... Combinatista. Não, não. O Ryuk aqui. Mata. Matou o Ryuk. Matou o Ryuk. Matou o Ryuk. Matou o Ryuk. Meu Deus, o Ryuk. Oh meu Deus, Kkkkkkkkkkkk. Oh meu Deus. XD, XD. Lol, lol. Lemon. Lol, não. Lol, não. Lol, não. League of Legends, não. Não gosta. Minha professora de inglês, tu maluco também, que ela não gosta de risar da inglês, velho. A bug é muito mala de detalhe. É melhor eu comprar, achar que nem... Fala pra ela, é... Fica risada, professora, fica risada. Ela sabia. Eu prefiro o elétrico. Ela sabia já. O elétrico que eu quero é muito bom. Eu sei. Eu tô usando isso aqui, pois isso também tá da hora. Eu acredito que a professora de história, ela não sabia que ela custa o plano. Fui com o elétrico que eu quero volta pra frente, você não bota, por isso que eu uso. Meu Deus. Eu vou supermano, supermano também. É, a mulher é mó burra, gente, professor de história. Mano, o Huyuk tá de Buda, velho. É, ele tá desde ontem. Ah, era ele mesmo. Eu pensava que era o Flash. É um doente esse Huyuk. O Huyuk, ele virou o Randal e tomou o desconect do servidor. Ele tinha pegado o KV, não? Não, tinha pegado o Doug. Tinha? Aham, na Randal. É mó que tá nexo. Eu vou morrer. Eu tô quase morrendo. Acho que o triste é esperar os NPCzinhos spawnarem, velho. Morrer perto dos lixos que eu fui debaixo da terra, eu tava com o Kali. Boa. Acho que eu tomei dentro da água também. Eu vou morrer. É o Farmer, gente, aqui. O cara deve... O cara deve ter o máximo. Tem que ter, nossa. Pra muito. Eu tava querendo farmar, né? Esses dias falando que eu ia farmar. O Ripinder, ele vai... Ele vai lá e pega de primeiro o bagulho. Eu tô aqui a meia hora. Quem? Como assim? É que ele tem sorte no Fender. É. Tô achando que não é esses bichos aqui, velho? Calma, eu tô achando que não, velho. Não. Não, doente. Não, até agora eu peguei nenhum, velho. Eu já peguei, eu já peguei. É verdade. É, eu peguei também pra nesses daí. Eu peguei nesse daí. Não é nisso daí mesmo, cara. Pelo amor de Deus, velho. Esse tempo todinho, ó. Esse tempo todinho, todo desde mesmo, jogando. Olha o tanto desses aí que eu tenho. Olha o tanto que eu peguei. Eu só peguei... Doze. Só doze. Eu tava desde... Desde madrugada. Ficando pegar. Só que aí eu peguei. E aí eu já tava com o cara. Já. Tô achando que não é esse dragon aqui, velho. Tô falando muito errado. Não, é esse aqui mesmo. Nossa, o Ripinda pegando uma facilidade essa bosta. Dono do jogo, né, viagem? Faz o que? Não, é esse aqui mesmo. Mano, foi me matando alguns aqui, mano. Tão uns 5 e pegou um. Morrendo pros bichinhos. Peguei seu... Pauzele. Não, pra pegar super bom, tem que ter todos os estilos. Leva 400. É. Deixa eu ver qual é o meu estilo que falta. Leva 400. Falta Sharkman, isso eu não tenho ainda. Lembra? Tem um Sharkman sim, cara. Você me falou que você não tinha Sharkman V2? Mas eu tenho, cara. Aí, Sharkman. Não, Sharkman tá leu 300. Fala aí, cara, Sharkman. Botou um antes do Hulk de Buda aqui, matando o Ilial Gigante. O Hulk tá fazendo da vida, viagem. O cara entra em... Rio de Jojo. Aí. Agora comi Buda e tá matando o bicho aqui na Indra. Não, tu não tá entendendo, entendo aí. Tô maluco. Tem que botar, filho. De 10, Dragon. 10, Dragon. Sabe o que quer 10, Dragon? Vai chorar ou vai chorar? Pelo menos de loguei os bichos não me dá dano. No mínimo. Meu amigo. E aí, Rodrigo. Também quero ajuda, velho. Na moral, não dropa a Cálice nunca. Ajuda no jogo. Aí, mais um. Eita, mais um Dragon. Será que eu quero a Cálice, ó? Eu vou levar uns 3 dias pra vir outro Cálice, cê não tá ouvindo nada. Veio dois seguindo, não ouvido. Pô. Eu, com certeza. Tem que matar mais um Sparen. Pai, pô, o Game Pass. Mano, onde é que pega a missão dessas garotinhas aqui, velho? Que elas são... Nas 1.600, né? Eu compro 2x. É muito melhor 2x. Fiz massa, ele é muito bom. Ah, é mola. Fiz mais direto. Pegar o super humano também. Vamos pra galera. Porra de... Ah, velho. Tá chato. Mano, são 10, Dragon 20, Magma 20, Memphis, Memphis, 10, Gris. Ó, tá 30 level aí, só. Meu Deus. Ó, tem 30 níveis pra pegar level o máximo. Mano de calor. Eu vou abrir essa porta, mas fica um pouco de barulho. Cadê a porta? Eu acho que me encarotei é maior bom, velho. E no... Só for... Só for Hunter, cara, pera. Mano de calor. Eu não peguei o... 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 Por favor. Mano. Eu nunca peguei um cálice. Eu peguei uma vez, mas não tinha as cores de raquim. Pegou já, velho. Peguei só um, se não me engano. Cadê o que você tava farmando pra pegar a Yama ainda? Então, então. Eu só peguei um... Só peguei um cálice também, velho. Eu só peguei um cálice. Eu já peguei um monte de... Só hoje eu peguei dois, né? Um de madrugada. Tarde. Só não tem a bicha que me ajuda. Cavander, Spire, Nade. Rapaz, velho. Jogar o cara pegar gun, não ficar de... Botar ponto em gun, né? As armas vão ficar tacando aço lá. Eu vou precisar sobre essa guitarra do... Tacando aço e os bichinhos tentam ser matos. Fiquei com ninguém questionado até agora. Será que ela não veio pra atualização? Claro que eu quentei. Mostrou no trailer lá. Veio tudo também, tá ligando. Olha, não se lixa. Matou ele. Aqui. Vamos pegar a sua guitarra. Olha os papos. O que que tem a ver com a lua? Então. Nossa, f***. É bloc split isso. É bloc split isso. É bloc, broc split isso. Oh, esse bicho não dropa. Não dropa ainda, que é esse corpo que vira. No final da hora, ela quer ir pra minha cama. Ela tá lá em casa, casa, casa. É esse corpo aí sim, cara. Eu vi do outro aí, todo mundo já pegou só com esse daí, cara. Só ver tutorial também. Também peguei com esse daí. Então os caras do tutorial pega. É difícil. Quanto mais tu quer pegar, mais difícil vai ser pra tu pegar. Passei raiva antes daí, ó, velho. Pra pôr reto. Duas horas, três horas. Só foi só pra pegar o bichinhozinho aí. Passei raiva. Sempre tem o preguiço de fazer as cores do jogo, mas só que hoje eu tenho que fazer mesmo as paradas. Meu Deus. Oh, Senhor. Cara, eu vou ver no TikTok. Esse cara explica melhor, velho. Pariu. Certo. Deu. Fato o tempo, já. Acabei. Vou matar esse moleque. Ah, ele tá de hacker esse Yuki Nossa, engraçado hein Você tem um pau no coi Ah, ele tava fazendo periú Antes, Yuki, é um lixo, velho O negócio é inútil O que a gente vai fazendo, eu vou matar Lançou Aqui, ó Vamos na live aí, ó Vamos ver, tá bom Aí, ó É a missão aqui, pá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Minuto, minuto Minuto, minuto Aí Esse lixo, velho, dá um sai, velho Ele tá ótimo Valeu, velho Ah, de boa Eu nem usei ainda Eu não vou usar não Código não Eu vou subir na raça Eu não preciso me encarmar aqui E eu dar uma banira No Hum Eu não sei aqui ó como funciona nada a ver aí nada a ver só que eu tô quase que demais tá aqui ficou trocar de estilo de luta meu mano e é 400 em casa né tem que tá né Oh, isso deve ter tomado porque alguém te denunciou, doente. Não tô, cara, é no sistema seu bom. Pega, mano, pô, pega, tô preguiçado. Você virou privado, doente, lembra não? Eu vou dizer que você injetou o hack e ficou muito rápido, tá ligado? Farmando. Então vai injetar o hack e vai levar a ban. Não, não vou injetar, doente. Tô falando que você deve ter tomado o ban porque você ficou muito rápido. Porque é script, não é hacker, tá ligado? Eu só pego algumas falas que tem no jogo, tipo, de deixar você voá-la pra abrir assim. Eita, ganhei, ganhei, chocolate. Ganhou daqui, sim? Ganhei. Vou usar depois pra farmar, pois é, é bom. Deixa eu ver, quantos que eu já tô? Eu já tô com... Três dragons. Bravo. Só tô com um, mano, no baú. Olha aí, você vê esses listos. Mano, tem uns caras que falam que esse bagulho de alô cheia é... Essa porra é sua guitarra, outros falam que é da Mickey. Outros falam que é do Superman, até do Superman já falaram também. Que eles não mostram fazendo o bagulho. É, não mostram, não mostram, de jeito nenhum. É, não mostram, é tudo isso aí. Teve um cara que falou que era das espadas, o Rando. Não entendi porra nenhum, sou eu. É sim, confio. Não, eu tava vendo uns vídeos no TikTok também. Ele falou... Não sei como é que... Como é que... Como é que... Pega a do... A Catana, tá ligado? Ele foi lá, foi naquele bichinho lá de... Abriu a porta ali, galera. Ele nem mentia a level pra abrir aquela merda, velho. Falei, é aqui que abre, é aqui que você pega quando você abrir isso daqui. É, acaba o vídeo, né? Só isso, velho, falou. É, acaba o vídeo, né? É, acabou o vídeo. O bagulho mais fácil possível. E o áudio tava mal estourado, hein, que aí botou música de tutorial. Aquela lá, né? Tan 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 tan. Oce up? Ué, você pode me... Me dar a redact status? Não sei, ó, mano. Cadê de redact novo? Mano, é só você gastar 3 em 3 mil fragmentos, pô, pra você dar reset. É 3 mil não, é... Ou é 3 mil, é 2,500, pra você dar reset. Mas se você quiser gastar 50 Robux pra... Não, é 90, né? À toa, pode gastar. Mano, é muita burrice, né? Mas é isso, hein? Uhum. Aí, mais um Dragon. Deixa eu ver quantos que eu já tô. Itens. 4. Falta só mais 6. Como é que pega esses dragos aí? Tem que matar... As dragos da... Da Indra. Ah, tá. Não tem um frágil. Aí é foda, não sei não, velho. Que atualizar agora, né? Você nem está funcionando. Não, acho que prova, hein? Não está funcionando os cortes. Acharam que ainda não, velho. Então, o que que os bichinhos da Indra que não tem hack, sendo que no anime, com as mulheres tem? Pois é. Ô, velho. Alguém ainda tá aí atrás do Kaique, sei nos Elite? O que tem? Tá aí ainda o... Tem até um chocolate desse? É, 10. Pra fazer um. Não tem chance de matar o bichinho lá. Ainda tem alguém aí pegando o Kaique? Tem. Tá. Tem gente. Você tá pegando, né, Zé? Não, tem ninguém pegando os carros. Mas acho que tá mais não. Ela desistiu, ó. Entendo ele, pô. Eu já vou lá, também. Vou lá, então, no lugar do Reset. Ela não tá mais não. Não, baixa um autoclick, velho. Pegou um monte de... Olha, Clássio, mandei... Ô, velho, mandei pedir daí. Baixa um autoclick daí. Eu vou lá, velho. Tá no negócio dos calis. Parar com um pouco de farmar, vou lá. Tô bem pertinho já de pegar o level Max, velho. Beleza. Daqui, aí dá surfeida. O que o Grant nem tá descrito? Oi, tá? Deu outro click, me deu um monte de click. Já deu muita fruta, já, mas eu dou. Uma live específica só pra doar. Prostar, mas eu dei muita chuta. Rato, rato, rato. Rato, 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 rato. Chegou pra... Olha o bicho, mano. Olha aqui. É o rato. Tropa do rato. Vou lá, na... Tropa do rato. Na ilha, lá, pra poder. Rato. É o rato, rato, rato. Chegou pra te humilhar. É o rato. Rato. O atropa do rato tá no outro patamar. Elite, aonde que tá? Download free. Isso, cara, velho. Tem duas opções. Tá baixando um trojão ou tá baixando um autoclip? Olha o autoclip. Opções, click, opções. Não, cancela. Meu ouvido tá doendo já, velho, do fone. É fita. Botar... Botar menos que botar... 35 cliques. Vou entrar na nota quando botar o script. Vou pegar tudo do jogo logo. Depois me ajuda a arrumar o negócio aí. Vou pegar tudo aqui ou... Vou atacar. Tá na conta secundária. O fone. Ah, eu voltei. Deixa eu fazer o momento aqui, viado. Ah, você é um otário. Você... Tu fez... Sabe o que que tu fez? Fez nós tomar banho do servidor. Como assim, vocês tomaram banho do servidor? Os outros que tomaram banho do mundo. Que mentira. Olha aí, olha aí, o servidor. Olha isso, tu consegue entrar. Sai, entra desse servidor aí, pra ver se tu consegue entrar. Não. Então, agora vou matar o lixo do carinha. Teleporte. Viboy, amor. Pegou. Teleporte. Mas coisinha, o cara tava usando o script também. Já tô um tempão na live, não tô falando. Mas tá bom, é o rato, é o rato. Ah, velho, eu tô... Tô nas costas já, não tô cansado. Vocês tem algum servidor aí? No Google. O que é que eu deixo farmando no coisa, o carinha? Matar a puré, porque nós tá atrás de novo, cara. Deixa eu ver se eu consigo matar. Deixa eu ver quantos... Ah, pô! Vê o Doug Boss, vê o Doug Boss. 63, Coco. Deixa eu pegar aqui o chip pra mim. Quantos, Coco? 63. Desgata. É muito, velho. O cara já tá levei o máximo já. Faz tempo. O jogo, eu achei o jogo mal bonitinho até. Oh, blasted. E aí, fênix. Má vem, mano. E aí, fênix? E aí, fênix? Tens Quatro Será que se eu sozinho com o script mato o boneco? Sozinho mato Descript sim Descript sim Aí mais um dragon Ah vieta que eu sempre vou assistir o boneco que tá ligado Né cara mais um Ah vieta tem pegado Me ajuda o espectador do vieta também tem coisa de ajuda Ô mata o bichinho primeiro Peraí peraí que foi no banheiro Por que tem que pegar o god de cálice até agora Vai matar ele logo não Pertrito né minha miglos Pertrito né minha miglos Pertrito né tô na vida Pertrito né tô na vida E aí A minha chamada do bicho Nossa, eu quero Eu acho que eu consegui girar a fruta, eu tô com ninguém aqui Girar a fruta aqui Deixa eu girar nesse instante Outra fruta, outra fruta da ressurreição Todo dia vem 70 frutas da ressurreição Deixa a dropada aqui, quem quiser fazer raiva Feliz Não tem não, mas eu tá perto Ele não tá pronto Ô Glaxo, o flash farmou 60, Cucu Cucus Ô pô Man Eu não abo dan abo dan Mano, conseguir 20 bicho desse vai ser muito chato Vou rezar, mano Terrão dropar esse bagulho, será? Com certeza não Podia ter como fazer trade, né? Só que você morre quando você pega Tô rápido, velho Ô, velho Eu valei dragon, na moral, cara Isso é valer dragon Pássico Eu tenho Deixa eu ver com as frutas que eu tenho aqui no meu inventário No meu inventário eu tenho aqui, ó A fruta dos quilos A do giro Corte Bomba Fumaça Flame Falcon Ice Sand Pirata no castelo A escuridão 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 Diamante Luz Amor Borracha Barreira Portais Terremotos Cordas Fênix Sombra Dorminho 3C comigo rapazado E dragon 3C comigo Só vim aqui no castelo Eu não tô mais de chato mesmo Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Foi esse meu tempo, foi esse meu tempo 3C 3C É 3C aqui, pô É real, não tem como spawnar não, eu sou noob Se quiser pegar tá aqui, ó Ou não vai não, não vai querer Peraí, aí trofa caldo também, bota esse bagulho Eu não tenho um fichinho mesmo, não consigo mais trocar com esses bichos aqui não Você acha que eu tenho? Vem, 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 vem Vem, 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 vem O que vai ser? E aí E aí E aí E aí A gente Tá dando muito dano, o problema que eles te joga na água no quarto, ó Ó, esse daqui é fake Eu tô, tô falando no meio aqui, ó Eu sei qual são os... verdadeiros Eu tava com eles aqui nesse instante, tem um monte de bichos agora Fica aí Bichos vou passar, ó Espera aí, Lish Eu vou, eu vou entrar e vou ajudar você. Você vai tomar a banha, você vai tomar a banha. Você vai tomar a banha, você vai tomar a banha. O quê? Pô, velho. Truj. Aham, o quê? Olha então, espera amanhã. O que foi que ele usou? Ah, minha vida, olha a minha vida, olha a minha vida. O que foi que ele usou que ele vai tomar a banha? Olha a decisão aí do bloco Truj. Ah, por causa do script, né? É. Sobre. Não tem nada aqui dizendo. Tem, mano, tem sim. Claro que tem. Descrição. Que coisa? Do nosso... Vou tomar a banha, velho. Vou tomar a banha, velho. Vou tomar a banha, velho. Acho que é brincadeira, mano. Não vai chorar. Não vai chorar, não. Não vai chorar, velho. 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 Não vai chorar. Sprite. Sprite e Ryuk. Não, sim. Se injetar já é ban. Tá cagou. Aí sim, cara. É mentira esse lixo. É mentira esse lixo. É mentira no grande que eu tomei ban. Você injetou e ficou... Ele é voltando pra tudo. É, cara. Estou teleportando pra tudo. Aqui não. 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 Você usou o quê? O quê? O quê? O quê que você usou? Auto-farm. As frutas. Quê? Espera aí, quê? Vai ficar vendo as frutas. Não, mais o quê? Você não fez só isso, não. Faz nada. Duvida. Porque ali, ó. Quando no bagulho eles botaram só auto-farm. Eu acho que esse bagulho aí é só, ó. Se você upar muito farm e upar muito level. Não, não. Você vai chorar? Você vai chorar? Eu não tô chorando. Olha. Você tomou Sua boa do Grand Prix. Você tomou a Boa do Grand tummy, isso aí. Você tomou o 간o grande piscar? Vai chorar? Vai chorar? Eu tomou o silêncio. Ele ganhou um lixo. Você vai chorar, cara? Eu fui jogando um lix. Gente, eli Sil. Ela grande pista é falindo, viu. É o que é. O rei do- o rei do script. Eu fui jogar um lixo. Eu gosto de jogar um lixo. nunca usou script não é tudo já usado escreve tudo usa o ar fica que nem o otário farmando é mesmo a demora vai para o reto e mora ai eu vou deixar o meu 4 cento aqui agora tá tudo funcionando não tá tá sim não tá cara não tá aí não tá 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 verdade verdade o lixo cara vai ganhar o caso é resalto e tá sorte tá só finalizando eu vou ter que trocar de fruta para pegar essa espada mole esse bagulho é um bom não quero do xp não mas do xp é cor de boteca não vou se for não não cantar mas é porque eu não gosto de ver se 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 tem elite já vai gente tem que ter 274 78 o que é para se inscrever não ia levar bolsa lixo eu tô chorando na segunda área é estrear ele é isso é isso é isso que é passar lá no que tem um passar no pv eu faço isso daí aí cara assim não passei não o pai é para ser com dar mas se tu pesquisar eu acho que eu vou tá desatualizado se você não aparece eu nem sei fazer essas paradas aí uma forma na última ilha tá falando a última ele tava formando o corpo então o que tanto e cadê flash oi oi matando do que tinha aquilo que eu vou começar a matar já começar vai começar a matar ainda ah não ah não não faz isso não o nosso script aí flash 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 pesquisa no YouTube Mokurohub não passa aí se já tem um script o lixo peguei eu não quero mais caraca brabo velho é pai eu vou fazer isso aí que eu não sei e a cara pela honra de Deus calma e aproveita já manda logo para mim também e eu espero um cinco de dois hoje na minha conta o irmão que merda não o velho vai dropar a cara e se nunca é mano vou ficar aqui no inteiro mesmo é porque a fita eu ficar o dia inteiro aqui mesmo virando né é atrás de de pois ele vai cada um e um servidor pegando nada aí cara e é mesmo cara é mesmo oi oi tá triste aqui já achei eu peguei mais um é isso meu mano conseguimos é hoje vai chegar agora ali primeiro eu tô com cinco dragão ainda meu Deus ah mas eu tenho que ir aqui maninho é mesmo tá logue agora é mesmo então tá com a porra que diabete que eu entrando aqui que mandaram aqui a mandar ali na minha live tá tela preta aqui para não ride o que é isso aqui o que é isso aquilo que é isso aqui que tava no meu peito no meu pc viado tá demorando demais gente é o que é isso aqui hoje tá louco vai aparecer um cmd mandei ae mais um já tô com seis só que você tem que colocar aquelas aspas lá ó 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 12 aqui do discórdia nossa nossa sei lá é uma um cara que dá lá e mandou no chat que entrega de cruel com um monte de código no navegador já entrei sem querer eu entrei aqui boa tentou ip pois é e aí falta uma só três dragão agora eu manda meu nítio aqui no blocos do blocos E aí e quais sete horas de live e a 12 horas de live e e nada de ir ao e que o meu Deus cara que vai ser lixo culpa não é minha culpa é do jogo que não ajuda o jogo que não ajuda o que tanto bicho que eu matei o meu querido nem dá nem dá leva só dá 78 mil e é 100 milhões bagulho E aí E aí E aí tenho sim velho E aí ănaceita lá sei que sim mas também o poder adicionar acionam sim mas são todo mundo é só mandar pedido lá que eu aceito cada dia tem amizade pedidos pedido que eu aceito precisa de ter mais 400 mais nos estilos de luta de level máximo precisa ter 400 mais nos estilos de luta v2 não é mas o super humano é v1 então não precisa ter level no super humano eu nem tenho dark step eu só tenho o do sand aqui nem tá ocupado só tá até o 300 meu tá tolso supado no 600 tá aqui ó 305 tá louco esse aqui é o pior estilo de luta de todos eu fui na raça fugando hack aí ó vocês são aí eu não não pô eu pei todos na raça isso que eu usando um script eu já tinha pegado lá meu março se tivesse formado um bagulho namorão olha aqui o meu negócio aqui assim fazer aqui a parada mano caralho 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 Tá louco, a Leopardi é muito roubada, velho. Não, mas o cara também sai só, o cara runezão do caramba, só spamando as caradas, no coisa, no cara. Coitado do cara, velho. O cara, spamou uma clique. Pois é. Ih, bagulho, velho. O cara não pode nem chegar perto. Igual uma Buda, que eu já falei que eu sei que não é uma Buda. Ó o cara, peguei a Super-Humano V2. Será que foi o primeiro? Vixe, quem foi que postou isso? Qual o FII, que foi o primeiro? Mentira. Eu sei o dia que pega. Eu sei o dia que pega. Fudeu. O cara postou agora, um minuto atrás. Vou pegar aqui, o Super-Humano. Mano, já... A gente tem mandado o maior tempão já. O que? Aonde é? É lá numa arvorezinha atrás da... Pois é. Daquelas cabaninhas malucas. Pois é, mas será que é verdade mesmo? Você vai lá, pega o... Só pra ver se precisa. Aí depois você tem que matar Um monte de Dragon na Indra. Já fez isso aí, já. Depois você tem que ir lá no segundo mundo. Matar os Magma. E os bichinhos na P.O.G. E depois no primeiro você tem que matar O Sharkman. Já fez isso então? Tô fazendo o Dragon. Até agora. Porque ia demorar muito pra espor... Ah, tem que tá level máximo, hein? Não. Tá dizendo que eu não sou suficiente. Ah, pode pá. Eu não tenho o... O Dead Step. Dead Step, né, filho? Boa. Pô, quero sair daqui, meu mano. Vai, foca na... Foca na rádio, foca na rádio doido. É, vou focar na rádio doido aí, porque esse não for eu. O que é isso aí é só, pô. Quero pegar. É porque, tipo, no lugar do I, depois do F, é um L minuscule, por isso. Depois do F, é fácil de conseguir. Pegar esse negócio e dar o 8 aqui, pô, o resto é sucesso. O resto é fácil. Aí, mais um Dragon. Deixa eu ver se eu peguei massa. Itens... 9, falta só mais um. Perú, mano. Ai, ai. Pô, pega level máximo e up a minke. Oh, alguém já postou o vídeo aí de como pegar o... O bagulho do Broke, não, cara? Não, acho que o cara aqui que eu tava vendo o vídeo aqui. Você já pegou. E quem disse? Não, não tem... Pera aí, pessoal, que o senhor mandou alguma coisa sobre isso? Ai, que seu... Ô, Glass, que que você tá fazendo pra cê tá rindo assim, cara? Errando, cara. Tu viu a bomb, como é que tá? Mó pelona. Ah, ô, ele tá postando em duas em duas horas o vídeo. Isso é a bomb? É. Tá, poxa. Tá com cinco ataques. Ela começa a usar a bomb pra pvp, velho. A bomb tá boa, velho. Se você segurou o ataque, cê dá mais dano. Mó roubada. Segura ele antes de soltar, tá ligado? Tipo, um dragão de pé. Só que não dá dano. Bora, Bill. Não dá pra matar sozinho de script. Tem que ser com dois. Eu fiquei... Faltou um três de vida pra matar. O quê? Sozinho com script. Faltou um três de vida. Tem que ser dois de script. Faltou um, gente, seu inútil. Por que tu era aquele servidor que você fora banido? Nós não foi banido nenhum servidor, seu Randall. E por que você não tava lá mais? Por que nós tava no servidor do Glax, não, doente? O cara disse que tava banido. Isso aí é burro, hein, velho. Falei zoando. Ai, moleque burro, velho. Ele spawnou? Ah, nem foi, velho. Ele spawnou, velho. Ele se mutou e não falou nada. Faz tempo que eu spawnei, velho. Não, não faz, não, não faz, não. Caramba, eu que meterei. Ô, flash lixo. Meu Deus, cara. Você tava zoando pra cara, mano. O Ted todo de voz, mano. Que burro, velho. Ô, flash lixo. Passa o script aí, cara. Passa o jogo aí. Pô, Glax, ele esporta o pôr. Não passou, não, cara. Manda o link. Eu coloquei. Você tem que colocar o azar com o lixo. Eu coloquei, seu lixo. Me manda o link, cara. Vai no seu escudo. Aê, consegui. O quê? A história que me manda o link, cara. Dez, dez, dez material. Ah tá, de bagulho. Agora falta o quê? E aí, Darkzinho? E aí, o... Aí, ó, mandei agora. Agora vai. Como você tá, irmão? E aí, você também, né? Cara, manda o link, o link direto. Para o link direto, para que você não entendeu ainda. Você é copiar e colar agora. Não, vai, vem o jeito. Perfeito. Perfeito, meu Deus. Vou ler. Perfeito. oi e é um e é um spam é de lava igual de lavinha e quando eu peguei o cálice olha tô quase com 10 cálice pague mais de novo tá com 400 mil e cadê o vídeo cadê o vídeo o script aí nós não vai eu não consigo não ainda não eu tô tentando pegar o cálice mostra pelo uns scripts vamos ver aqui ó e pesquisa no youtube no currub não manda o link vai no seu histórico você não sabe fazer isso velho procura de onde você tira essa foto do script é só você mandar o link para ver o meu Deus eu mandei e a nenhum lixo eu consegui fazer isso já meu Deus aí burra aí eu peguei essa meta só não dá velho você aprendeu aprendeu manda uma palma bate palmas e o petrick 2 eu quero ver como é que faz aí vai eu quero ver me transmitir discórdia eu quero ver como é que vai fazer eu nunca vi esse fogo de escrita os caras eu tô assistindo aqui até vai e agora eu vou lá para o segundo mundo né E aí foi o seu lixo eu tô falando cadê como é que aí vocês foi spawnar o bicho aviso não faz que nem um tal de flash que se multa não é só isso aí clicou ele vai bater nos bichos ainda nem matou o bicho velho mas que bobão é bobão hein eu levou o máximo aí o Google eu acho que o script aí o Google não que acabou o personagem é o donjo não tem como não velho a gente tá atrás do cálice aqui ainda é meio mais fácil né velho que ficar farmando que nem eu aqui o cara junto o trabalhador eu tô conta e eu tô conta a cara principal eu vou botar aqui manique eu acho que já tem até que escrever e aqui no lugar do do e aqui é um L minúsculo eu tenho que lembrar que esse não é esse gato vai aqui e aí eu pedi um de baú para o gás vem cá ele não fica e aí eu vou deixar para eu tô fazendo os Elixir uma farmá-la e aí eu amo nos Elixir e você tá formando o bichinho lá Alex eu tô o o eu botaria isso aí só para farmá-la bom nível ele tinha assim só para falar depois bota para farmá-la bom né Glex é porque eu não tenho aquela roupa pegar a catana mas mas é isso volta para a bola olhinho depois tem mais chance valeu devo fazer isso na minha conta na minha outra conta e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai adicionar e aí 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 O que é esse cara que tá mostrando a tela do script? É o Gleks. E seu outro corpo dele? Sou eu não, meu Deus, cara. Sei lá. E quem é esse cara aí? Eu acho que sou eu. Sei lá. Por que você fala que sou eu, Dwayne? Ah, porque você quer sempre um maluco. O cara tá no primeiro mundo. Olha o bicho, olha o bicho. Este viado, o dele e o cara não tá... Olha o dele, ele que tá andando pros cantos. Por quê? Quem tá no primeiro mundo? Meu Deus, lixos. Ah, ele tá querendo pegar um negócio de ferro, né? Com certeza. Ó, Fari. Fica parado não, ouvi? Então... Quem tá no primeiro mundo? Cara, que tá tudo mentindo aí, pô. Saia! Vai vim, vai vim. É eu que tô pegando isso aí, Lucão. Antes de você chegar. Vem, vem. Pera, velho. Tá abacalhando, abacalha não, mano. Tá abacalha não, mano. Você tem que sair daqui do meu local. Não, é o território dele. Dá aquele bijou na boca dele. Abacalha não, viado. Eu vou dar um puff em você, ó. Toma. Não tem por que eu não quis. Mas você parou de choro? Puta que pariu, mano. Você sumiu? Não tem por que eu errar, rapariga, viu, mano? Sai daí, mano. Para de fazer isso aí. O cara tá conseguindo me pressar, mano. Puta que pariu. Tô tentando descer pra baixo. Tô tentando descer pra baixo. Tô tentando descer pra baixo. Como eu não fiz, mano? Pera, tá bom, Cudimaro. Pronto, saiu do meu território. Agora eu venho. Que caboclo não, raparinho? Que pariu, mano. Sai do meu território. Progresso. Sim. ele é eu e rádio o teu não vai rádio não vai ter um dia inteiro trabalhando esse negócio pode conseguir um negócio para o de rádio o chup segundo mundo vai o vitor eu peguei esse amor de soda pegou peguei peraí 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 calma aí agora vou te matar não faz isso não faz lá tá eu vou teleportar ele matando se eu pegar a missão aqui ó bora pegar a missão lá tá lá tá forte vai ainda não peguei dos pirata não eu tô aqui nesse negócio aqui para pegar o caso eu vou pegar a Toshita o item Toshita eu tô com quatro cacau eu tô com um cacau aí três nobe né eu tô com 53 eu tô com soldo cara que eu sei já tá ligando desde ontem que tipo de 400 faires é maluco eu tô com dois meia cara tenho certeza ninguém na quando que nem um não tá o de rio que não tô bom que eu ganhou de tal ou vai que o tauque é o jogo aqui é duita aí trabalho do parém oito hora de live eu não consigo eu sou pobre eu tô tentando pegar gol de cálice o dia inteiro aqui vai mas não tá dando tá dando não dá não tá aparecendo tô vindo aqui que é para rezada vai vir tô chegando aí tô chegando aí tô indo de barco tem que morrer pra aí tá não é matar aí não eu tô agora eu tô com o cara tá vindo aqui tem as armas em casa sorte tem que morrer com a Yama na mão ou a Tuxita mesmo? tem que ser com Tuxita aí vai ali mano eu tô no servidor aqui porque eu tô só esse servidor que eu tô eu tô só tentando dropar o God Kallis brincadeira é mas não é pra matar ele vou spawnar e se eu matar ele eu não tenho aquela foice não eu não tenho aquela foice não vou ter que matar ele mas não é só tu morrer pra ele quando tu morrer é só eu matar ele não então pô deixa eu dar o spawn aqui logo bora bora eu tô no servidor dos caras os caras já estão me prestando negócio aqui pra poder fazer uma parada bora 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 e falou falaram o meu cara do chat disse que era para tu matar a big mão e tem que ter cuidado que ele diz tem chance de spawnar assim eu tenho que ser ajudou com a big mão aí velho eu quero 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 para cá eu não vou pegar o valor esperado o meu vídeo eu ia ver o vídeo primeiro vocês tão no amor se eu pegar um cálice aqui eu tô no alto e 11 minutos ele E aí Quinze minutos Ah, quinze minutos Sei, 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 sei O que são um 15 minutos? O bicho O bicho lá, boys Cheirão 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 Se tiver vocês tudo em lá e eu descrito Dá pra todo mundo pegar o bagulho e matar Dá, dá, dá Dá pro cara, olha Ó, graças, dá pra matar o bicho não, velho Cadê? Vocês são para o big mon, é? A big mon já mataram Não Tô na mata Não tem pra habitantes uns poucos Não sabe B muito É ligado Ant 캐�g Beispiel A trilha do Big Mom é muito longe É mesmo Pronto, agora eu matei. Tá lá mesmo, matando bicha. Os caras acham que aqui é uma BR. O Wadden. Chegando, chegando. O Wadden não matou o Big Mom mesmo não, né cara. Tá matando agora. Ô Wadden, você matou mesmo o Big Mom velho? Não mano, tá matando. Acabou de matar agora, agora matou. Vem pra cá, pô só velho. Você refira sua putada pra caralho fazer isso. Achei que isso é bem fácil. Acertando, acertando, acertando. Para 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 para. Esse cara vai ficar de marinha. Tô de marinha, porque o cara tá me matando. Calma aí, calma aí, deixa eu dar dano primeiro. Vou bater no soquinho então. Calma aí, para aí, deixa eu dar dano e depois vocês matam. É o Gleks que tá de bagulha, doente Eu sei que tá de pirata, cara Eu sei Então, espera aí, deixa mais dado no primeiro Depois você dá, esquece no nariz Espera nós matarmos o primeiro Dá um daninho Eita coisa, padre, quem foi que me deu Além da Big Mom Falando retorno aí, meu mano Falando retorno Olha essa Big Mom, cara Oh, qual foi, velho? É sacanagem Eu vou matar O grande dele é muito dano também não Oh, morte Porri Marca que eu spawnei aqui, senão fica só aí Ah, spawnei aqui, GG Ai, mano Que aí, meu mano Fiquei dando retorno aí Fiquei dando retorno aí Fiquei achar que a voz aí Fiquei achando que ele arranha aí Pode matar, gris Pode matar É um cara voando, viado, ali, ó Oxi, viado Tomou o valor matar esses caras que ficam voando, mano Às vezes eu pego o balde grátis O cara tá do nada, né Eu venho, chego no cara e mato o cara, tá ligado? É da hora É da hora de fazer isso Caralho, acertaram um clique aqui Tem alguém com ele Tem muito Retorno, né Pô, viado, negado, abacalha, viado Tá porra, viado Tem que teleportar, viado Aí, não dá, viado Tô em combate Porra, viado Salve, tropa Salve Pô, tá chapa, viado Peraí Cês tá me escutando? Manda salve, Godenote Godenote, manda salve Godenote, manda salve Ei, hippie Eu ju Muito tempo Dez de manhã Alexandre Logo Despertar a Doug? Não Vamos dizer Que teve um mano na primeira vez Que spawnou o bagulho E não deu pra matar Porque é muito rápido E tem muita vida Aí depois O inteligente demais Foi lá e tentou matar sozinho E foi lá e não deu tempo Entendeu? Pô, como que eu entrei no cérebro de vocês? Entra Se eu tiver um link E entra Trojan.org Tô cansado Olha, vai já De farmar Farmar No servidor Fala o link É www.https.robar.com Robux Conta Awaken Aí é o nome do servidor Só eu vou entrar Tá esses caras Mano Ai que dor no ombro Cara Tô cansado Pô, velho Eu não vou conseguir despertar Essa live não É a minha 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 Já tá desanimando? Parceiro Já tá falando pra todo mundo Sai da live Assim Fácil Ah, mas você Você não tá fazendo live De Roblox Não Parceiro Você patou Parceiro Tem um vida Também Tá ligado Tá ligado Que tem um vida Você Você fica Até o último Segundo Que nem os caras Lá Que nem o Otem Lá Que fica Fica Três dias Fala um monte De coisa aleatória O servidor Tá lotado Aí Acabei de pegar A cálice Só que tem que Matar Vocês não podem mandar O servidor ali No link do chat Peraí que eu tô Fazendo um bagulho Eu tô no CV Eu tô no CV VIP por conta Que eu tô fazendo As coisas Que eu tô pegando Os Ah, não mataram O bicho não Né, véi Ele despawnou Valeu Não despawnou não Olha lá Mataram Eu tô aqui no negócio Foi o Prat Então foi ele Foi o Flash É o Flash 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 Mais nada dele Eu não consigo Mover esse cara Ó, quem que é pra mover quem Oh, preciso mandar o link Do servidor no chat Do YouTube Meu Deus O Flash matou O bicho Nossa Muito pai Cara O moleque tá live Que pegou O Kallis Tá ligado Isso aqui Matar os cara Tá lá Aí ele que todo Do servidor Porque ele tava no CV VIP lá Não tinha ninguém Tinha ninguém Tantos tem Mano, eu tô com esse carinho Que assim, véi Ó Cara Pô, vai que triste Cara Eu queria Ó, mas não tava Mais nem Elite Hunter Aí Só porque eu chorei Chorei Deu certo Ó Aí ó Fica tudo Se vitimizando Aí ó Tá sentindo Cetar Scarla Que Uma Um bagulho aéreo Esqueci o nome Agora Peraí Tentar Sorte É Uma Via aérea Vai mudar os acentos Do avião Por causa Que você é gordo Não 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 vai Não vai, né Não vai pra Scarla Não vai Apareceu mais um Mais um Ó Ó Flash Você matou o bicho lá Que bicho O bicho Você spawnou lá O que é seu nome Não Ele é tão boa Gratidão Integridade Identidade Papo reto Que ele não desespawnou Uma pressão no chat E vocês morreram pra ele? Ah Eu Tente matar Biggy Morreu Morreu Vocês não podem mandar o O server Vip Aqui no chat Não? Não Porque assim mano O server né Não é meu Tá ligado Não é meu E André Sabe Não pode mandar no meu PV não Aí Aí tipo assim A gente Tá ligado Para de enrolar Tô aparecendo outro E fazendo um vídeo Pelo amor de Deus Ah mas é porque Tipo assim mano Se tem ele Tá ligado Eu sei que Eu sei que é chato Tá ligado Mas tipo assim ó Pensa aqui comigo O server Só cabe 12 pessoas Tá ligado A gente já tá aqui Fazendo uma parada aqui Pra poder ajudar Eu tô fazendo aqui No intuito de ajudar O meu chat E eu também Só que eu não tô conseguindo Tá todo mundo aqui Se ajudando Tentando se ajudar aqui Pra poder pegar As coisas da atualização Mas todo mundo Se eu passo Pra uma pessoa O server Eu tenho que passar Pra essas 30 pessoas Que tá na live Tá ligado Não cara Sou teuzinho Quem entrar entrou Tá ligado Não é nem meu Meu server Tá ligado É por isso que eu fico Meio assim Tá ligado 28 bônus Ainda Vou ainda pro segundo Tem como não O server Do Pleds Aí Do Pleds Aí Mas um de vocês Tem já O chip Do Tem não É por isso que Se eu tivesse Eu tenho Eu tenho Quem que tem Quem que tem Eu acho que eu cheguei Deixar a vida vermelha Ó cara Chama a gente Pra matar também Tu tem aí Tu tem o chip É o Su aí O sul Cadê Você tem o chip Satsumaki Satsumaki Tu tem o chip Aí Alô Quem que tem o chip Quem que tem o chip Aí Pois é Quem que tem O bagulho Aí Que disso Pois é Eu tenho Não Tenho Não Tenho Não Foi esse Ladrinho Ladrinho É Pois é Eu tô aqui Cegada Gratidão Eu não Tô mutado É Miguel Oi Posso ir raio com você Mano Posso Eu posso ir raio Só que tipo assim Não Você pode ir raio Só que eu tô tentando pegar o cálice Do Buda Fenix Pra quem despertar Eu vou deixar aqui no bagulho Eu vou deixar aqui no bagulho E até vim o L.T. Hunter Até vim o bagulho Coisa Aviso Vai o que? Ah é porque tu tá no script né pô Teu teleporta no bicho né Né o Vai matando os bonecos lá da Do Cake Prince Enquanto eu vou pegando o cálice Eu nem posso Olha mano Eu vou acho que eu vou dar uma farmada Pegar logo o moleque máximo Falta 20 níveis Pois vai vai Então Eu tô com script Eu posso só farmar Eu tô com script Eu tô com script Pois é Eu também quero Eu também quero despertar ela aqui Mas Tá foda Tem que pegar o guard de cálice É bom É cada Mano Se cada um de vocês I pegar Se fosse Inditando pegar o guard de cálice É bem mais rápido Cadê? Ele é muito mais pessoa Tem que ver com o Gleks O Gleks tá mutado Cadê? Ele não mandou Oh 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 Fire O Gleks te mandou o link do servidor? Me mandou Fire Mandou Sai Pega aí E manda pro moleque Ó Manda aqui ó Manda pra mim Depois é só ele reiniciar o Geraldo código Ah é? Eu vou farmar Eu vou farmar pra você Eu deixo uns 10 lá Então eu vou mandar Eu vou mandar Pode mandar pros caras aqui Eu vou mandar Eu vou mandar aí no coisa então No Ó Ó Vamos ver aqui Quem entrar Manda selecionado Manda selecionado Sei lá Eu vou mandar Tu quer que eu mande no chat No bate-papo? Quem entrar entrou Quem entrar no discord Quem entrar no discord Manda o pv Eu Eu tô aqui Só quem tiver no discord Ó Pelo meio da cara dura Aqui Eu tô aqui no discord Porque se lotar Eu tô no segundo Aqui ó Manda pra mim Manda pra mim aí Eu sou o Miguel Eu sou o Miguel Eu sou o Miguel Tá porra Esse aqui Esse aqui né Esse aqui Esse aqui Esse aqui Primeiro Não precisa mandar mais pra ninguém Eu já vou farmar Pronto Mandei foi alguma coisa pra tu aí Sem querer Mas mandei também Pronto Agora falta só mais pra quem Entra ali Tá só pra miguel Deixa eu entrar aqui Pronto Pronto Mandei aí Deixa eu ver Mandei aí Tá entrando Tá entrando Tô lá pra bigmon lá Fazer o meu level Agora sim Agora sim Tô segundo Eu tô Já peguei três cálice hoje Vou pegar mais Cadê mano Tem nenhum Tá entrando Tá entrando Oxi Mas nem tá no discord Tem que tá no discord Entra no discord Que eu coloco lá no Pro modo link Quem tem Quem tem um chip Do catacuri aí Ninguém Ninguém É só problema Entendeu Eu falei que ia ajudar Pô E eu tô ajudando Pô Tô tentando aqui Eu tô Eu tô Deixa eu ver aqui Eu tô às sete horas Tentando lá atrás Desse caso Esse aqui Mais de sete horas Tá ligado Eu tô tentando fazer Eu tô desde 12h40 da manhã Pois é mano Eu tô desde Faz tempo Mas tu tá louco É porque eu abri live É agora Tá ligado Esse jogo é muito ladrão É doido Mas eu tô Vai até pouco Eu tô aqui Pô E antes da sua ligação Eu pegava cálice direta Não tô pegando Mais nenhum Mano Eu farmei Aqueles 500 Cinco vezes Os cara Não pegava cálice Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já é tarde Bom dia Boa tarde Caralho Ah tá Vai comer seu cuscuz com frango Vai conversar com frango Vai Hum Gostoso Um com ovo Um pano com ovo Vou tentar pegar o cálice Aqui no servidor público Aí eu falo pra vocês Demorou? Demorou Demorou Tem que ficar em servidor público Que aí vai Todo mundo no servidor Tem mais chance Do que ficar nenhum só Pois é Eu vou farmar os 500 boss Tem alguém farmando lá? Não Tem ninguém É o que eu tô falando Tipo Um farm Os farm Os boss do catacuri lá Os bichinhos Puscar pro catacuri Um vai fazendo Elite Hunter E os outros Ficando um randola Assim Tentando atrás do Só que ninguém Pode ficar lá No cake Se for É boi Mas tipo assim O NPC do Catacuri Se você sair do servidor Ele se reseta Então tem que ficar No servidor privado Ou no público Eu tô no privado Então se for Poder fumar Tá indo privado Vai ter que passar O privado Pra todo mundo na live Oxe Fruta da borracha Ia comendo Tem um spawn Aqui Você comeu? Ia comendo Tem um spawn Aqui Pode comer Nice Vocês já estão Há mais de 4 horas Nesse servidor O meu aqui Faz 6 minutos Que ele abriu Se for 20 mag Mano Tô ferrado Essa merda Demora muito Pra farmar Meu Deus Eu vou esperar Meu PC tá carregando Aqui Beleza Ei Pode me doar Uma futa aí Por favor Cadê? Deixa eu ver Quanto esse bagulho Pode ser me Dropa dos NPC Normal ou não Puxa Mano Doar a futa Deve pentear no terceiro mundo Não 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 Sabe Eu armando os NPC normal Então eu até dropa a cálice Os NPC normal dropa a cálice Eu acho que dropa Porque vai ser eu peguei um Que eu até morri na porra De um kakakuri despertado Dropa? Sério Eu mesmo Qual é o NPC que dropa a cálice? Qual é o NPC que dropa a cálice? Que caralho É 20 magma E magma é muito difícil Pegar essa merda Olha isso Ah Tô ligado Eu já peguei o Godioma 600 master Não 600 master é fácil Godioma é a coisa mais fácil É rapidão Rapidão Vem dar a fruta que quiser Aqui também Eu peguei rápido Desculpa aí Eu próprio Ah um bagulho de 2x drop O que eu não encontrei Que bicho Quanto tem respawn no Elite Hunter Aí mais um Ah tem que Tem que ir lá Tem que parecer bem difícil Ah Já tem um cara Eu vou farmar Elite Boys Já tem um cara Que tá armando Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Agora Eu tô Bota no Fer Agora Eu tô Bota no Fer Um monte de gente Traga de Agora sim Agora sim Nice, peguei 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 o que? Equipei de novo minha super-1 God-Homa é ruim, velho Prefiro super-1 Ele tá ruim? Aham, tá horrível O que? O que que tá acontecendo com ele? Não dá muito dano não O super-1 dá mais dano Tome um pouco dano Ah, claro Vai matar a fé Enquanto não tem Elite Boss spawnado Mano, faltam 18 só pra poder Alguém faz Elite Boss no Second Sea Eu tenho mais sorte Nem tem como No Second Sea Que brisa Alguém tem Doggy no baú também Eu tô com uma Doggy aqui Uma Doggy, uma Dragon, uma Ioro E uma... Quiser dropar uma Doggy aí pra mim aí, viu? Quiser dropar uma Doggy aí pra mim Eu tenho um Dragon Eu tenho um Dragon Quer trocar alguma coisa pra Doggy? Eu tenho duas Wakes Eu posso pagar uma... É, três Yoros e nove Dragons Três Yoros e nove Dragons Três Yoros e nove Dragons É, meu mano, tá bom Aí quer me dropar aí uma Yorah aí não Eu te dou uma Dragon, eu te dou toda a futa que você quiser Tô brincando, eu não tenho Aro não rapaz Tô Maldito Duas Rage de Doggy? Eu posso pagar, eu tenho duas Terremota Tu quer um Shadow na... Um Shadow na tua... Na tua Doggy? Não, eu vou pagar Raid de Doggy com três Buda e duas String Não vou trocar não Ah Eu tenho duas porque aqui poder pagar Tem alguém me matando Elite Boys? Ou só eu aqui? Tem, 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 tem um... Tem um... Flashzinho... O Flashzinho O Flashzinho Ou isso Cardscripts também Ei mano, tudo bem com tu? Tô sim, tá tudo bem comigo E com você que tá bem Sim, tá mais... A... A... A chance É infinita Eu que tá travando é tudo, mas eu sei disso A única coisa que vem pra mim é... Nossa Dezesseis mil Geral pega baú, geral pega baú também Quatro horas, mas não tá com quatro horas não que o servidor tá aberto Ô esses... Não acabei aqui ainda não Tem uma chumar Tem uma chumar Tem uma chumar Tem uma chumar É mesmo, é um pouquinho, é um pouquinho Tem uma chumar Você joga blocos pro direto ou não? Eu jogo Eu já peguei igual de uma Tem uma chumar Tem uma chumar Tem um pouquinho Tem uma chumar O pessoal que eu jogava... Fez tudo parou Ah, vai embora Alguém vai raidar esse aí para pegar frag? Tô chorando Tava... Tava com 40k, mano Gastei tudo para pegar a raça mig mano eu tô com 52k eu tenho que falar mais 10k agora eu tô só com 15k ajuda é só que eu também tô aqui na luta aqui tentando tá todo mundo aqui tentando se ajudar a pegar o god de casa eu tô aqui no elite boy tô esperando ele ir eu vou chorar eu vou chorar Tem várias frutas no mapa, tem filo, tem... Alguém pegou o cálice? Alguém pegou o cálice? Eu, eu. Sério? Você tem as cacuãs ou não? Ele não pegou o potinho, entendeu? Ai, meu Deus. Alguém quer ir raid aí pra farmar fragmento? Eu tô pra não pegar silício aqui do super humano. Do god humano. Deixa eu ver quantos bonecos que soltam aqui pra... Já matamos aqui na ilha. Deixa eu vim o boneco. Cuidado aí pra você não spawnar o catacore. Tá pra 300 ainda. Oh, mas vocês só... Ah. Vocês só vão catacore? Pela quantidade de pessoas, eu acho que só. É, mano. É tipo, Red Z, nós nunca nem iogurte. Ah, mas ela viu o da cota. Eu só vim no Soleil Descript. Oh, tem quantas pessoas no servidor? Aí. É... 3... É... 3... 6... 7... 8... 9. 3... 3... 6... Não mandou pra mais ninguém. Não. 3... Não, é não. Tem 8. Saiu alguém, eu acho. Seu verdadeiro eu. Saiu ele, vai acabar o 9. Tá. Ninguém pegou o cálice, não? Ah, ainda não. Não, men. Tá difícil pegar o cálice. É 9, men. Não, pode formar uns bonecos aí. Deixa eles minham. Ó, o... Deixa eu só... Eu só sei que o Beto vai ajudar no farm do... Do bichinho, mano. Dos bichos lá pro Catacurus. 500 bichinho. Se vocês pegarem o cálice aí no VIP, vocês me mandem aí, por favor. O quê? Se vocês pegarem o cálice no servidor VIP. Ah. Eu tô no farmas loucamente aqui, no farmas normal. Eu quero muito essa do aqui, velho. Eu tô dentro de 4 da manhã jogando, assim, pegando o pacotinho. Tô desde as 2 da manhã pegando... Só almocei. Já almocei. O único problema que eu fiz no jogo, é 30 de... 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 Fala do céu, ninguém quer isso daí, não. Já tenho. Alguém pegou o cálice? É mentira. Eu vou pegar a Dragon Tailor V2, velho. Ô, Dragon Tailor V2. Pegaram o cálice. Ah, não. Dragon Tailor V2. Não, 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 não. Não existe Dragon Tailor V2, não. Não, falei errado, velho. Como é o nome daquela... É... Pode ir, mano? Sim. Não. É, não. É, ó. Peraí. Eu vou pesquisar aqui. Leopardo tá na loja. Confira. Eu não consigo ver a Leopardo. Ela só tá muito bonita. Tá bom. Pra você que é spammer, é easy. Ó, quando você pegar o cálice aqui, eu vou spammer. Ó. Mas você avisa primeiro, não fica amultado, não. Exato. Tem que... Quando for com cálice, tem que pegar o cálice na mão e... Ei, mano, o Cia também dá cálice, não dá, não? Por que é que não vai usar ele no Cia também? Tem que transformar o cálice no cálice de chocolate primeiro. É ratão com esse cocô. É, tem que ir com ele na mão. Tem que ir lá, craftar ele e depois fazer. Eu tenho 53 cocô. Eu tenho 53 cocô. Eu também. Eu tô com... Eu acho que 20. Ó, isso que spawnam um alitante. Mata, mata, mata. É, agora que vai vir um cálice, será? Se me lhe dá o grito. Sou eu. Não sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Que bom. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Beleza, parou de vir em bagulho. E não tiver crocs, nem pega cálice, men. Porque não vai adiantar. Eu tenho 50. Eu tenho 50. Eu também tenho um. Tem que ter mais de 10. Só é farmar no NPC lá na última ilha. Eu tenho. É inível, mano. Talvez tenha terremoto. É, deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho o quê? Não, obrigado. Eu tenho o 13. Ah, eu vou dropar na água, velho. Ó, quando eu chegar nele, eu aviso, ó. Cheguei nele. Eu já botei. E agora? É agora. Ninguém quer terremoto aí, não? Não. Ah, não, viado. Meu Deus. Eu tenho um string. Não veio. Eu tenho duas string. Mas parece até que tá bugado, né? Mas de jogo, né? Tá bom. Se é matando o seu. Também. Alguém fala, mas se é bicho aí, umas duas pessoas também. Pois é, mas fala, mas se é bicho. Bora, bora, bora fala, mas se é bicho. Vai, já escondei um aqui, já vou matar ele. Vem aqui, castelo. Cara, me explica uma coisa. Qual é o nível máximo do Blox Street? É, 2,4 cento isso aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Pô, você prefere Dragon Tailor ou... Super Uma? Roblox. Eu tô com calice de chocolate, quando for. DJ de cueca. Spawno, spawno. Spawno não. Ei, o cara da minha live tá dizendo que... Ele já tá com calice de chocolate. Cadê? Cadê um? Isso é mentira? Ele tá dizendo, né, pô? Aí, não sei se é mentira, mas não é verdade. Manda ele dizer o nick dele. Trig. Quando for pra spawnar... Pô, eu vou matar esse cara aqui. Aí, ele disse assim... Aí, ele pegou e falou, quando for pra spawnar... Quando for pra spawnar... Ah, não, peraí, calma aí, que ele saiu. Ah, ele tá perguntando. Tem que ficar segurando... Eu acho que tem que ficar segurando o cara aí, quando for matar o cataclyle. Tem que ficar com ele na mão. Dá um dano nele, tal. Aí, depois, tem que ficar segurando ele. O nick dele fica aparecendo, hashtag, hashtag. O Magma tem uns 5. Perguntar o código do servidor dele. Ô, gente, vou dar um exemplo. Uma pessoa pegou o chocolate, aí os outros também vão fazer o catacuri. Eles também liberam pra comprar a raid? Libera. Quero. Libero. Libera? Não, é só quem faz a quest, pô, né? Não, libera pra todo mundo, se eu não me engano. Eu, eu, que é só quem faz a quest, porque um amigo meu, ele participou da raid, se liga. O catacolo de tudo da raid, e ele não liberou pra ele. Eu tava jogando até com o Noider aqui, pra não ajudar. Ele não deu nada, porque ele não deu um tanto certo de dano. Não, ele despertou um ataque da coisa dele, ele despertou. Acho que ele não deu dano certo. Caralho, velho, morreu. Então, mano, se a biste? Então. Então, sim. Ô, assim que nós terminar de coisar os clientes, vamos deixar faltando uns 10 anos. Aí, todo mundo que tá aqui de script farmando, vamos fazer se a biste. Tô de script no servidor público. Caralho, coragem. Eu tô, mano, na raza aqui, faz tempo aqui, no sal do canto, mano. Mano, ele aceita a pedida aí, ô, Carlos. Meu nome aí vai dar 17. Eu tô esperando o bando vim. Farmando no servidor público, hein. Alguém pegou o Fálix? Não! O Fálix saiu da cal. Aí não, pô, tô aqui. Ah. Oxi! É, o cara que tá farmando o Haru, tá com o mesmo script que o meu. Ai, mano, é um hype. O que tá, o que tá matando os cake? Quem é? Eu. Você tá com o mesmo script que o meu. Eu ia farmar com o mesmo script. Não mata mais, não mata mais, não mata mais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Senão vai bugar. Agora relógio no servidor pra não começar automático. Quando a gente botar. Porque se começar automático, o cara do Kalyste não vai conseguir. Falta 66. Alô, alô? O cara não sai de pedido. É troll, acho que daí. Aí tá, sai da peste, tá, não. Tá muito fácil. Botou 10 new, pegou o meu Max. De novo. Salve Dark. Ah, velho, que isso. Menor, acredito. Vamos ver o que tá travando só tudo, velho. Oh, o cara que tá de script antes do Kalyste relógio no server pra você vai bugar. É, antes do Kalyste relógio no server, você tem que relogar pra você não bugar. Aconteceu comigo, hein. Porque como você que farmou tudo, vai começar automático e o cara do Kalyste não vai conseguir enfeitar o Kalyste. Como é que faz pra enfrentar o Kalyste? É tipo, você grafitar ele, ele vai ficar o Kalyste, sei lá, com o negócio preto. Aí você vai spawnar o Kalyste, aí você vai spawnar o Kalyste. Aí você faz o que, você spawnar o Katakuzzi. Aí quando você entrar na dimensão... Segundo o Kalyste e libera a raid. Calma, assim que você faz a... Pronto, tô aqui, né. Aí eles formam... Assim que eles gerar a dimensão, eu entrar dentro da dimensão, o meu bagulho já vai... Aí ele me dá uma chave, né. Aí eu já vou comprar a raid, né. Comprar a raid. Ó, ainda dá pra matar mais algum posto, tá? Tá, 54? Caralho, irmão, nós o mesmo script. Eu também uso. É, eu também uso isso. Só raid isso, tem ninguém escrito. Também? Eu usava o Rojo. Tá vindo Katakuri. Véio, eu tô tentando acritar eu na galera aqui, velho. Tá fudendo o servidor, velho. A gente tá tentando... O Rubi foi abandonado. A gente tá tentando spawnar aqui o... Fazer as paradas aqui pra poder spawnar, né. Fazer raid. Mas todo mundo vai fazer, velho. Todo mundo vai fazer raid. Se eu conseguir aqui a... A parada, todo mundo faz raid. Todo mundo vai fazer raid. Se eu sei, você conseguiu o quê? Deixa eu pegar o Kalyste e me fala pra poder entrar no servidor privado aí. Já tô no público. Todo mundo aqui ajudando, velho. Olha o VIP aqui. Tá matando os bichos aqui pra... Os bichos aqui. Pô, eu paro de matar os bichos quanto tiver faltando 10 pra spawnar o catapulto. Pois é, velho. Também quero muito esperar na doida. É, eu tenho a foto faltando 10. Mas não tá longe, não. Meu chat bugou. Vou ter que anunciar meu YouTube. Só um minuto. Falta... 38. O quê? Se eu tiver 20, para. Melhor. É, vai ser o cara matar sem querer. 7 bugou. É, é, chega uns caras matando os NPCs. Ah, homem, quando o autofarm não funciona, eu fico com um flash-attack falando, é de boa. O cara tiver uns 20 metros de você, você acerta o suco. Assim. O Rubi não tem um instante. Alguém me dou uma dogue, por favor. Ninguém usa aqui o Aura do bagulho. Ninguém. Eu só uso em raid. Ele precisa. Eu só mando a aula no que você... Pô, na raid de Doug pode usar aqui o Aura? Não. Acho que pode, não. Ah, na raid? Não, eu não posso. No boy não. Aí, spawnam um... Tá dando tudo certo aí, eu vou ficar fora. Vocês vão querer que fiquem em servidor separado? Porque aqui, assim, no público e no privado? Ou vocês querem que fica todo mundo junto? Tá bom. Tem um cara aqui, atrapalhando aqui a parada, velho. Não, ele tá na calma. Não tá na calma. Quem é que vai? Qual o nick dele aí? É o It Guard. Ah, eu acho que ele é do chat. Ah, mas ele tá aqui, deu certo, certo. Manda ele não pegar que eu tenho a cocô. Manda ele não pegar e matar. Ah, ele matou, viado. Interigente, isso daí. Olha o nome dele. Mimo, não mata o Elite de script, não. Senão... Pira só. Mas eu vou ver se ele pegou ele. Pode mais. Eu também tenho, mas eu vou ver se ele pegou o pecado. Ah, então eu vou pegar isso aqui. Não, eu tô não. Eu quero. Mimo, não fica. Não, você não tem essa merda. Eu acho que já dava pra pegar o Niba 1, então, mó tempão já. É, Mimo. Então, tá. Agora você acha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora para, para mesmo, para mesmo. Para total. Não mata mais, não. Vai farmar o Ceabiste? Vai farmar o Ceabiste e o outro vai farmando baú, bagulho assim. Pega. Bora farmar uns diazinhos. Todo mundo aceitado. Se já dá, já, velho. Vamos pro castelo. Ah, spawnou algum negócio aí, velho. O quê? Apareceu um negócio roxo na minha tela aqui. Você ganhou algum bagulho, velho. Esse cara tem God 1, né? Ele não consegue hide de dog ainda não. Quem? Eu? Não consegui. O cara aqui que pegou, que matou o L.T. Hunter. Eu tava farmando God 1, eu parei de pra fazer o que ajudar aqui, porque eu também quero despertar dele. O cara acha que eu vou matar ele. Tá, velho. Todo mundo ajudando, tá, velho. Fala, mano, cara. Tá, velho, cara. Tá, velho. Então para. Tá, velho. Tá, velho. Tô upando, tô upando o bagulho. Tá upando o quê? Tô upando o level. Peguei, peguei, peguei. Pegou, pegou o Kali. Peguei. Pegou. Boa, boa, boa. Tá no servidor privado ou não? Você tá nem o que? Pirata ou Valini? Servidor privado ou público, tu tá? Servidor privado ou público? Aê. tá aqui tá alô alô ele ficou calado ele ficou calado ele tá em seguidor público ele tá em seguidor público porque ele pegou no baú é ou se é bicho ele vai lá e caiu mano tá aí ainda quem disse que pegou o cálice aí é você não 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 não fala velho o cara morreu o net dele caiu pronto é isso que aconteceu bora tá trolando ele tá trolando trolando o velho que a tensão vai é isso aí leva o máximo no soco o seu matar os você fala leva matar os bichinhos os bichinhos mata os doentes lá que matar os coca não tem não dá o bichinho que dá para o bagulho entendeu então bota o favo está matando os bichinhos aqui aqui alguém tinha corrado aí que eu cheguei eu fiquei até até agora eu peguei nenhum co não sério essa é bem do noob é que tá tipo isso aqui não pega nada não para de me matar eu tô travado por favor eu não peguei eu não pego o bagulho até agora pô tá trolando aí viado mato caralho minibus de sorte que nós tem o 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 os equipamentos o que equipamento o capacito de piloto 3 níveis o jack automaticamente já é já, coloca assim graças a deus amem eu vou tentar achar um quem já pegou a raça eu vou tentar achar um um script que pegou a raça de casa bem, bem difícil de achar tipo eu queria um só que eu tenho um, só que quando você terminar de pegar todos os baús você troca servidores que é ruim fica trocando então mas ele não vai conseguir pegar o cálice eu já peguei várias vezes o cálice só que não dá pra ixi, logo tem a bici ali ó botei, botei, botei tipo o ares o ares o ares fi, deixa eu ir no azeite aí o cara que tá guardando caixão a roda ali eu tenho os frutos que tá spawnado aqui no mapa eu acho que eu já tenho uma chama aí ai ai não conseguiu não né ah o cara falou que tinha pegado o bagulho e saiu ah mentira o cara feiguinho o cara pagando feitinho e nem gosta de feitinho não a roda é como as frutas vem da área domínio, massa gravidade por isso que eu tô dizendo por um pouco por isso que eu tava falando pra mãe não ligar o som o lugar, tá vendo? 7 horas soma Deixa esse elite pra mim, galera Acho que eu vou ganhar um cálice agora Aqui Eu não vou colocar o caldo É aquilo, eu vou pegar Então eu vou inventar Tem um carinha me matando aqui Deixa eu matar o boneco do castelo Mano, tem um boneco do castelo Eu, eu, eu Não Eu não Já consegui, mano Deixa os caras Deixa os caras Deixa os caras Deixa os caras Deixa o tanque pra mim Eu tenho que pegar a quest Ah, eu vou perder meus 10 milhões Se continuar assim Vou ter que dar o trocado de bagulho Deixa o tanque Vou ficar deixando o castelo Tá, né, gente Tá, certo Tum, 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 tum Quatro nível pro level eu mato O script do cara tem farm e cálice, mano Como assim, mano? Retire, retire, retire Farm e cálice, manda aí É mentira Eu acho que nem existe isso, velho É que vai ficar farm e mandar um tomate É a única coisa que existe É que nunca matam ele de bosta Eu, essa é a bicha espanada do cara Aí, na coisa, olha aqui, Hunter Agora, mostra até a tela agora, velho Já, agora Entra aí, então Entra aí, não serve Não serve usando script, cara Não, ele tá usando Não sei que nem eu, pô Tem que ser que nem eu É dos outros, isso aí, cara Tem que ser que nem eu É dos outros É dos outros Parece eu Não estou ok Não, eu peguei Não, eu peguei Tem que ser que nem eu Aqui na raça, pô Tô quase que é demais Eu também tô na raça Mas a raça bateu no fim Isso eu baixei o script Na raça aqui, ó Na raça, só na raça Falta três Falta três níveis Só pra pegar o level max De novo, de novo Volta a subir ao domingo Pô, moleque, você tá jogando só com a banda principal? Não Ai, eu não tinha mão de espanhada, eu vou matar ela Quê? Tá jogando de inscrito com só com a banda principal, gente? Tô Como falou aqui, dá, RABAN? Dona, é aí, eu vou pra foto Dá não, RABAN Dá não, é tudo Tá jogando não, RABAN Tá jogando a descrição do bloco de santa Agora ele tá com a de script Mais de script Chegou a grande pista Era anti-script, mas agora nem mais não Ok Eles falam aqui, só não auto-farm, velho Que tá tendo essa merda Só que eu acho que é tipo se farmar muito leve em um dia só, tá ligado? Ele para, ele para Mano, eu peguei três cálice hoje, velho Ah, tá falando da Elite Hunter, né? Não, mas eu já peguei um monte de cara fazendo script de Elite Hunter lá também Tá aqui, tá afundado já, tá eu treino Tem alguém farmando CIA aí? Tem alguém farmando CIA? Bem provável que não Tem, tem Eu vou farmar essa CIA, se alguém quiser eu tô aqui no castelo Aqui Ô, Vitor, descobri aqui como é que você acha a ilha, ó Vitor, descobri Como assim? A terceira quest, ó aqui a terceira quest, como é que é? A terceira quest do que, Dan? Tá, tá, Tuxita Deixa eu ver, peraí Tem que ativar o noclip pra eu entrar aqui Como assim, terceira quest Tuxita? Pra pegar a Dual Blade, você tá falando? Não Pronto Agora eu não quero entrar aqui mais Como que pega as castes pra fazer? Não quer entrar mais, boa Mas que não entra, que não entra, que não entra Deve ser barreira invisível Impossível de entrar Aquelas barreira impossível de entrar, né? Aí, Zé, que tem dois tipos de computador que travou Toma aí, lixo É impossível de entrar Eu tenho que ativar as tochas Eu vou matar os bonecos aqui Onde é esse bagulho que cês tão? Como que pega a primeira quest, Dan? Tá Tuxita Armou Cê tem que acender os bagulho Cê tem que acender os bagulho ali, acender os bagulho primeiro As tochas Vê se tem tochas aí É uma de cada vez Já acendi uma Alguém repindra Eu vou procurar aqui Já acendeu uma? Já Esse bicho é rato Ah, cê quer saber? Manda esse script, chico, leio Se tomar ban, todo mundo vai tomar ban junto Não toma ban não Só se alguém do servidor PV reportar Ah é? Ninguém vai Aí depois todo mundo vai ter que farmar de Buda Aí então cadê, cadê, cadê o CD? Que a gente vai mandar aí o negócio aí cruel pra mim Mas se um tomar ban, todo mundo toma ban junto A união, a união, faz um pouca É bom é assim, não é? Eu vou aqui no rosa só um Alguém tem o meu caso? Você precisa anato chique na lhama pra pegar dual blade Quatrocentos Quatrocentos Mas se você quiser ter seiscentos, tá ligado? Tá ligado não, tá ligado não, tá ligado não Eu vou usar só pra usar esse auto farm aqui, velho Pra mais nada Auto farm? Tá beleza, manda esse script aí, velho Manda esse script aí pra nós O Flash, manda esse script aí Flash, manda esse script aí Eu quero é que o Flash não tenha mandado pra mim Que ele prometeu que ele quer mandar o meu lá Até agora, não mandou pra mim, meu Deus Até agora ele não mandou pra mim, não Pode crer, velho Eu mandei pro Glex Mas tu não mandou pra mim, velho Não, o Glex tá mudado O Glex tá mudado Eu fui o primeiro a falar A pedir o teu bagulho aí Tu não mandou Tu quer me mandar até agora, tá Marou o script aí, bolho O Flash, manda o script aí Deixa eu ver se vai no YouTube, Mokuro Hub Manda o link do cara lá do YouTube, vai Só você copiar do seu, velho Só você copiar Só copiar e manda aí no servidor Todo mundo pega É logo esse list Toma aí, vai Pronto Eu vou morrer Bate-papo, mandei Peguei, tá A porra, tu mandou no bate-papo, velho Ah, ah, ah Obrigado Eita, desgraça Cara, é porque você não experimentou O dia que você experimentar Você fica uma delícia Cara, é literalmente Você poder fazer qualquer outra coisa Marrola o trote de tempo Que eu demorei Pra poder pegar isso aqui Cara, olha o tanto de tempo Que eu passei Isso aqui Demorei uma semana Bota até menos Aí, pega Marroa coisa aí Marroa coisa Calma, leva Alguém tem umas buda Podem prestar pra nós Eu bargo aqui, né É agora que eu vou fazer Vocês já estão fazendo tudo aí E o margas Agora lá pro castelo Só pra ver se eu Ok Ok Eu dou uma buda Se me ensinar a despertar Eu ensino a despertar Aí você me dá buda Ok, mas pra despertar Só que eu Tem que matar uns caras Uns caras E pegar uns co-curos Um pouquinho Só pegar a minha Pra pegar a minha Pra pegar a minha Aqui Aqui ó Depois disso tem que Pra pegar a minha Aí ó Quando eu ficar de noite Vai poder pegar a minha Não, tem que pegar o gol de cálice Depois de pegar o gol de cálice Tem que juntar os dois Aí depois juntando os dois Tem que gerar uma dimensão Do catagulho Derrotar o catagulho Pegar a chave E abrir lá E abrir a porta Pra ele fazer uma Pra poder Pra poder Pra você pegar o V4 Tem que tá de noite De Inclua cheia Não, só tá de noite Não, só tá de noite Não, só tá de noite Lembrei Sim, e aí Então como é que vai fazer? Só tá de noite Aí eu faço o que Pra poder pegar? Eu tenho que conversar Lá com a pedra Lá com a pedra Como que eu faço? Como que eu faço? Tem que tá de noite Tem que ser Lá com a barca Não, mas eu tenho Eu tenho que ir lá na árvore Lá é? É na árvore Primeiro você tem que falar Com a pedra A pedra Vai te falar Os locais Que você tem que ir Pedra sagrada Aí ela fala Pra ir pra onde? Dá pra aquela A árvore, né? Cadê? Players Telefone Level throat Money Mas tá atrás de De Consegui pegar a raid A gente tá atrás do carro Todo mundo O server inteiro A gente tá atrás de Noite Entendeu? Mano Oi Alguém vem aí Tô com duas frutas Eu vim com uma Grubble Quase dois milhões Ô Ô Ô Ô Ô Vitor A missão Que é pra morrer Pro Ah A missão É pra morrer Eu sou Reaper É da Yama Pra morrer É da Tuxita É da Yama Tuxita É Tuxita Tem que matar Big Mom E você vai lá Pra ele do céu Foi isso que eu fiz Não Você tem que matar Big Mom E ele foi Morrer Pra aquele bicho Lá Não Não Tem 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 Elite Tem Elite Tem Elite Tem Elite Tem Elite Descreve no canal Deixa o like e compartilha Compartilha Eu volto quando tiver eu posso Tô terminando de comer um negócio Ai ai Meu servidor tem um cara com cálice de chocolate Pegaram o cálice Aqui no meu servidor tem um cara com um servidor público Mas ele é da marinha Corrido Corrido brotão O flash 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 Espera o lixo Pegaram cálice Não Não Por que tá tudo branco então Hã? Por que tá tudo branco Hã? 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 Uf Hã? 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 Dito Hã? as frutas vai vim os caraca aí, tudo mexe velho que eu liminizo tira esse mistela do script da cara comusão cruel vou fazer mais do mesmo aqui só porque não tem nada pra fazer joguei o boi como que eu minimizo o script pois é tá vazando alguma coisa? relaxe sim o 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 oi sei lá não tô pra em que o 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 se ele voar eu vou matar se ele voar eu vou matar se ele voar eu vou matar o o o biel biel zingo o 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 roblox roblox não gosta disso quem disse que roblox não gosta disso ele gosta sim se você gastar dinheiro no site ele não gosta é inscrito e gastar dinheiro no roblox é igual eu vou adicionar aqui você manda meu nick o 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 vai pagar ele não tem raio aí quem que vai pagar aí vocês fazem vem quem vocês vai pagar e não entre no lugar do outro porque isso é feio não é então ninguém vai entrar no lugar pode se preocupar pode ficar despreocupado pode sair lá trocar lá com ele agora eu não tenho não mano eu não tenho dinheiro não mano se a gente tiver chip aí o primeiro é o direito porque tem muita gente que não tá despertado assim alguém pode sair desse lado esquerdo aí que eu vou começar a rádio sem ser do lado esquerdo deixa eu falar pode eu vou começar aqui lado esquerdo viu aí normal aí qual é a fruta é tem que ser fruta a partir de um milhão fruta a partir de um milhão pode jogar também ryan lembrando que o lembrando quem paga raid é quem paga raid é jogar automaticamente viu quem paga raid sempre joga e paga raid sempre joga viu quem paga raid sempre joga viu quem paga raid paga raid sempre joga mas não vou pegar uma água daí para poder dar fruta para pagar raio cara eu tenho sim sim calmo calmo tempo tem um menino aí o menino aí tem ó ó é o deixa eu ver é o o satis é o site do eu queria eu queria falar para dar meu servo para colocar pessoa que só quer fazer raio de jogo morreu eu tenho que tiver Aprender aí vou trailer para jogar e eu tenho muita gente dá muita gente é muito eu pago uma dor no máximo sim como é que tá indo aí como é que tá indo aí o site site como é que tá indo aí não tem mais tipo como assim não tem mais tipo aí foi aí então é rapaziada não tem que pegar outro caso e sei que tem ideia aí tem eu tenho vem cá vem cá tem bagulho aqui já tem o que é eu tenho 10 aqui eu tô assim do diabo calma aí como assim calma aí calma aí ó eu tô eu tô acabando aqui eu tô acabando uma raiva eu tô acabando só fazer uma raiva aqui então matou matou bichinho aqui é melhor espera aí eu pô espera aí eu espero aí eu espero aí eu quero esperar porque tipo se for pegar cálice tá ligado deixa que eu vou cuidar dessa parte ali é isso aí mesmo porque tipo é mais tipo é o certo é tipo eu tá com cálice para poder pagar raio para todo mundo aqui da live não pode aqui é limitado só dá para jogar da slide sim aí aí comprei que eu tenho que a mão de conta foi e para quem é que eu não vou lá para nada é mas também moleque é a ver a atenção aí sem briga, sem briga rapaziada mano porque que tem um cara morrido e ta querendo ir PVP com os outros pedindo pra morrer mesmo sem briga rapaziada não vai, vamo atrás de cálice rapaziada todo mundo se movimentar e atrás de cálice no instante pega o cara de 14M no instante 2 anos a menina é trocar a menina é trocar tem treta rapaziada tem treta não precisa falar isso não é muita gente deve ta lotado esse é um microfife eu to aqui na rádio com o Flera daqui a pouco eu vou por que eu não escuro já mataram o Jabo eu sou em um server não eu dou quick pra quem puder conseguir pagar vocês já mataram o o Lirx aqui é o Jabo quem tiver bagulha eu nem to ai no servidor 1h19 ainda só queria o link ta no ta aqui puxa o link ta no ali bate papo pé larga bate papo é muita coisa muita mensagem ei 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 eu quero despertar eu quero despertar eu quero despertar triste velho eu já peguei uns 30 vai dele quem ta matando oi quem ta matando o diabo eu dou a suta você tem um microchip eu não tenho eu vou pegar agora calma ai ou vem um diabo vem um diabo rapazada só vou atender o começo eu te dou uma quake ou os trinco já hum se você vai correr em barato você chegou perfeito tá precisando uma raiva cara até agora tem que ser uma culpa acima de 1 milhão é é tem que ser de 1 milhão ah então eu vou ter que dar a quake ou assim então eu dou um dia leva um tiro se quer hum 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 vin hum 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 a vó já sabe mãe a vó a vó já sabe que ele foi preso não você é a outra não 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 nem peguei cálice peguei cálice peguei cálice pegou é muita gente deus lá velho louco boa sim tô aqui tô aqui cadê tô aqui conseguiu cálice alguém eu peguei eu peguei pegou cálice quem pegou público eu vou pegar o boy o cara que tava pagando o cara que tava pagando a gente tinha a minha amizade é só entrar no servidor eu tô matando o diabo aquele servidor privado roubou oi gente é sabe a missão da cor 7 katana lá eu já peguei ela é um bicho que um bicho roxinho na moral velho é vários vários várias aí eles já termina eu ainda tô mais chato até agora eu não achei nenhum na ilha da perto eu tô ainda atrás desse negócio tem que ficar procurando já eu já fiz tudo das missão só é bem chato mesmo já pegou ela já peguei já tem ela é muito boa muito boa eu queria que eu queria pagar o negócio aí eu queria ver o negócio do cara que já pegou a do o alcatrã tem como os dois bichinhos roxo pelo raio da observação tem 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 fica aqui vermelho vermelho normal mesmo queria falar mara assim quando você chega perto do bicho vai ter uma bolinha roxa assim nele tá ligado eu rodei a ilha inteira até agora não achei nenhum aqui não é em todas ele que tem aleatório ó aquela missão da sou a última da torcida tem que fazer o que aquela eu sou eu acho que tem que eu acho que tem que eu acho que é ela mata ela daí você vai lá para um negócio lá e mata os bichos lá é que eu sei caraca petro ainda tá no cérebro tem algumas ilhas que não vai você vai ter bonequinho roxo né ela tá notado é aleatório às vezes pode tem que você tem que em todas até ver tá lotado mesmo bom eu sei que na torta ou não tem público aqui não tem como que eu caí do server para eu poder entrar duas horas que eu tô mandando desligar é duas horas o coitado que eu faço para deixar alto alto farm de bagulho rante lá e mãe eu tô caindo do bagulho velho aqui na porta tá o tempo já tô matando já eu tava dando demais escrabe metal peguei um escrabe o cara que pegou do alcatana bom tá bom 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 então eu tipo eu tô matando bichinho aqui da da primeira ilha eles vão responder eu vou ter que matar de novo ele já não vou nascer mais é bom tu é bom tu esperar porque quando eu fiz isso eu não sabia mas às vezes ele pode responder com a bolinha roxa então espera eles vê se não tiver com bolinha roxa daí tu pode fazer ó tem um ó eles estão com a bolinha roxa aqui ó vou matar ele de novo nossa velho tá piada que é louco mesmo velho tá louco mas é só brincadeira é só o teste é só o teste responde no discord mano o foda é porque já acabou os negócio da light do da dog tá ligado aí agora tem que fazer outra a segunda vez que eu matei eles já não tô esperando mais com a bolinha roxa agora você pode ir para outra ilha procurar mais é é é é é é é é não vai ter mesmo mais é é é é é eu é eu 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 2 ó mano a única coisa que eu quero cara falta o caras pra eu poder por comprar chip mano eu acho que é a máxima velho o revamp dela ficou mais ou menos velho autécara pra você comprar o chip aham só o coras mano a minha conta principal já tem uns concorrentes mano ô ô ô vitin 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 Alguém sabe como é que faz pra deixar farmar no Elite Hunter? É auto farm Aí eu marco o Elite Hunter É, só eu marcar Aí eu boto auto farm Aí não, não, aquilo vai lá pro outro canto Tá indo lá pro inferno da pedra É auto Elite Hunter Ah, tá indo lá pro inferno da pedra Ah, isso é só da hora, velho Aqui tem o item pra pegar o cálice Não, pra pegar o cálice do cacau É o que? De cocô Quem tem o cálice, quem tem coisa de cocô Quem tem 10 Quero ficar aqui que eu consigo Eu quero farmar Elite Hunter E um E uma coisa E um cálice É Alguém tem os colegas de cocô? Eu já tenho, só falta o cálice Só falta isso Oh, alguém me ajuda por favor Quem tem o cara, eu tô com o cálice Não mata, velho Mano, quem mata ele é o cara Quero colocar pra poder colocar Eu quero colocar o coisa por aqui Pra poder ficar farmando o coisa pra nós Quem mata o cara é 100% Filho da puta Então vai, me ajuda Tô fugindo Fala o nome dele Hoje vai, fora Eu quero colocar a Elite Hunter, mano Não tô achando mais não É o Hipnode O cara lá tem amizade Me ajuda Por favor Mãe ignorou Tá tentando matar você? Você tá Eu faço tudo Eu faço tudo Ei, tem como colocar Eu consigo através de Bonnie Eu consigo através de Bonnie Colocar Pegar o cálice Não, né? Tá bom O pessoal tá dizendo aqui Não é em todas as igrejas que tem as pessoas de bolinha roxar não, mano Tô muito cego, né? Eu passei, né? Eu não vi não Pô, tô vendo Autofarm Pô, não tem não Acessório que fecha Agontal, normal Fazer fruto Falta 3 cocô pra mim Elite Bode Nossa, eu só tenho 5 cacau Não quero isso aqui não Eu já tenho 10, eu já tenho esse cacau Já tô em 10 10 minutos pra palizar a loja Se você ganhar, sei lá, uma fruta boa, eu vou comprar Nossa, velho Mano, valeu par de vales 5 milhões Eu fiz muito, tive que fazer um montão de coisa pra pegar essa dog away que não vou trocar Só vou trocar na próxima atualização, não quero nem saber Desgraça, velho Não tá dando mais pra poder ajudar a despertar a molde por conta que precisa do coisa Eu sou uma anta Eu com barco rápido, pegando o barco antigo Boa Essa atualização Tá tendo a... 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 O alíquim da molde Tem como trocar a porra Eu não sou o único que usa script Tem como trocar a porra da... Espertar a graça do Dragon Botei script agora, viu, meu mano? Que é só pra poder pegar aqui o... Ah, as coisas que dá essência, essas paradas assim, os bondes Tem que ter um microchip da dog away que eu não vou falar, pô, eu não vou falar, não vou cair nessa, pô, tô acordado aqui ainda, eu tô acordado, eu tô dormindo, é foda, é foda, é foda, é foda Pegar a raça, é verdade, tem que pegar a raça, né, véi? Tem que deixar o bicho farmando cálice, pô, pra nós que o foco é o cálice Cê precisa dar força pra pagar a raça Olha, dei uma rando aqui, se alguém quiser, ai, se demais Eu vou, eu tô dizendo, pô, eu vou conseguir pegar o negócio, nem que seja assim, mas não, nem que seja no script É o quê? Eu tô no 5 barra 5 Só é hoje que eu vou usar script, pô, nunca mais vou usar script, além de hoje, só hoje Ganho que tá dando pra escutar não, véi Só não usa script porque o arsutis morreu Cê já tem um microchip pra comprar? Cê já tem um microchip pra comprar? Onde você vai fazer? Porque tá um negócio aqui, né Dou sim, dou fruta Eu tenho um pouco a fruta pra doar, na verdade, nem tenho quando doar a fruta Porque eu nem fruta a tempo, que eu dei tudo pra poder pegar algumas coisinhas na... Da rádio de esmortes Cê já deu tarde? Oi? Até quando você se transforma da dança Ali o par de vale 5 milhões, véi 5 milhões? 5? 5? 5 milhões Rapazada, vamos bater 3k de bizu, vamos compartilhar pra geral Opa, Fire E aí, Lox? Baratinho 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 Oi script que tá aqui farmando bone, para de matar os caras rapidinho, só vou matar os com a bolinha roxa, véi, na humildade Você quer que eu pare, pô? É, só vou matar os caras com a bolinha roxa aqui da missão Você quer que eu fique com a bolinha roxa? Você quer que eu fique com a bolinha roxa? Ah, eu não vou nem parar de farmar depois dessa daí Rapazada, vamos pegar Rapazada, vamos pegar 30 pessoas simultaneamente Rapazada, vamos Compartir O novo Fé, mano É o que tem duas bolas vermelhas também? Ah, não Não, não, aí foi pá, eu tô Aí não Pô, as caras já tá dando de beta, né, na moral Aí, aí, você já tá dando de doido Aí de novo, ele quer a bolinha roxa Aí de novo Aí já não fui eu não, foi outro cara aí Aí, aí outro cara também quer a bolinha É dois agora, meu Deus, Florel Eu não sei se eu vou mostrar o tio Vai ter nada, vai ter nada